Ah, foi Butch Bowers, foi ele, o pai do garoto que você diz que é o maior valentão da escola. O pai é um cocô e um filho é um peidinho. Tem garotos na escola que dizem que o pai de Henry é doido. Eu disse para ele, acho que eu estava no quarto ano na época, o bastante já, para ser agredido por Henry Bowers mais de uma vez. E agora que penso no assunto, a maior parte dos termos pejorativos para negro que ouvi sair no primeiro dos lábios de Henry Bowers, entre o primeiro e o quarto ano. Bem, vou te contar, disse ele. A ideia de que Butch Bowers é louco não deve estar muito errada. As pessoas diziam que ele nunca foi o mesmo depois que voltou do Pacífico. Ele foi fuzileiro na guerra. O xerife o prendeu e Butch ficou gritando que era armação e que eram todos uns amantes de crioulos. Ah, ele ia processar todo mundo. Acho que fez uma lista que iria daqui até a rua Wichham. Duvido que tivesse uma única cueca sem um furo no traseiro. Mas ele ia me processar. Ia processar o xerife Sullivan, a cidade de Derry, o condado de Penobscot e Deus sabe quem mais. Quanto ao que aconteceu depois, bem, não posso jurar que seja verdade, mas foi assim que eu vi de Dewey Conroy. Dewey disse que o xerife foi ver Butch na cadeia em Bangor. E o xerife Sullivan disse, está na hora de você calar a boca e ouvir Butch. Aquele cara negro, ele não quer fazer denúncia, não quer mandar você para Shaw's Rank, só quer que o valor das galinhas dele seja pago. Ele acha que duzentos dólares bastam. Butch diz para o xerife para enfiar os duzentos dólares onde o sol não brilha. E o xerife Sullivan diz para Butch, tem uma mina de calcário em shank e em uns dois anos sua língua fica verde como picolé de limão. Pode escolher. Dois anos quebrando calcário ou duzentos dólares. O que você acha? Nenhum júri no Maine vai me condenar, diz Butch. Não, por matar galinhas de um crioulo. Sei disso, disse Sullivan. Então por que diabos estamos tragarelando? Pergunta Butch. É melhor você acordar, Butch. Não vão prender você por causa das galinhas, mas vão prender pela suástica que você pintou na porta depois de matar elas. Bem, Dewey disse que o queixo de Butch praticamente caiu e Sullivan foi embora para deixar que ele pensasse no assunto. Três dias depois, Butch falou para o irmão, o que morreu congelado dois anos depois, quando saiu para caçar bêbado para vender o Mercury novo, que Butch tinha comprado com o dinheiro da dispensa militar e que ele adorava. Assim, recebi meus duzentos dólares e Butch jurou que ia acabar comigo. Ele saiu por aí dizendo isso para os amigos. Acabei encontrando-o uma tarde. Ele tinha comprado um Ford de antes da guerra para substituir o Merck e eu estava com minha picape. Eu fechei na rua Itran, perto do pátio de trens, e saí com meu rifle Winchester. — Se acontecer qualquer incêndio na minha propriedade, um negro furioso vai atrás de você com essa arma, chefe. Eu disse para ele. — Você não pode falar comigo assim, crioulo — disse ele, e estava quase gritando, parecendo alguma coisa entre furioso e apavorado. — Você não pode falar com nenhum homem branco assim, não um preto como você. — Bem, eu estava cansado daquilo tudo, Mike, e sabia que se não o assustasse de vez naquele momento, jamais ficaria livre dele. Não tinha ninguém por perto. Enfiei uma das mãos naquele Ford e o peguei pelo cabelo, encostei a coronha da arma na fivela do cinto e levei o cano até debaixo do queixo dele. Eu disse, — Na próxima vez que você me chamar de crioulo ou preto, seu cérebro vai escorrer da lâmpada do carro. E acredite, Butch, qualquer incêndio que me atingir veio atrás de você. Posso ir atrás de sua esposa e de seu moleque e de seu irmão inútil também. Cansei. Nessa hora, ele começou mesmo a chorar. — E nunca vi uma coisa tão feia na minha vida. — Olha só a que ponto as coisas chegaram, diz ele, quando um cri, quando um pré, quando um cara pode colocar uma arma na cabeça de um trabalhador em plena luz do dia, no meio da rua. — É o mundo. Deve estar virando o próprio inferno, quando uma coisa assim pode acontecer. Eu concordei. — Mas isso não importa agora. Tudo que importa é, temos um acordo ou você quer ver se consegue aprender a respirar pela testa? — Ele concordou que tínhamos um acordo, e foi a última vez que tive problema com Butch Bowers, com exceção talvez de quando seu cachorro, Mr. Chips, morreu. — Não tenho provas de que foi coisa do Bowers. Chip pode ter só comido veneno. — Desde aquele dia, fomos deixados em paz para seguir nossa vida. E quando olho para trás, não tem muita coisa de que me arrependa. Temos uma boa vida aqui, e se há noites em que sonho com aquele incêndio, bem. Ninguém consegue viver uma vida normal sem ter alguns pesadelos. 28 de fevereiro de 1985 Há dias me sentei para escrever a história do incêndio no Black Spot, que meu pai me contou, mas ainda não cheguei lá. Acho que é no livro Senhor dos Anéis que um dos personagens diz que um caminho leva a outro, que você podia começar em um caminho que levava a um lugar tão fantástico quanto os degraus da sua casa, que levava a calçada, e de lá você podia seguir. — Bem, para qualquer lugar. É igual com histórias. Uma leva a outra, a outra e a outra. Talvez elas sigam na direção que você pretendia, e talvez não. Talvez, no final, seja a voz que conta a história que importa mais do que as próprias histórias. É da voz dele que me lembro. Certamente. A voz do meu pai, baixa e lenta, e a forma como ele às vezes dava risadinhas ou gargalhadas altas, as pausas para acender o cachimbo ou assoar o nariz, ou ir pegar uma lata de narraganset. Nada ganset, como ele chamava, na geladeira. Aquela voz que para mim é como a voz de todas as vozes, a voz de todos os anos, a verdadeira voz deste lugar. Uma voz que não está em nenhuma das entrevistas de Ives e em nenhuma das pobres histórias desta cidade, e nem em nenhuma das minhas fitas. A voz do meu pai. Agora são vinte e duas horas. A biblioteca fechou uma hora atrás e uma tempestade está começando lá fora. Consigo ouvir partículas de gelo batendo nas janelas daqui e no corredor de vidro, que leva à biblioteca infantil. Consigo ouvir também outros sons, estalos baixos e baques fora do círculo de luz em que estou sentado, escrevendo nas folhas amarelas pautadas de um bloco. São só os sons de um prédio velho? Eu digo para mim mesmo, mas fico em dúvida. Assim como fico em dúvida se em algum lugar lá fora, na tempestade, há um palhaço vendendo balões hoje? Bem, não importa. Acho que finalmente encontrei o caminho da história final do meu pai. Ouvia no quarto de hospital dele seis semanas antes de ele morrer. Fui vê-lo com minha mãe todas as tardes depois da escola e sozinho todas as noites. Minha mãe tinha que ficar cuidando da casa, mas insistia para que eu fosse. E eu ia de bicicleta. Ela não me deixava pegar carona nem mesmo quatro anos após o fim dos assassinatos. Foram seis semanas difíceis para um garoto de apenas quinze anos. Eu amava meu pai, mas passei a odiar aquelas visitas noturnas e vê-lo murchar e encolher, ver as marcas da dor se espalhando e se aprofundando no rosto dele. Às vezes ele chorava, embora tentasse não chorar. E ao voltar para casa já estava escurecendo e eu pensava no verão de 1958. Ficava com medo de olhar para trás, porque o palhaço poderia estar lá, ou o lobisomem, ou a múmia de bem, ou o meu pássaro. Mas eu tinha mais medo de que, independente da forma que a coisa assumisse, ela aparecesse com o rosto destruído pelo câncer do meu pai. Portanto, eu pedalava o mais rápido que conseguisse, apesar da força dos batimentos do meu coração no peito, e chegava em casa roborizado, com os cabelos suados e sem fôlego. E minha mãe dizia, — Por que você pedala tão rápido, Mike? Vai acabar ficando doente? E eu dizia, — Quero voltar a tempo de ajudar nas tarefas. Ela me dava um abraço, um beijo e me dizia que eu era um bom garoto. Com a passagem do tempo, as coisas chegaram a um ponto em que eu mal conseguia pensar em coisas para conversar com ele. Enquanto ia pedalando até a cidade, ficava procurando assuntos para conversa, com medo do momento em que nós dois ficaríamos sem ter o que dizer. A morte lenta dele me assustava e enfurecia, mas também me envergonhava. Eu achava na época, e acho agora, que quando um homem ou uma mulher morre, o processo deveria ser rápido. O câncer estava fazendo mais do que o matando, estava degradando, diminuindo. Nunca falávamos do câncer, e em alguns daqueles silêncios eu pensava que devíamos falar, que não haveria mais nada e ficaríamos presos a isso como crianças, sem lugar para sentar na dança das cadeiras quando a música para. E eu ficaria quase desesperado, tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa, para dizer, para que não precisássemos reconhecer a coisa que agora estava destruindo meu pai. Meu pai, que uma vez segurou o Butch Bowers pelo cabelo e enfiou o rifle debaixo do queixo dele, para ser deixado em paz, seríamos forçados a falar disso, e se fôssemos, eu choraria. Não conseguiria evitar. E aos quinze anos, acho que a ideia de chorar em frente ao meu pai me assustava e me perturbava mais do que qualquer outra coisa. Foi durante uma dessas pausas intermináveis e apavorantes que perguntei a ele de novo sobre o incêndio no black spot. Ele estava bastante dopado naquela noite, porque a dor era forte e ele resvalava entre a consciência e a inconsciência. E às vezes falando claramente, às vezes falando naquela língua exótica que chamo de lama do sono. Às vezes eu sabia que ele estava falando comigo, mas em outras ocasiões ele parecia me confundir com o irmão, Phil. Perguntei a ele sobre o black spot sem motivo particular. Foi só uma coisa que apareceu na minha cabeça e resolvi aproveitar. Os olhos ganharam foco e ele sorriu um pouco. Você nunca se esqueceu disso, né, Mike? Não, senhor, eu disse, e apesar de não ter pensado no assunto durante três anos ou mais, acrescentei o que ele às vezes dizia. Nunca saiu da minha mente. Ah, vou contar para você agora, disse ele. Quinze anos é idade suficiente. Eu acho e sua mãe não está aqui para me impedir. Além do mais, você precisa saber. Acho que uma coisa assim só poderia ter acontecido em Derry. E você também precisa saber disso para poder tomar cuidado. As condições para essas coisas sempre pareceram certas aqui. Você toma cuidado, não toma, Mike? Sim, senhor, eu disse. Que bom, disse ele e recostou a cabeça no travesseiro. Muito bom. Pensei que ele fosse cochilar de novo, pois seus olhos haviam se fechado. Mas ele começou a falar. Quando eu estava na base do exército, aqui em 1929 e 1930, disse ele, havia um clube de suboficiais lá em cima da colina, onde agora fica a faculdade comunitária de Derry. Ficava bem atrás do PX, onde era possível comprar um maço de Luck Strike Greens por sete centavos. O clube de suboficiais era só um grande galpão de aço corrugado, mas tinha um arrumado bem por dentro, com tapetes no chão, mesas ao longo das paredes, uma jukebox e dava para tomar refrigerante no fim de semana, se você fosse branco, claro. Tinha uma banda tocando quase todos os sábados à noite e era um ótimo local para se ir. Só vendiam refrigerantes no bar, por ser época da lei seca, mas diziam que dava para conseguir bebidas mais fortes, se você quisesse, e se tivesse uma estrelinha verde em sua identidade militar. Era como um sinal secreto. Em geral, só cerveja caseira, mas nos fins de semana dava para conseguir coisa mais forte, se você fosse branco. Nós, os garotos da companhia E, não tínhamos permissão para chegar nem perto, é claro. Nós íamos para a cidade se tivéssemos um passe para a noite. Naqueles dias, Derry ainda era uma cidadezinha madeireira e havia oito ou dez bares, a maioria em uma parte da cidade, chamada Meio Acre do Inferno. Não eram espiquises, bares clandestinos, esse era um nome grandioso demais para eles, era o que as pessoas chamavam de porcos cegos, e era bem isso mesmo, porque a maioria dos frequentadores agia como porcos quando estava lá, e estavam praticamente cegos quando saíam. O xerife sabia, e os policiais sabiam, mas eram lugares que passavam a noite lotados, do mesmo jeito que nos anos 1890. Imagino que mãos eram molhadas, mas talvez nem tantas, e não com tanto dinheiro quanto era de se imaginar. Em Derry, as pessoas tinham o hábito de olhar para o outro lado. Alguns serviam bebidas fortes, assim como cerveja, e por tudo que ouviu que se podia conseguir na cidade, era dez vezes melhor do que o uísque vagabundo e o gin de fundo de quintal, que havia no bar dos subalternos brancos nas noites de sexta e sábado. A bebida dos bares da cidade vinha do Canadá, em caminhões de madeira, e a maioria das garrafas continha o que o rótulo dizia. As bebidas boas eram caras, mas havia bastante da vagabunda, e ela podia te deixar de ressaca, mas não matava, e se você ficasse mesmo cego, a cegueira não durava. Em qualquer noite comum era preciso baixar a cabeça quando as garrafas começavam a voar. Havia o Nance, o Paradise, e o Olis Spa, Silver Dollar, e um bar, o Powderhorn, onde as pessoas davam para arrumar uma prostituta. A dava para pegar mulher em qualquer porco, não era preciso nem se esforçar muito. Havia muitas que queriam descobrir se o gosto do pão preto era diferente. Mas, para garotos como eu, Trevor Dawson e Carl Rune, meus amigos naquela época, a ideia de comprar uma prostituta, uma prostituta branca, era uma coisa que exigia reflexão. Como falei, ele estava muito dopado naquela noite. Acho que jamais teria dito nada daquilo, não para o filho de 15 anos, se não fosse isso. Bem, não demorou para um representante da Câmara Municipal aparecer querendo ver o Major Fuller. Ele disse que queria falar sobre alguns problemas entre o povo da cidade e os homens alistados, preocupações do eleitorado e questões de propriedade. Mas o que ele queria mesmo que Fuller soubesse estava, claro, como uma vidraça. Eles não queriam crioulos do exército nos porcos, incomodando mulheres brancas e tomando bebidas ilegais em um bar onde apenas homens brancos deviam estar tomando bebidas ilegais. Tudo isso era uma piada, claro. A essência das mulheres brancas com quem eles estavam tão preocupados era um bando de escória frequentadora de bares. E quanto a atrapalhar os homens, bem, só posso dizer que nunca vi um integrante da Câmara Municipal de Derry no Silver Dollar, nem no Powderhorn. Os homens que bebiam naquelas pocilgas eram lenhadores com enormes jaquetas xadrez vermelhas e pretas, cicatrizes e feridas nas mãos, alguns sem um dedo ou um olho, todos sem quase todos os dentes, todos com cheiro de madeira, serragem e seiva. Eles usavam calças verdes de flanela e botas verdes de borracha e espalhavam neve pelo chão até ficar coberto e preto. Tinha um cheiro forte. Mike andava com força e falava com força. Eram fortes. Fui ao Wallace Spa uma noite e vinha um cara rasgar a manga da camisa fazendo queda de braço com o outro. A camisa não simplesmente rasgou. Você deve pensar que é isso que quero dizer, mas não é. A manga da camisa do sujeito praticamente explodiu. Ela saltou do braço em pedaços de trapos e todos gritaram e aplaudiram. Alguém bateu nas minhas costas e disse, e isso é que se chama de peido de queda de braço, cara preta? O que estou dizendo é que se os homens quinham aqueles porcos cegos nas noites de sexta e sábado, quando saíam do bosque para tomar uísque e comer mulheres em vez de buracos na madeira preenchidos com banha, se aqueles homens não nos quisessem lá, eles teriam jogado a gente no meio da rua. Mas o fato, Mike, era que eles pareciam não ligar nada para a gente. Um deles me chamou de um lado uma noite e ele tinha um metro e oitenta bem alto para aqueles dias e estava caindo de bêbado e tinha cheiro de um cesto de pêssegos que ficou num canto por mais de um mês. Se ele tivesse tirado as roupas, acho que elas ficariam de pé sozinhas. Ele olha para mim e diz, cara, vou fazer uma pergunta. — Você é um negro? — Isso mesmo, eu digo. — Comment ça va? — diz ele em um francês do vale do rio Saint-Jean, que parece quase dialeto cajum, e dá um sorriso tão grande que vi todos os quatro dentes dele. — Eu sabia que você era. — Sabia. — Ei! — Vi num livro uma vez. — Tinha os mesmos. E como não conseguiu pensar em como dizer o que tinha em mente, ele estica a mão e bate na minha boca. — Lábios grossos, eu digo. — É, é — diz ele rindo como uma criança. — Lábios grossos. — É, é — lábios grossos. — Vou te pagar uma cerveja. — Eu vou. — Pode pagar, eu digo, sem querer irritá-lo. Ele riu disso também e bateu nas minhas costas, quase me derrubando de cara no chão, e foi até o balcão de madeira do bar, onde devia haver uns setenta homens e quinze mulheres aglomerados. — Preciso de duas cervejas antes de derrubar essa pocilga, grita ele para o barman, que era um cara grande, com o nariz quebrado, chamado Romeu Dupré. — Uma para mim e uma por l'homme avec le pelèvre. — E todos morreram de rir disso, mas não de uma maneira cruel, Mike. Ele pega as cervejas, me dá a mim e diz. — Qual é seu nome? — Não quero te chamar de lábios grossos. — Não soa bem. — William Hanlon, eu digo. — A sua saúde. — William Hanlon, diz ele. — Não, a sua saúde, eu digo. — Você é o primeiro homem branco a me pagar uma bebida. E era verdade. Assim, bebemos as cervejas, depois tomamos mais duas e ele diz. — Tem certeza de que você é um negro? Fora os lábios e pé, você parece um homem branco com pele marrom. Meu pai começou a gargalhar depois de contar isso e eu também ri. Ele riu tanto que o estômago começou a doer e ele o segurou fazendo uma careta, olhando para cima e mordendo o lábio inferior. — Quer que eu chame a enfermeira, papai? Aí eu perguntei alarmado. — Não, não, vou ficar bem. — A pior coisa disso, Mike, é que você não pode nem mais rir quando sente vontade. E são bem poucas vezes. Fiquei em silêncio por alguns momentos e agora percebo que foi a única vez que chegamos perto de conversar sobre o que estava matando-o. Talvez tivesse sido melhor, melhor para nós dois, se tivéssemos falado mais. Ele tomou um gole de água e prosseguiu. Enfim, não eram as poucas mulheres que iam aos porcos e não eram os lenhadores que formavam a clientela principal que queriam que deixássemos de ir lá. Eram os cinco velhos da Câmara Municipal que estavam ofendidos. Ele e os dez que existiam por trás deles, a linha velha de Derry, sabe? Nenhum deles jamais tinha colocado o pé dentro do Paradise ou do Olhos Spa. Eles enchiam a cara no Country Club, que ficava em Derry Heights, na época, mas queriam ter certeza de que nenhuma das mulheres da Escória, que frequentava os bares, nem os lenhadores, fossem contaminados pelos negros da Companhia E. Então o Major Fuller diz, — Eu nunca quis eles aqui. Fico pensando que foi um descuido e que eles vão voltar para o sul ou, quem sabe, para Nova Jersey. — Não é problema meu, diz o velho. Acho que o nome dele era Miller. — O pai de Sally Miller? — perguntei assustado. — Sally Miller era da mesma turma de ensino médio que eu. — Meu pai deu um sorriso torto e amargo. Não devia ser o tio dela. — O pai de Sally Miller estava na faculdade, em outra cidade, mas se ele estivesse em Derry, estaria presente, eu acho, junto do irmão. E se você estiver querendo saber o quanto essa parte da história é verdade, só posso dizer que essa conversa foi repetida para mim por Trevor Dawson. que estava esfregando o piso na sala do oficial naquele dia e ouviu tudo. — Para onde o governo manda os rapazes pretos é problema seu, não meu, diz Miller para o Major Fuller. — Meu problema é o local para onde vocês estão deixando eles irem na sexta e no sábado à noite. Se eles continuarem a fazer baderna na cidade, vai haver confusão. — Temos a legião nesta cidade, sabe? — Bem, estou em uma situação complicada aqui, Sr. Miller, diz ele. — Não posso deixar que eles bebam no clube dos subalternos. Não só é contra o regulamento que os negros bebam com os brancos, mas eles também não poderiam. É um clube de subalternos, entende? — Todos os garotos negros são apenas soldados. — Isso também não é problema meu. Apenas acredito que você vá cuidar do assunto. A responsabilidade acompanha a patente e ele sai andando. Philly resolveu o problema. A base aérea de Derry ocupava uma área enorme de terra naqueles dias, apesar de não ter muita coisa nela. Mais do que 100 acres, somando tudo. Ao norte, terminava atrás da West Broadway, onde uma espécie de cinturão verde foi plantado. O Black Spot ficava no local onde fica o Park Memorial agora. Era só um depósito de coisas confiscadas no começo de 1930, quando tudo isso aconteceu. Mas o Major Philly reuniu a Companhia E e disse que seria o nosso clube. Agiu como se fosse o Papai Noel e talvez até tenha se sentido assim ao dar um lugar para um bando de soldados negros. Mesmo não passando de um depósito, depois ele acrescentou, como se não fosse nada, que os porcos da cidade eram locais proibidos para nós. Houve muito ressentimento, mas o que podíamos fazer? Não tínhamos poder nenhum. Foi um sujeito jovem, um soldado chamado Dick Halloran, cozinheiro, quem sugeriu que poderíamos caprichar e deixar o local bem bonito. Foi o que fizemos. E conseguimos fazer um bom trabalho, considerando tudo. Na primeira vez que fomos até lá olhar, ficamos bem deprimidos. Era escuro e fedido, cheio de ferramentas velhas e caixas de papéis que mofaram. Só tinha duas janelinhas e não havia eletricidade. O chão era de terra. Carl Rooney riu de um jeito meio amargo, eu me lembro disso, e disse, o velho major, ele é um príncipe, né? Nos deu nosso próprio clube. Claro. E George Branagh, que também morreu no incêndio daquele outono, disse, é, é um tremendo buraco negro, é mesmo. E foi disso que veio o nome. Mas Halloran nos motivou. Halloran, Carl e eu. Mas acho que Deus vai nos perdoar pelo que fizemos, porque ele sabe que não tínhamos ideia do que ia acontecer. Depois de um tempo, o resto do pessoal foi ajudar. Com a maior parte de Derry proibida para nós, não havia muito mais o que fazer. Martelamos, pregamos e limpamos. Trevi Dawson era um bom carpinteiro e nos mostrou como fazer mais janelas nas laterais. E Halloran e Snopes conseguiam, em algum lugar, vidraças de cores diferentes, uma mistura entre vidro de cristal colorido e do tipo que vê na janela das igrejas. — Onde você arrumou isso? Perguntei a ele. — Halloran era o mais velho de nós, tinha uns quarenta e dois anos. Velho o bastante para quase todos nós o chamarmos de vovô Snopes. Ele enfiou um camel na boca e me deu uma piscadela. — Peguei emprestado, diz ele, e não quis dizer mais nada. O lugar foi ficando bom e, no meio do verão, já estávamos usando. Trevi Dawson e alguns outros dividiram a parte de trás e montaram uma pequena cozinha. Só uma grelha e duas fritadeiras, para podermos comer hambúrguer com batatas fritas, se quiséssemos. Havia um bar em um dos lados, mas só com refrigerantes e bebidas, como Virgin Mary ou um Bloody Mary sem álcool. Porra, nós sabíamos nosso lugar. Não tinham nos ensinado. Se quiséssemos encher a cara, faríamos escondido. O chão ainda era de terra, mas deixávamos ele bem lisinho. Trevi e vovô Snopes arrumaram uma fiação elétrica. Mais coisa emprestada, imagino. Em julho, dava para ir lá em qualquer noite de sábado, se sentar e tomar um refrigerante e comer um hambúrguer ou um cachorro quente com repolho. Era bom. O local nunca foi terminado. Ainda estávamos ajeitando quando o fogo destruiu. Passou a ser uma espécie de hobby, ou uma forma de desprezar Führer e Miller e a Câmara Municipal. Mas acho que soubemos que o local era nosso, quando Eve, Maciaslin e eu penduramos uma placa um dia que dizia The Black Spot, e logo abaixo, companhia e convidados, como se fosse um clube exclusivo, sabe? O local ficou tão bom que os garotos brancos começaram a reclamar, e num piscar de olhos o clube dos brancos estava mais arrumado do que nunca. Estava acrescentando uma sala especial e um pequeno café. Parecia que eles queriam competir, mas era uma competição da qual não queríamos participar. Meu pai sorriu para mim do leito de hospital. Éramos jovens, exceto por Snopesy, mas não éramos bobos. Sabíamos que os brancos deixavam que a gente apostasse corrida com eles, mas se começasse a parecer que nós íamos ganhar, alguém aparecia para quebrar nossas pernas, para não conseguimos mais correr. Nós tínhamos o que queríamos, e isso bastava. Mas então, aconteceu uma coisa. Ele ficou em silêncio, com a testa franzida. — O que foi, papai? — Descobrimos que tínhamos uma banda de jazz bem boa, disse ele lentamente. Martin de Verrault, que era cabo, tocava bateria. Ace Stevenson tocava corneta, vovô Snopes tocava piano bem direitinho. Não era ótimo, mas não era ruim. Tinha outro cara que tocava clarineta, e George Branok tocava saxofone. Alguns outros participavam de vez em quando, tocando violão, gaita ou berimbau de boca, ou mesmo um pente com papel manteiga por cima. Isso não aconteceu tudo de uma vez, entenda bem. Mas no final de agosto, havia um grupo bem animado de jazz, tocando nas noites de sexta e sábado, no Black Spot. O grupo foi ficando cada vez melhor com a proximidade do outono. E apesar de nunca se tornarem ótimos, não quero que você tenha essa ideia, eles tocavam de uma maneira diferente, mais animada, que... Ele balançou a mão, magrela, acima da coberta. Eles eram destemidos, eu sugeri sorrindo. Isso mesmo, exclamou ele, sorrindo para mim. Você entendeu? Eles eram destemidos. E, de repente, as pessoas da cidade começaram a ir para o nosso clube. Até mesmo alguns dos soldados brancos da base chegou ao ponto do local ficar lotado todos os fins de semana. Isso não aconteceu de repente. A princípio, os rostos brancos pareciam pontinhos de sal em um pote de pimenta, mas mais e mais vieram com o tempo. Quando os brancos apareceram, foi esse o momento em que nos esquecemos de tomar cuidado. Eles traziam bebida em sacos pardos. A maioria da melhor qualidade, que fazia as bebidas dos porcos na cidade parecer refrigerante. Estou falando de bebida do Country Club, Mike. Bebida de gente rica, Chivas, Glenn Fidish, o tipo de champanhe que serviam para passageiros de primeira classe em navios transatlânticos, Champers, era como alguns chamavam. Devíamos ter encontrado uma forma de acabar com aquilo, mas não sabíamos como. Eles eram a cidade, porra. Eles eram brancos. E, como falei, éramos jovens e sentimos orgulho do que tínhamos feito e subestimávamos o quanto as coisas podiam ficar ruins. Todos sabíamos que Miller e os amigos deviam saber o que estava acontecendo, mas acho que nenhum de nós percebia que a situação estava deixando todos loucos. E quero dizer isso mesmo, loucos. Eles estavam em suas velhas casas vitorianas, na West Broadway, a menos de 400 metros de onde nós estávamos, ouvindo coisas como o Alt Hagar Blues e Digging My Potatoes. Isso era ruim, saber que os jovens deles também estavam lá, junto dos negros. Isso deve ter sido bem pior, porque não eram só os lenhadores e a escória feminina que estava indo para lá quando setembro virou outubro. Passou a ser um evento na cidade. Os jovens iam beber e dançar ao som da banda de jazz sem nome até que chegava uma hora da madrugada, a hora de fechar. E as pessoas não iam só de Derry, iam de Bangor e Newport e Heaven e Cleves Mill e Old Town e das redondezas. Dava para ver garotos de fraternidade da Universidade do Maine e de Orono dançando com as namoradas. E quando a banda aprendeu a tocar uma versão ragtime de The Main Stain Song quase derrubar o telhado, é claro que era um clube de soldados, ao menos tecnicamente, e não aberto a civis que não eram convidados. Mas, na verdade, Mike, abrimos a porta às 19 horas e deixávamos aberto até a uma. No meio de outubro, chegou um ponto em que, se você fosse para a pista de dança e encostava em seis pessoas, ao mesmo tempo, não havia espaço para dançar, então você tinha que ficar lá, de pé, e se contorcer. Mas, se alguém se importava, nunca ouviu reclamar. A meia-noite era como um vagão de carga vazio se balançando nos trilhos do trem em alta velocidade. Ele fez uma pausa, tomou outro gole de água e prosseguiu. Seus olhos agora estavam iluminados. Bem, bem, Filler colocaria um ponto final naquilo, mais cedo ou mais tarde. Se tivesse sido mais cedo, bem menos pessoas teriam morrido. Tudo o que ele precisava fazer era enviar à polícia militar e mandar confiscar todas as garrafas de bebida que as pessoas levavam. Isso teria sido o suficiente? Bem, o que ele queria, na verdade. Teria fechado o local de vez. Alguns teriam que ir para a corte marcial e alguns seriam presos em rai e o resto seria transferido. Mas Filler foi lento. Acho que ele estava com medo da mesma coisa que alguns de nós. de que alguns cidadãos fossem se enfurecer. Miller não tinha voltado para vê-lo e acho que o major Filler devia estar com medo de ir para a cidade ver Miller. Ele falava com pompa. O Filler, mas era durão e corajoso, como uma água viva. Então, em vez de a coisa terminar de uma forma armada que teria deixado pelo menos todos os que morreram queimados naquela noite, vivos, a legião da decência acabou com tudo. Eles foram usando os lençóis brancos no começo de novembro e fizeram um churrasco. Ele ficou em silêncio de novo, sem beber água desta vez, só olhando mal-humorado para o canto do quarto enquanto um sino baixo soou do lado de fora, e uma enfermeira passou pela porta aberta com as solas do sapato chiando no linoleo. Eu consegui ouvir uma TV em algum lugar. Um rádio em outro. Lembro que consegui ouvir o vento soprando do lado de fora, assobiando na lateral do prédio. E, apesar de ser agosto, o vento fazia um som frio. Não queria nem saber se Ken's Hundred, na televisão, nem no Four Seasons, cantando Walk Like a Man, no rádio. Alguns chegaram pelo cinturão verde entre a base e a West Broadway, retomou ele. Devem ter se reunido na casa de alguém por lá, talvez no porão, para vestir os lençóis e para fazer as tochas que usaram. Eu soube que os outros entraram direto na base pela estrada Reed Line, que era o caminho principal. Ouvi, não vou dizer onde, que chegaram em um automóvel pacar, novinho em folha, vestidos com os lençóis brancos e com chapéus brancos, de gobelém, no colo e tochas no chão. As tochas eram tacos de beisebol Louis Schluger, com grandes pedaços de estopa presos nas partes mais grossas, com elásticos vermelhos, do tipo que as damas usavam para fechar compotas. Havia uma guarita onde a estrada Hedrey Road bifurcava e levava a base, e o oficial responsável deixou o pacar passar direto. Era uma noite de sábado, e o local estava lotado, na maior animação. Devia ir a ter umas duzentas pessoas ali, talvez trezentas, e logo chegaram aqueles homens brancos, seis ou oito no pacar verde, e mais chegando pelas árvores, que ficavam entre a base e as casas bacanas, na West Broadway. Eles não eram jovens, ao menos a maioria. E às vezes me pergunto quantos casos de angina e úlceras estouradas aconteceram no dia seguinte. Espero que muitos. Aqueles putos sorrateiros imundos e assassinos. O pacar estacionou na colina e piscou os faróis duas vezes. Quatro homens saíram e se juntaram ao resto. Alguns tinham latas de dois galões de gasolina, do tipo que dava para comprar em postos naquela época. Todos carregavam tochas. Um ficou atrás do volante, no pacar. Miller tinha um pacar, sabe? Tinha mesmo. Verde. Eles se reuniram atrás do black spot e encharcaram as tochas de gasolina. Talvez só quisessem nos assustar. Ouvi o contrário, mas também ouvi isso. Prefiro acreditar que a intenção era essa, porque mesmo agora não sinto tanta raiva a ponto de querer acreditar no pior. Pode ter sido que a gasolina escorreu até a base de algumas tochas e, quando eles as acenderam, os que estavam com elas entraram em pânico e jogaram de qualquer jeito para se livrar delas. Seja como for, aquela noite negra de novembro estava, de repente, iluminada de tochas. Alguns as estavam segurando alto e balançando, com pedaços ardentes de estopa caindo do alto. Alguns estavam gargalhando. Mas, como digo, alguns as jogaram pelas janelas dos fundos, no que era nossa cozinha. O local estava em chamas em um minuto e meio. Os homens do lado de fora estavam usando os capuzes pontudos. Alguns estavam cantarolando, saiam crioulo, saiam crioulo, saiam crioulo. Talvez alguns estivessem cantarolando para nos assustar, mas prefiro acreditar que a maioria estava tentando nos avisar, assim como prefiro acreditar que talvez as tochas que foram parar na cozinha tenham sido por acidente. De qualquer forma, não importava muito. A banda estava tocando mais alto do que um apito de fábrica. Todo mundo estava dançando e se divertindo. Ninguém lá dentro sabia que havia alguma coisa errada. Até Gary McCreel, que era ajudante de cozinheiro naquela noite, abrir a porta da cozinha e quase ser queimado vivo. A chama chegar a três metros e queimar a jaqueta dele. Queimaram também quase todo o cabelo. Eu estava sentado na metade da parede leste com Trevi Dawson e Dick Halloran na hora, e a princípio achei que o fogão a gás tinha explodido. Eu mal tinha ficado de pé quando fui derrubado pelas pessoas correndo para a porta. Umas vinte passaram correndo por cima de mim, e acho que foi a única vez durante o acontecimento em que senti medo de verdade. Eu consegui ouvir as pessoas gritando e dizendo umas para as outras que elas tinham que sair, que o local estava pegando fogo. Mas cada vez que eu tentava me levantar, alguém pisava em mim e me derrubava. Alguém apoiou o sapatão na minha nuca e via estrelas. Meu nariz foi esmagado no chão liso. Inspirei terra e comecei a tossir e espirrar ao mesmo tempo. Outra pessoa pisou na minha lombar. Senti um salto de mulher se enfiar entre as minhas nádegas. E, filho, nunca quero outro enema de meia bunda daqueles. Se a traseira da minha calça cá que tivesse rasgado, e eu estaria sangrando até hoje. Parece engraçado agora, mas eu quase morri naquela correria. Fui golpeado, pisado, maltratado, esmagado e chutado em tantas partes que não conseguia andar no dia seguinte. Eu estava gritando, mas nenhuma daquelas pessoas de pé me ouviu ou prestou atenção. Foi Trevi quem me salvou. Vi a mão grande marrom dele na minha frente e agarrei como um homem se afogando, se agarra em uma boia. Eu o segurei, ele me puxou e comecei a me levantar. O pé de alguém atingiu a lateral do meu pescoço, bem aqui. Ele massageou a área onde o maxilar sobe em direção à orelha. E eu a senti. E doeu tanto que acho que desmaiei por um minuto, mas não soltei a mão de Trevi e ele não soltou a minha. Fiquei de pé quando a parede que colocamos entre o salão e a cozinha caiu. Ela fez um barulho alto, o barulho que uma poça de gasolina faz quando você bota fogo nela. E eu a vi subir em um monte de faíscas e vi pessoas correndo para sair do caminho na hora que ela caiu. Algumas conseguiram, outras não. Um dos nossos caras, acho que deve ter sido Hort Sartóris, ficou preso debaixo dela. E só por um segundo vi suas mãos debaixo dos carvões em brasa, abrindo e fechando. Tinha uma garota branca, com pouco mais de vinte anos, com a parte de trás do vestido em chamas. Ela estava com um universitário e ouvia gritando para ele, implorando que ele a ajudasse. Ele deu dois tapas nas chamas e saiu correndo com o resto. Ela ficou gritando enquanto o vestido queimava ao redor do corpo dela. Parecia um inferno, onde antes era a cozinha. As chamas eram tão intensas que não dava para olhar para elas. O calor era de um forno, Mike, torrando a gente. Dava para ver a pele ficando brilhosa. Dava para sentir os pelos no nariz ficando queimados. — Temos que sair daqui! — grita Trevi. E começa a me arrastar ao lado da parede. — Vem! Naquela hora, Dick Halohan o segura. Ele não podia ter mais de dezenove anos. E seus olhos estavam do tamanho de bolas de bilhar. Mas ele manteve a calma melhor do que nós. Ele salvou nossas vidas. — Não por aí! — grita ele. — Por aqui! — e apontou na direção do palco. Na direção do fogo. — Você está louco? — gritou Trevor. Ele tinha uma voz grave e alta, mas mal dava para ouvi-lo. Em meio ao fogo e às pessoas gritando. — Morra se quiser. Mas eu e o Willi vamos sair. Ele ainda estava me segurando pela mão e começou a me puxar para a porta de novo, apesar de haver tantas pessoas ao redor que eu não conseguia ver nada. Eu teria ido com ele. Estava tão em choque que não sabia que lado era a direita e que lado era a esquerda. Só sabia que não queria assar como um peru humano. Dick segurou Trevor pelo cabelo com o máximo de força que conseguiu e, quando Trevor se virou, Dick deu um tapa na cara dele. Eu me lembro de ver a cabeça de Trevor bater na parede e de pensar que Dick tinha ficado louco. Em seguida, ele gritou na cara de Trevor. — Se você for por ali, vai morrer. Eles bloquearam aquela porta, negão. — Você não sabe — gritou Trevor para ele e ouviu um estrondo alto como uma bombinha. Só que era o calor explodindo, a bateria de Marte de Verrô. O fogo estava se espalhando pelas vigas acima e o óleo no chão estava se incendiando. — Eu sei — gritou Dick em resposta. — Eu sei. Ele segurou minha outra mão e por um minuto me senti como a corda em um cabo de guerra. Mas Trevor deu uma boa olhada na porta e seguiu o caminho indicado por Dick, que nos levou até uma janela e pegou uma cadeira para quebrá-la. Mas, antes de jogá-lo, o calor fez a vidra se explodir. Ele segurou Trevor Dawson pelo traseiro da calça e o levantou. — Sobe — grita ele. — Sobe, filho da puta. E Trevor subiu e passou de cabeça pela janela. Ele me empurrou em seguida e eu subi. Segurei as laterais da janela e dei impulso. Fiquei com um monte de bolhas nas palmas das mãos no dia seguinte. A madeira já estava soltando fumaça. Caí de cabeça. E se Trevor não tivesse me segurado, eu poderia ter quebrado o pescoço. Nos viramos e vimos o que parecia ser o pior pesadelo do mundo. — Mike — aquela janela era um quadrado amarelo e ardente de luz. Chamas subiam pelo telhado de metal em vários pontos. Conseguimos ouvir as pessoas gritando lá dentro. Vi duas mãos marrons acenando na frente do fogo. As mãos de Dick — Trevor Dawson fez pezinho com as mãos — e enfiei o braço pela janela e agarrei Dick. Quando peguei o peso dele, minha barriga bateu na lateral do prédio e tive a sensação de encostar a barriga num fogão que está começando a ficar quente de verdade. O rosto de Dick apareceu e, por alguns segundos, pensei que não íamos conseguir puxá-lo. Ele tinha inspirado fumaça e estava quase desmaiando. Seus lábios estavam rachados, as costas da camisa soltavam fumaça e eu quase soltei porque consegui sentir o cheiro das pessoas pegando fogo lá dentro. Ouvi pessoas dizerem que o cheiro é como de costelinhas de porco na churrasqueira, mas não é assim. É mais parecido com o que acontece às vezes depois de castrarem cavalos. Fazem uma fogueira enorme e jogam toda aquela merda nela. E quando o fogo fica bem quente, você ouve as bolas de cavalo estourando como castanhas. E é esse o cheiro de pessoas sendo cozidas ainda de roupas. Consegui sentir esse cheiro e soube que não poderia suportar por muito tempo. Então dei um puxão forte e Dick saiu pela janela. Ele tinha perdido um dos sapatos. Caí das mãos de Trevi e me esborrachei. Dick caiu em cima de mim e estou aqui para contar que a cabeça daquele negão era dura. Fiquei quase completamente sem fôlego e continuei deitado no chão por alguns segundos, rolando e segurando a barriga. Em pouco tempo consegui ficar de joelhos e depois de pé e vi várias formas correndo na direção do cinturão verde. A princípio eu pensei que fossem fantasmas, mas vi os sapatos deles. Aquelas alturas já estavam tão claras ao redor do black spot que parecia pleno dia. Vi sapatos e entendi que eram homens vestindo lençóis. Um deles tinha ficado um pouco para trás e vi. Ele parou de falar e lambeu os lábios. — O que o senhor viu, papai? Eu perguntei. — Deixa para lá, disse ele. — Me dá a minha água, Mike. Eu dei. Ele tomou quase tudo e teve um acesso de tosse. Uma enfermeira que estava passando olhou para dentro e disse. — Precisa de alguma coisa, Sr. Hanlon? — De uns intestinos novos, disse meu pai. — Tem algum por aí? Roda. Ela deu um sorriso, nervoso, indecisa e seguiu em frente. Meu pai me entregou o copo e coloquei-o de volta na mesa. — Demora mais tempo contando do que lembrando, disse ele. — Você vai encher meu copo antes de ir embora? — Claro, pai. Essa história vai te dar pesadelos, Mike. Abri a boca para mentir, mas pensei melhor e acho que agora, que se eu tivesse mentido, ele teria parado na mesma hora. Ele já estava meio fora de si, mas talvez nem tanto. — Acho que vai, eu disse. — Não é uma coisa tão ruim, disse ele. Nos pesadelos podemos pensar no pior. É para isso que eles servem, eu acho. Ele esticou a mão, eu a segurei e ficamos de mãos dadas enquanto ele terminava. Olhei ao redor, a tempo de ver Trev e Dick indo para a frente do galpão. E corri atrás deles, ainda tentando recuperar o fôlego. Havia umas quarenta, cinquenta pessoas lá, algumas chorando, algumas vomitando, algumas gritando, algumas fazendo tudo isso ao mesmo tempo, ao que parecia. Outras estavam deitadas na grama, desmaiadas por causa da fumaça. A porta estava fechada e ouvimos pessoas gritando do outro lado, gritando para que as deixassem sair, pelo amor de Deus, que elas estavam pegando fogo. Era a única porta, exceto pela que havia na cozinha, que levava as áreas das latas de lixo. Para entrar, você empurrava a porta. Para sair, tinha que puxar. Algumas pessoas tinham saído, mas então o resto começou a se amontoar em volta da porta e empurrar. A porta travou. Quem estava atrás ficava empurrando para a frente, para fugir do fogo, e todo mundo ficou preso. Quem estava na frente foi esmagado. Não tinha como abrir em aquela porta com todo o peso de quem estava atrás. Eles estavam ali, presos, e o fogo ardia. Foi Trevi Dawson que deu um jeito para que só oitenta morressem, em vez de cem ou duzentos. E o que ele ganhou pelo que fez não foi uma medalha, mas dois anos na prisão de Raya. Naquele exato momento, um grande caminhão de carga parou, e quem estava no volante, se não meu velho amigo sargento Wilson, o cara que era dono de todos os buracos da base. Ele sai e começa a gritar ordens que não faziam muito sentido, e que as pessoas também não conseguiam ouvir. Trevi segurou meu braço e corremos até ele. Eu tinha me perdido de Dick Halloran, e só ouvi no dia seguinte. Sargento, preciso usar seu caminhão, grita Trevi na frente dele. Sai do meu caminho, crioulo, diz Wilson e o empurra. Em seguida, começa a gritar toda aquela merda confusa de novo. Ninguém estava prestando atenção nele, e ele não continuou por muito tempo, porque Trevor Dawson apareceu como um palhaço de mola em uma caixa e deu um soco nele. Trevi era capaz de bater com muita força, e em qualquer outro dia, o sujeito teria ficado derrubado. Mas aquele maldito tinha a cabeça dura, ele ficou de pé com sangue pingando da boca e do nariz, e disse, vou te matar por isso. Bem, Trevi deu um soco na barriga dele com o máximo de força que conseguiu, e quando ele se dobrou, juntei minhas mãos e bati na nuca dele com o máximo de força que eu consegui. Foi uma coisa covarde bater em um homem por trás daquele jeito, mas momentos desesperados pedem medidas desesperadas. E eu estaria mentindo, Mike, se dissesse que bater naquele filha da puta imundo não me deu um pouco de prazer. Ele caiu como um boi atingido por uma machadinha. Trevi correu para o caminhão, ligou o motor e dirigiu de forma a deixá-lo de frente para o black spot, mas à esquerda da porta. Ele passou a primeira, apertou o acelerador e ali fomos nós. Cuidado, eu gritei para as pessoas ao redor. Cuidado com o caminhão. Elas se espalharam como aves. E por milagre, Trevi não atropelou ninguém. Ele acertou a lateral do prédio a uns 50 quilômetros e bateu com o rosto com força no volante. Vi o sangue voar do nariz quando ele balançou a cabeça. Ele deu ré, recuou 50 metros e bateu de novo com o caminhão. Paul, o black spot não passava de metal corrugado. E aquele segundo golpe funcionou. A lateral toda daquele forno caiu e as chamas saíram com tudo. Como qualquer coisa ainda podia estar viva lá dentro, eu não sei, mas ali estava. Pessoas bem mais fortes do que você acreditaria, Mike. E se você não acredita, dá uma olhada em mim, escorregando do mundo pendurado pelas unhas. Aquele lugar era uma fornalha derretendo. Era um inferno de chamas e fumaça, mas as pessoas saíram correndo de lá em uma torrente irregular. Havia tantas que Trevi nem ousou dar ré no caminhão de novo, por medo de atropelar algumas. Assim ele saiu e voltou correndo até mim, deixando onde estava. Ficamos ali, vendo o final. Nem cinco minutos tinham se passado, mas parecia uma eternidade. Os últimos dez ou quinze que saíram estavam pegando fogo. As pessoas o seguraram e começaram a rolá-los no chão, tentando apagar as chamas. Ao olhar para dentro, dava para ver outras pessoas tentando sair, e sabíamos que elas nunca conseguiriam. Trevi segurou minha mão e eu segurei a dele com o dobro de força. Ficamos de mãos dadas, como você e eu agora, Mike. Ele com o nariz quebrado e sangue escorrendo pelo rosto, e olhos inchados, e nós dois vendo as pessoas. Elas eram os verdadeiros fantasmas que vimos naquela noite. Nada além de espectros no formato de homens e mulheres naquele incêndio, andando em direção à abertura que Trevi abriu com o caminhão do sargento Wilson. Algumas estavam com os braços esticados, como se esperassem que alguém a salvasse. Outras simplesmente andavam, mas não pareciam chegar a lugar nenhum. As roupas estavam em chamas, os rostos estavam derretendo, e uma após outra elas caíram, e você, de repente, não as via mais. A última foi uma mulher. O vestido dela tinha queimado o todo, e ela estava de combinação, estava queimando como uma vela. Ela pareceu olhar diretamente para mim no final e vi que as pálpebras estavam pegando fogo. Quando ela caiu, tinha acabado. O lugar todo ardeu em um pilar de fogo. Quando os carros de bombeiro da base e mais dois do quartel da rua Man chegaram, o local já estava completamente em chamas. Esse foi o incêndio do Black Spot, Mike. Ele terminou de beber a água e me entregou o copo para que eu enchesse no bebedor do corredor. Acho que você vai fazer xixi na cama hoje, Mike. Beijei a bochecha dele e saí para o corredor para encher o copo. Quando voltei, ele estava ficando inconsciente de novo, com olhos vidrados e contemplativos. Quando coloquei o copo na mesa da cabeceira, ele murmurou um obrigado que mal conseguia entender. Olhei para o west clock da mesa e vi que eram quase vinte horas. Hora de eu voltar para casa. Eu me inclinei para dar um beijo nele, mas acabei me ouvindo sussurrar. O que o senhor viu? Os olhos dele, que agora estavam fechados, mal se viraram na direção do som da minha voz. Ele talvez soubesse que era eu, ou talvez tenha acreditado estar ouvindo a voz de seus próprios pensamentos. — Hã? A coisa que o senhor viu? Eu sussurrei. Eu não queria ouvir, mas precisava ouvir. Eu estava com calor e com frio, com olhos ardendo, mãos congelando. Mas eu tinha que ouvir. Assim como acho que a esposa de Lotte precisou se virar e ver a destruição de Sodoma. — Foi um pássaro, disse ele, por cima dos últimos homens que corriam. Um falcão, talvez. O que chamam de gavião. Mas era grande. Nunca contei para ninguém. Teriam me internado. Aquele pássaro devia ter uns dezoito metros de envergadura. Era do tamanho de um Mitsubishi A6M0. Mas eu vi, vi os olhos dele, e acho que ele me viu. A cabeça dele pendeu para o lado, na direção da janela, onde a escuridão se aproximava. Ele desceu e pegou o último homem. Pegou pelo lençol, foi, e ouvi as asas daquele pássaro. O som era como fogo. E ele pairou. E eu pensei. — Pássaros não conseguem pairar? Mas esse conseguia. — Por quê? — Por quê? Ele ficou em silêncio. — Por quê, papai? Eu sussurrei. — Por que ele conseguiu pairar? — Ele não pairou, disse ele. — Fiquei em silêncio, achando que ele tinha adormecido de verdade agora. Nunca senti tanto medo na vida, porque quatro anos antes eu vi aquele pássaro. De alguma forma, de alguma maneira inimaginável, eu quase tinha esquecido aquele pesadelo. Foi meu pai quem o trouxe de volta. — Ele não pairou, disse ele. — Ele flutuou. Ele flutuou. Havia um monte de balões amarrados em cada ase e ele flutuou. Meu pai adormeceu. 1º de março de 1985 Voltou. Agora eu sei. Vou esperar, mas sei no coração. Não sei se consigo suportar. Quando criança, consegui lidar com a situação. Mas crianças são diferentes. De uma forma essencial, é diferente. Escrevi aquilo tudo ontem à noite em uma espécie de frenesi. Não que eu pudesse ter voltado para casa. Derry está envolto em uma camada grossa de gelo. E apesar de o sol ter saído esta manhã, nada se move. Escrevi até bem depois das três horas da madrugada, empunhando a caneta cada vez mais rápido, tentando botar tudo para fora. Eu tinha me esquecido de ter visto o pássaro gigante quando tinha onze anos. Foi a história do meu pai que trouxe a lembrança. E nunca mais esqueci nenhuma parte. De certa forma, acho que foi o presente final dele para mim. Um presente terrível, você poderia dizer, mas maravilhoso à sua maneira. Dormi bem onde eu estava. Com a cabeça nos braços, o caderno e a caneta sobre a mesa à minha frente. Acordei hoje de manhã com a bunda dormente e as costas doendo, mas me sentindo livre, de certa forma, purificado daquela velha história. E então vi que tive companhia à noite, enquanto dormia. As marcas, secando e virando leves impressões de lama, levavam da porta da frente da biblioteca, que eu tranquei, eu sempre a tranco, até a mesa onde eu dormi. Não havia marca saindo da biblioteca. Fosse o que fosse, foi até mim, à noite, deixou o seu talismã e simplesmente desapareceu. Preso à minha lâmpada de leitura, vi um único balão, cheio de hélio, flutuando no sol da manhã que entrava por uma das janelas altas. Nele havia uma imagem do meu rosto, sem os olhos, com sangue escorrendo nas órbitas, um grito distorcendo a boca na superfície fina e emborrachada do balão. Olhei para isso e gritei. O grito ecoou pela biblioteca e ecoou de volta, vibrando da escada circular de ferro que levava as estantes. O balão estourou com um estrondo. PASTA 12 PARTE 3 ADULTOS Não faz você querer ir para casa agora? Não faz você querer ir para casa? Todas as crianças de Deus ficam cansadas quando perambulam. Não faz você querer ir para casa? Não faz você querer ir para casa? Joyce Saltz CAPÍTULO 10 O REENCONTRO 1 Bill Denbrook pega um táxi. O telefone estava tocando, fazendo-o acordar e sair de um sono profundo demais para ter sonhos. Ele tateou em busca do aparelho sem abrir os olhos, sem despertar completamente. Se tivesse parado de tocar naquele momento, ele teria adormecido, na mesma hora, sem dificuldade. Teria adormecido com a mesma simplicidade e facilidade com que descia pelos morros cobertos de neve do Parque Macarron, com o trenó portátil. Você corria com o trenó, se jogava em cima dele e descia no que parecia a velocidade do som. Não dava para fazer isso sendo adulto, machucava demais as bolas. Seus dedos passearam pelo disco do telefone, escorregaram, subiram de novo. Ele tinha uma leve premonição de que seria Mike Hanlon. Mike Hanlon ligando de Derry, dizendo que ele tinha que voltar. Dizendo que ele tinha que lembrar. Dizendo que eles tinham feito uma promessa. Que Stan e Iuris tinham cortado as palmas das mãos deles com o pedaço de garrafa de coca. E eles prometeram. Só que tudo isso já tinha acontecido. Ele tinha chegado tarde na noite anterior, pouco depois das dezoito horas. Ele achava que, como foi a última ligação da lista de Mike, todos os outros já deviam ter chegado em horários variados. Alguns talvez tivessem até passado a maior parte do dia ali. Ele mesmo não tinha visto nenhum deles. Nem sentia pressa de ver. Ele apenas chegou. Fez o check-in, subiu para o quarto, pediu comida do serviço de quarto, que depois de ser vida ele descobriu que não conseguia comer. Caiu na cama e dormiu sem sonhar até aquele momento. Piu abriu um dos olhos e procurou o telefone. O fone caiu da mesa e ele tateou enquanto abriu o outro olho. Sentia-se totalmente vazio, dentro da cabeça, totalmente desligado, funcionando à base de pilhas. Ele acabou conseguindo pegar o aparelho. Apoiou-se em um cotovelo e colocou o fone no ouvido. Alô? Bill? Era a voz de Mike Hanlon? Nisso, pelo menos, ele acertou. Na semana anterior, ele nem se lembrava de Mike. E agora uma única palavra bastara para identificá-lo. Era um tanto maravilhoso, mas de uma maneira gorenta. — Oi, Mike. Acordei você, é? — É, acordou. Não tem problema. Na parede acima da TV havia um quadro horrível de lagosteiros, de capas de chuva e chapéus amarelos, puxando redes de lagostas. Ao olhar, Bill se lembrou de onde estava. No Derry Town House, na rua Upper Man, oitocentos metros acima e do outro lado da rua, ficava o Parque Bassey, a Ponte do Beijo, o canal. — Que horas são, Mike? — Quinze para as dez. — De que dia? — Dia trinta. Mike pareceu achar engraçado. — Tá, tudo bem. — Marquei um encontro, disse Mike. Ele parecia tímido agora. — É? Bill tirou as pernas de cima da cama. — Todos vieram? — Todos menos Stan Yuris, disse Mike. Agora havia alguma coisa na voz dele que Bill não conseguiu interpretar. — Beve foi a última. Ela chegou tarde da noite ontem. — Por que você diz última, Mike? Stan pode chegar hoje. — Bill, Stan está morto. — O quê? Como? O avião dele? — Nada do tipo, disse Mike. — Olha, se não fizer diferença para você, acho que é melhor esperar até nos juntarmos. Seria melhor se eu pudesse contar para todo mundo ao mesmo tempo. — Tem a ver com isto? — É, acho que tem. — Mike fez uma pausa breve. Tenho certeza de que tem. Bill sentiu o peso familiar do medo envolver seu coração de novo. Seria uma coisa com a qual dava para se acostumar tão rápido? Ou era algo que ele tinha carregado consigo, sem sentir, nem pensar sobre, como acontecia com o fato inevitável de sua própria morte? E ele esticou a mão para pegar um cigarro, acendeu e soprou o fósforo na primeira tragada. — Ninguém se encontrou ontem? — Não, acho que não. — E você ainda não viu nenhum de nós? — Não, só falei por telefone. — Tudo bem? — disse ele. — Onde vai ser o encontro? — Lembra onde era a velha siderúrgica? — Na estrada Pasture. — Claro. — Você está atrasado, amigão. Agora é a estrada Mall. Temos o terceiro maior shopping do estado lá. Quarenta e oito lojas diferentes, sob o mesmo teto, para sua conveniência. — Parece bem americano mesmo. — Bill? — O quê? — Cê está bem? — Estou. Mas seu coração estava batendo rápido demais. A ponta do cigarro estava tremendo um pouco. Ele tinha gaguejado. Mike ouviu. Houve um momento de silêncio e Mike disse. — Depois do shopping, tem um restaurante chamado Jade do Oriente. Lá tem salas particulares para festas. Reservei uma ontem. Podemos ficar com ela a tarde toda, se quisermos. — Você acha que vai demorar tanto? — Não sei. — Um táxi vai saber chegar lá? — Claro. — Tudo bem, disse Bill. Ele escreveu o nome do restaurante no bloco, ao lado do telefone. — Por que lá? — Porque é novo, eu acho. Disse Mike lentamente. — Pareceu. — Sei lá. — Campo neutro? Sugeriu Bill. — É, acho que é isso. — A comida é boa? — Não sei. Disse Mike. Como é seu apetite? Bill soprou a fumaça e deu uma risadinha, que era uma parte e tosse. — Não tão bom, amigão. — É, disse Mike. — Entendo. — Meio-dia? — Mais pra perto de treze horas, eu acho. Vamos deixar Beverly roncar um pouco mais. Bill tragou o cigarro. — Ela está casada? Mike hesitou de novo. — Vamos saber de tudo mais tarde, disse ele. — É como quando você vai pra reunião do ensino médio dez anos depois, hein? Disse Bill. — Você descobre quem está gordo, quem ficou careca, quem tem filhos. — Eu queria que fosse assim, disse Mike. — É, eu também, Mike. Eu também. Ele desligou o telefone, tomou um longo banho e pediu um café da manhã, que não queria, e que só beliscou. — Não, seu apetite não andava mesmo muito bom. Bill ligou para a empresa de táxi Big Yellow Cab e pediu para ser buscado às doze e quarenta e cinco, pensando que quinze minutos seriam suficientes para ele chegar à Estrada Pasture, que era totalmente incapaz de pensar nela como estrada mal, mesmo quando viu o shopping. Mas subestimou o fluxo de trânsito na hora do almoço e o quanto Derry tinha crescido. Em 1958, era um vilarejo grande. Não mais do que isso, havia umas trinta mil pessoas dentro dos limites municipais de Derry e talvez mais sete mil nas cidadezinhas das Redondezas. Agora, ela tinha se tornado uma cidade, uma cidade pequena em comparação com os padrões de Londres e Nova York, mas que estava indo muito bem pelos padrões do Maine, onde Portland, a maior cidade do estado, mal passava de trezentas mil pessoas. Conforme o táxi descia lentamente à rua Maine — estamos sobre o canal agora, pensou Bill — não consigo vê-lo, mas está bem aqui, correndo no escuro — e virava na Center, seu primeiro pensamento foi bem previsível, o quanto tudo tinha mudado. Mas o pensamento previsível foi acompanhado de um grande desalento que ele jamais teria esperado. Ele se lembrava da infância ali como uma época temerosa e nervosa, não só por causa do verão de 1958, quando os sete encararam o terror, mas por causa da morte de George. — Pelo sonho profundo no qual os pais pareceram ter caído depois disso, pelas provocações constantes por causa da gagueira, por Bowers, Huggins e Chris indo sempre atrás deles depois da briga no Barrens. — Bowers, Huggins e Chris — meu Deus! — Bowers, Huggins e Chris — meu Deus! — E por uma sensação de que Derry era fria, de que Derry era dura, de que Derry estava cagando se qualquer um deles vivia ou morria, e muito menos se eles triunfariam sobre Pennywise e o palhaço. O povo de Derry vivia com Pennywise em todos os seus disfarces, havia muito tempo, e talvez, de alguma forma louca, tivesse até passado a compreendê-lo, a gostar dele, precisar dele, amá-lo, talvez. Sim, talvez isso também. Então por que esse desalento? Talvez só porque parecia uma mudança tão banal, ou talvez porque Derry parecia ter perdido sua cara essencial aos olhos dele. O cinema biju não existia mais e tinha sido substituído por um estacionamento. Só com autorização, dizia a placa acima da rampa. Infratores estarão sujeitos a reboque. A loja de sapatos The Show Boat e o restaurante Bailey's Lunch, que ficavam ao lado, também não existiam mais. Eles tinham sido substituídos por uma agência do Norton National Bank. Uma placa digital na frente da estrutura, sem graça de concreto, mostrava a hora e a temperatura. Nesta última, tanto em graus Fahrenheit, quanto em graus Celsius. A Central Street Drug, lar do Sr. Keene, local onde Bill conseguiu o remédio de asma de Ed, naquele dia, também não existia mais. A travessa Richard tinha se tornado um híbrido estranho, chamado mini-shopping. Ao olhar para lá, quando o táxi parou no sinal vermelho, Bill conseguiu ver uma loja de discos, uma loja de comida natural e uma loja de brinquedos e jogos, contudo, de Dungeons & Dragons em liquidação. O táxi deu uma arrancada e parou. — Vai demorar, disse o motorista. Eu queria que todos esses malditos bancos variassem os horários de almoço. Desculpe o vocabulário, se você for religioso. — Não tem problema, disse Bill. O céu estava nublado e agora algumas gotas de chuva bateram na janela do táxi. O rádio murmurou alguma coisa sobre um paciente que fugiu de alguma instituição mental e que era muito perigoso. Depois começou a falar sobre o Red Sox. Chuvas logo cedo, depois céu limpo. Quando Barry Manilow começou a gemer sobre Mandy, que vinha e se entregava sem pedir nada em troca, o taxista desligou o rádio. Quando eles surgiram? — O quê? — Os bancos. — Aham. — Ah, no final dos anos 1960. Começo dos 1970. Pelo menos a maioria, disse o motorista. Ele era um homem grande, com pescoço largo. Usava uma jaqueta xadrez vermelha e preta de caçador. Um boné laranja florescente estava enfiado em sua cabeça. Estava manchado de óleo de motor. Receberam uma grana de reforma urbana. Partilha de receitas é o nome que dão. E assim começaram a derrubar tudo. E os bancos chegaram. Acho que eram os únicos que poderiam vir. Diz muita coisa, não é? Reforma urbana, eles dizem. Merda pro jantar, eu digo. Desculpe o vocabulário se você for religioso. Teve muita falação dizendo que iam revitalizar o centro. É, revitalizaram muito bem. Derrubaram a maior parte das lojas antigas e construíram um monte de bancos e estacionamentos. E ainda não dá pra achar uma porra de vaga pra estacionar. Deviam pendurar a câmara municipal todinha pelo pinto. Exceto pela mulher Poloque. Ela devia ser pendurada pelas tetas. Pensando bem, acho que ela não tem tetas. É achatada como uma porra de tábua. Desculpe o vocabulário se você for religioso. Eu sou, disse Bill sorrindo. Então sai do meu táxi e vai pra porra da igreja, disse o motorista. E os dois caíram na gargalhada. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou Bill. A vida toda, nasci no Derry Home Hospital e vão enterrar as porras dos meus restos mortais no cemitério Mount Hope. Parece bom, disse Bill. Ah tá, disse o motorista. Ele limpou a garganta, abriu a janela e cuspiu uma bola de catarro grande, verde, amarelada, na chuva. A atitude dele, contraditória, mas um tanto atraente, um tanto mordaz, era de alegria sombria. O cara que pegar isso não vai precisar comprar porra de chicletes nenhum por uma semana. Desculpe o vocabulário se você for religioso. Nem tudo mudou, disse Bill. A fileira deprimente de bancos e estacionamentos estava ficando para trás conforme eles subiam a rua Center. Acima da colina e depois do First National, eles começaram a ganhar velocidade. O Aladdin ainda está no lugar. É, concordou o motorista, mas por pouco, os merdas tentaram derrubar ele também. Para fazer outro banco, perguntou Bill, em parte, achando graça por descobrir que outra parte dele estava horrorizada com a ideia. Ele não conseguia acreditar que qualquer pessoa em sã consciência iria querer derrubar aquele grandioso domo do prazer com o candelabro cintilante de vidro, as escadarias da direita e da esquerda que seguiam em curva até o balcão e a cortina monumental que não apenas se abria quando o filme começava, mas que subia em dobras mágicas, pregas e ondas, tudo iluminado em tons fabulosos de vermelho, azul, amarelo e verde, enquanto roldanas nas laterais do palco gemiam e estalavam. Não, Aladdin. Aquela parte chocada dele gritou. Como puderam pensar em derrubar o Aladdin para construir um banco? Ah, era isso mesmo. Um banco, disse o taxista. Você acertou-o na porra da mosca. Desculpe o vocabulário se você for religioso. Era o first merchant of Penobscot County que estava de olho no Aladdin. Queriam derrubar e levantar o que estavam chamando de complexo bancário. Conseguiam os papéis todos na Câmara Municipal e o Aladdin estava condenado. Mas um grupo formou um comitê, um pessoal que morava aqui há muito tempo, e fizeram abaixo-assinado, fizeram passeata, gritaram e acabaram conseguindo uma reunião com a Câmara. Hanlon expulsou aqueles babacas. O taxista parecia extremamente animado. Hanlon? Perguntou Bill, surpreso. Mike Hanlon? Isso aí, disse o motorista. Ele se virou rapidamente para olhar para Bill, mostrando um rosto redondo e ressecado, óculos de aro de chifre, com velhas manchas de tinta branca. Bibliotecário, sujeito negro. Conhece? Conhecia, disse Bill, lembrando-se de como conheceu o Mike em julho de 1958. Foi culpa de Bowers, Huggs e Chris? De novo, é claro. Bowers, Huggs e Chris. Adeus. Em cada virada, desempenhando seu papel, tentáculos involuntários, aproximando o sete, cada vez com mais força. Brincavamos juntos quando éramos crianças, antes de eu ir embora. Olha só, disse o motorista, essa porra de mundo é muito pequeno, desculpe o vocabulário se você for religioso, concluiu Bill por ele. Olha só, repetiu o taxista com tranquilidade. E ele seguiu em silêncio por um tempo até ele dizer. Mudou muito. Derry? Mas sim, muita coisa que ainda está aqui. O townhouse, onde peguei você. A torre de água no Parque Memorial. Se lembra daquele lugar, moço? Quando éramos crianças, achávamos que era assombrado. Lembro, sim, disse Bill. Olha, ali está o hospital. Reconhece? Eles estavam passando pelo Derry Home Hospital, à direita. Atrás dele, o Penob Scott corria em direção ao ponto de encontro com o Kanduskeg. Sob o céu chuvoso da primavera, o rio estava azul, acinzentado. O hospital de que Bill se lembrava, um prédio branco, com duas alas e três andares, ainda estava lá, mas agora estava cercado, diminuindo por um complexo de prédios, talvez uns dez. Ele conseguia ver um estacionamento à esquerda e parecia haver mais de quinhentos carros estacionados lá. Meu Deus, não é um hospital. É uma porra de campos de faculdade, exclamou Bill. O taxista gargalhou. Como não sou religioso, vou desculpar seu vocabulário. Verdade. É quase tão grande agora quanto a Easter Main em Bangor. Tem laboratórios de radiação, centros de terapia, 600 quartos e lavanderia própria. E só Deus sabe mais o quê. O velho hospital ainda está lá, mas é só parte administrativa agora. Bill teve uma estranha sensação dupla na mente, o tipo de sensação que ele se lembrava de ter tido na primeira vez que viu um filme em 3D, de tentar juntar duas imagens que não se encaixavam. Dava para enganar os olhos e o cérebro para que executassem o truque, ele lembrava, mas você tinha a chance de acabar com uma tremenda dor de cabeça. E ele conseguia sentir uma chegando agora. Nova Derry? Tudo bem. Mas a velha Derry ainda estava presente, como o prédio de madeira do Home Hospital. A velha Derry estava quase toda enterrada debaixo de construções novas. Mas seus olhos eram arrastados incontrolavelmente para ela, para procurá-la. O pátio de trens também deve ter sido destruído, não? Perguntou Bill. O motorista riu de novo, satisfeito. Para alguém que se mudou quando era criança, você tem boa memória? Moço. Bill pensou. Você devia ter me visto semana passada, meu amigo de vocabulário caprichado. Ainda está lá, mas não passa de ruínas e trilhos enferrujados agora? Os trens de carga nem param mais. Um cara queria comprar o terreno e montar um centro de entretenimento completo, com mini-golf, jaulas para rebater bolas de beisebol, campos de golfe, kart, fliperama, não sei mais o que, mas tem alguma confusão sobre quem é o dono do terreno agora? Acho que ele vai acabar conseguindo, porque é um cara persistente, mas agora está com processo nos tribunais. E o canal? Murmurou Bill quando eles saíram da rua Outer Center e entraram na Estrada Pasture, que, como o Mike disseram, agora tinha uma placa verde dizendo Estrada Mall. O canal ainda está no lugar? É, disse o motorista. Ele sempre vai ficar no mesmo lugar? Eu acho. Agora o Derry Mall estava à esquerda de Bill e, quando eles passaram, ele teve aquela estranha sensação dupla de novo. Quando eles eram crianças, aquilo tudo era um campo comprido e amplo, cheio de mato e enormes girassóis que marcavam o lado nordeste do Barrens. Atrás dele, a oeste, ficava o conjunto habitacional Old Cape. Ele conseguia se lembrar deles explorando esse campo, tomando cuidado para não cair no buraco aberto da siderúrgica Kitchener, que tinha explodido no domingo de Páscoa do ano de 1906. O campo era cheio de relíquias e eles a descobriram com interesse soleno de arqueólogos, explorando ruínas egípcias, tijolos, conchas, pedaços de ferro com parafusos enferrujados, pendurados, pedaços de vidro, garrafas cheias de gosma não identificada, com cheiro do pior veneno do mundo. Uma coisa ruim tinha acontecido perto dali, na cascalheira, perto do lixão, mas ele ainda não conseguia lembrar, só conseguia se lembrar de um nome, Patrick Humboldt, o que tinha alguma coisa a ver com uma geladeira, e alguma coisa relacionada a um pássaro que tinha perseguido Mike Hanlon, o que... Ele balançou a cabeça. Fragmentos, pedaços de palha ao vento, só isso. O campo não existia mais, assim como os restos da siderúrgica. Bill se lembrou, de repente, da grande chaminé, coberta de azulejos, escurecida por causa da fuligem. Nos três últimos metros, ela ficava no meio da grama, alta como um cano gigantesco. Eles conseguiram subir e andar em cima, com os braços esticados, como se estivessem na corda bamba, rindo. Ele balançou a cabeça, como se para afastar a miragem do shopping. Um aglomerado feio de prédios com placas que diziam Sears, JCPenney, Wool Words CVS, York's Stick House, Walden Books e dezenas de outras lojas. Havia caminhos pavimentados entrando e saindo de estacionamentos. O shopping não sumiu porque não era miragem. A siderúrgica Kirchner não existia mais, e o campo que cresceu ao redor das ruínas dela, também. O shopping era a realidade, não as lembranças. Mas, de alguma forma, ele não acreditava nisso. Aqui, moço, disse o taxista, ele parou no estacionamento de um prédio que parecia um grande pagode de plástico. Um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca, certo? Sem dúvida, disse Bill. Ele deu uma nota de cinco para o motorista. Fico com o troco. Que beleza, exclamou o motorista. Se precisar de alguém para te levar, liga para Big Yellow e pede pelo Dave. Me peça pelo nome. Vou pedir o sujeito religioso, disse Bill sorrindo. O que já escolheu o túmulo no Mount Hope? Isso mesmo, disse Dave rindo. Tenha um bom dia, moço. Você também, Dave. Ele ficou de pé na chuva leve por um momento e observou o táxi se afastar. Deu-se conta de que pretendia fazer mais uma pergunta ao motorista, mas que tinha esquecido, talvez de propósito. Ele pretendia perguntar a Dave se ele gostava de morar em Derry. Abruptamente, Bill Danbrug se virou e entrou no Jade do Oriente. Mike Hanlon estava no saguão, sentado em uma cadeira de vime com um encosto enorme. Ele ficou de pé e Bill sentiu uma irrealidade profunda tomar conta dele, por dentro dele. Aquela sensação de duplo estava de volta, mas agora estava bem, bem pior. Ele se lembrava de um garoto que tinha 1,60m, era magro e ágil. À sua frente estava um homem com 1,75m, era esquelético. As roupas pareciam penduradas nele e as linhas no rosto diziam que ele tinha 40 e muitos anos, e não apenas uns 38. O choque de Bill deve ter ficado evidente no rosto, porque Mike disse baixinho. Sei como estou. Bill ficou vermelho e disse. Não está ruim, Mike. É só que eu me lembro de você criança, só isso. É mesmo? Você parece meio cansado. Eu estou meio cansado, disse Mike. Mas vou sobreviver, eu acho. Ele sorriu e o sorriso iluminou seu rosto. Nele, Bill viu o garoto que conheceu 27 anos antes. Assim como o velho home hospital de madeira tinha sido cercado de vidro moderno e cimento, o garoto que Bill conhecera foi cercado dos acessórios inevitáveis da vida adulta. Havia rugas na testa, linhas nos cantos da boca, que iam até quase o queixo, e o cabelo estava ficando grisalho dos dois lados nas têmporas. Mas, assim como o velho hospital, que estava cercado, mas ainda estava lá, visível, o garoto que Bill conhecera também estava. Mike esticou a mão e disse. Bem-vindo de volta, Derry, Big Bill. Bill ignorou a mão e abraçou Mike. Mike o abraçou com força e Bill conseguiu sentir o cabelo dele, duro e encaracolado em seu ombro e na lateral do pescoço. Seja lá o que houver de errado, Mike. Vamos resolver, disse Bill. Ele ouviu o som rouco de lágrimas em sua garganta e não se importou. Vencemos uma vez e somos capazes de vencer de novo. Mike se afastou dele e segurou-o com os braços esticados. Apesar de ainda estar sorrindo, havia brilho demais em seus olhos. Ele pegou o lenço e o secou. Claro, Bill, disse ele. Pode apostar. Cavalheiros, pode me acompanhar? Perguntou a recepcionista. Era uma mulher oriental, sorridente, com um delicado kimono rosa no qual um dragão se contorcia e curvava o rabo metálico. O cabelo escuro estava preso na cabeça com um pente de marfim. Sei o caminho, Rose, disse Mike. Muito bem, Sr. Hanlon. Ela sorriu para os dois. Vocês são muito amigos, acredito. Acho que somos, disse Mike. Por aqui, Bill. Ele o levou por um corredor escuro, passando pelo salão principal, em direção a uma porta com uma cortina de contas. Os outros? Disse Bill. Todos aqui agora, disse Mike. Todos que puderam vir. Bill hesitou por um momento, do lado de fora, com medo repentino. Não era o desconhecido que o assustava, nem o sobrenatural. Era o simples conhecimento de que estava quase 40 centímetros mais alto do que era em 1958, e sem a maior parte do cabelo. Ele ficou desconfortável, de repente, quase apavorado com a ideia de ver todos eles de novo, com os rostos infantis quase desaparecidos, quase enterrados sob a mudança, como o velho hospital, com bancos construídos na mente onde antes palácios mágicos ficavam. Nós crescemos? Pensou ele. Não achamos que aconteceria. Não naquela época. Não conosco. Mas aconteceu. E se eu entrar aí, vai ser real. Somos todos adultos agora. Ele olhou para Mike, repentinamente confuso e tímido. Como eles estão? E ele se ouviu, perguntando com voz falha. Mike, como eles estão? Entre e descubra, disse Mike com delicadeza, e levou Bill para a salinha particular. 2. Bill Denbrug dá uma olhada. Talvez fosse apenas a penumbra da sala que provocasse a ilusão, que durou por um brevíssimo momento. Mas Bill se perguntou depois se não era alguma espécie de mensagem exclusivamente para ele, que o destino também podia ser gentil. Naquele breve momento, pareceu que nenhum deles tinha crescido, que seus amigos tinham feito um ato de Peter Pan e ainda eram todos crianças. Ritchie Tosier estava recostado na cadeira a ponto de tocar a parede e dizendo alguma coisa para Beverly Marsh, que estava com a mão sobre a boca para esconder uma risadinha. Ritchie mostrava um sorriso espertalhão no rosto, que era perfeitamente familiar. Ali estava Ed Kasprach, sentado à esquerda de Beverly, e na frente dele, na mesa, ao lado do copo de água, uma garrafinha plástica com uma tampa com gatilho no alto. Os detalhes eram um pouco mais modernos, mas o objetivo era, obviamente, o mesmo, uma bombinha. Do outro lado da mesa, observando o trio com expressão de ansiedade, diversão e concentração, estava Ben Hanscom. Bill sentiu vontade de colocar a mão na cabeça e percebeu com diversão e tristeza que, naquele segundo, quase passou a mão na careca para ver se o cabelo tinha voltado por magia. Aquele cabelo ruivo e fino que ele começou a perder no começo da faculdade. Aquilo estourou a bolha. Ele viu que Ritchie não estava de óculos e pensou, ele deve usar lentes de contato agora. É o tipo de coisa que ele faria. Ele odiava aqueles óculos. As camisetas e calças de amarrar que ele costumava usar foram substituídas por um terno que não foi comprado em loja de departamento. Bill estimava estar olhando para uma vestimenta de 900 dólares feita por alfaiate. Beverly Marsh, se é que o nome dela ainda era Marsh, tinha se tornado uma mulher incrivelmente linda. Em vez do rabo de cavalo casual, o cabelo dela, que era quase exatamente do mesmo tom que o dele antes, caía sobre os ombros da blusa branca, lisa, chippenshore, em uma torrente de cor branda. Na luz turva, ele apenas brilhava como um amontoado de brasas. Na luz do dia, mesmo em um dia nublado como aquele, Bill imaginava que pegava fogo, e ele se viu perguntando como se iria enfiar as mãos naquele cabelo. A história mais velha do mundo, pensou ele com ironia. Amo minha esposa, mas há você. Ed era estranho, mas era verdade. Tinha crescido e passado a se parecer bastante com Anthony Perkins. Seu rosto tinha rugas prematuras, apesar de, nos trejeitos, ele parecer mais jovem do que Heath e Ben, e ele parecia ainda mais velho pelos óculos sem ar o que usava. Óculos que você imaginaria um advogado britânico usando quando se aproximava do banco, dos réus ou mexia nos arquivos. Seu cabelo estava curto, em um estilo antiquado que foi conhecido como Ivy League, no final dos anos 1950 e começo dos 1960, estava usando uma jaqueta quadriculada, berrante, que parecia ter sido tirada da arara de liquidação de uma loja de roupas masculinas, prestes a fechar. Mas o relógio no pulso era pateque-filipe, e o anel no mindinho da mão direita tinha um rubi. A pedra era grande e ostentosa demais para não ser verdadeira. Ben era quem tinha realmente mudado, e, ao olhar para ele de novo, Bill sentiu uma irrealidade tomar conta dele. O rosteiro mesmo, e o cabelo, embora grisalho, mais comprido, estava penteado do mesmo jeito incomum, dividido do lado direito. Mas Ben estava magro, estava sentado confortavelmente na cadeira, com o colete de couro sem enfeites aberto e exibindo uma camisa azul de cambraia por baixo. Usava uma calça leves com corte reto, botas de cowboy, e um cinto largo com fivela surrada de prata. As roupas caíam bem em um corpo magro e de quadris estreitos. Ele usava uma pulseira com aros grossos em um pulso, não de ouro, mas de cobre. Ele ficou magro, pensou Bill. É uma sombra de quem era antes, podemos dizer. O velho Ben ficou magro. As maravilhas não terminam nunca. Houve um momento de silêncio entre os seis que não podia ser descrito. Foi um dos momentos mais estranhos que Bill já viveu na vida. Stan não estava lá, mas havia um sétimo elemento mesmo assim. Ali, naquela salinha particular de um restaurante, Bill sentiu a presença com tanta intensidade que era quase personificada, mas não como um velho de túnica branca com uma foice no ombro. Era o ponto branco num mapa que ficava entre 1958 e 1985, uma área que um explorador poderia chamar de o Grande Não Sei. Bill se perguntou o que exatamente havia lá. Beverly Marsh, de saia curta que deixava a mostra a maior parte das pernas longas e enérgicas. Uma Beverly Marsh, de botas brancas, sem salto, com o cabelo dividido no meio e alisado. Richie Tozier, carregando um cartaz que dizia, parem a guerra, de um lado, e tirem os oficiais do campus do outro. Ben Hanscom, de capacete amarelo com adesivo da bandeira na frente, dirigindo uma escavadeira debaixo de um guarda-sol de lona, sem camisa, mostrando uma barriga cada vez menos protuberante por cima da calça. A sétima criatura era negra? Sem relação com, ei, Rap Brown, nem Grandmaster Flash? Não, esse cara. Esse cara usava camisas brancas e calças marrons da J.C. Penny se sentava em um cubículo de biblioteca na Universidade do Maine e escrevia trabalhos sobre a origem das notas de rodapé e as possíveis vantagens dos números, ISBN, no catálogo de livros, enquanto manifestantes caminhavam do lado de fora. E Phil Ox cantava Richard Nixon, encontre outro país do qual participar. E homens morriam com a barriga estourada em vilarejos, cujos nomes eles não conseguiam pronunciar. Ele ficava ali, sentado, dedicado ao estudo. Bill ouvia, que estava sob um raio de luz branca e de inverno, com o rosto sóbrio e absorto, sabendo que ser bibliotecário era chegar o mais perto que qualquer ser humano poderia chegar de se sentar num assento mais alto do motor da eternidade. Ele era o sétimo? Ou era um jovem de pé na frente do espelho, olhando para a forma como a testa crescia, olhando para o pente cheio de cabelos ruivos que caíam, olhando para uma pilha de cadernos da faculdade sobre a mesa refletida no espelho, cadernos com o primeiro rascunho completo e bagunçado de um romance chamado Joana, que seria publicado um ano depois? Alguns itens anteriores, todos os itens anteriores, nenhum dos itens anteriores, não importava, na verdade. O sétimo estava presente. Naquele momento todos sentiram, e talvez tenham entendido melhor, o poder maligno da coisa que os trouxe de volta. A coisa está viva, pensou Bill, sentindo frio por baixo da roupa. Olho da salamandra, rabo do dragão, mão da glória. Fosse o que a coisa fosse, ela está aqui de novo, em Derry, a coisa. E ele sentiu, de repente, que a coisa era o sétimo, que a coisa e o tempo eram intercambiáveis, que a coisa usava os rostos de todos eles, assim como os milhares de outros com os quais tinha aterrorizado e matado. E a ideia de que a coisa pudesse ser eles era a ideia mais apavorante de todas. O quanto de nós ficou aqui, pensou ele com terror crescente e repentino, o quanto de nós nunca saiu dos canos e esgotos onde a coisa vivia e onde a coisa se alimentava. Foi por isso que esquecemos, porque parte de cada um de nós nunca teve futuro, nunca cresceu, nunca saiu de Derry. É por isso? Ele não viu respostas nos rostos deles, só as suas próprias perguntas refletidas. Pensamentos se formam e somem em questão de segundos ou milissegundos, criam seus próprios intervalos de tempo e tudo isso se passou pela mente de Bill Denbrugge em um espaço de não mais de cinco segundos. E então o hit tosia recostado contra a parede, sorriu de novo e disse, minha nossa, olhem isso, Bill Denbrugge, escorreu o visual do aeroporto de mosquito? Há quanto tempo você insera a cabeça, Big Bill? E Bill, que não fazia a menor ideia do que poderia sair, abriu a boca e se ouviu dizer, foda você e o cavalo que você monta, boca de lixo. Houve um momento de silêncio e a sala acabou explodindo em gargalhadas. Bill andou até eles e começou a apertar mãos e, apesar de haver alguma coisa de horrível no que ele sentia agora, havia também algo reconfortante, a sensação de ter voltado para casa de vez. 3. Ben Hanscom fica magro. Mike Hanlon pediu bebidas e, como se, para compensar o silêncio anterior, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Beverly Marshall agora era Beverly Hogan, no fim das contas. Ela disse que era casada com um homem maravilhoso em Chicago que transformou a vida dela e que, por alguma magia benigna, conseguiu transformar o talento simples da esposa para costurar em um bem-sucedido negócio de fabricação de vestidos. Ed Kasprak era dono de uma empresa de limusines em Nova York. Pelo que sei, minha esposa pode estar na cama com o Al Patino agora, disse ele sorrindo docemente, e a sala quase desabou. Todos sabiam o que aconteceu na vida de Ben e Bill, mas Bill tinha a sensação peculiar de que as pessoas que eles conheciam quando crianças não fizeram associação pessoal entre si e os nomes deles. O de Ben como arquiteto e o seu como escritor. Até muito recentemente, Beverly tinha exemplares em formato broxura de Joana e a correnteza negra na bolsa e pediu que ele autografasse os dois. Bill fez o que ela pediu e reparou que eles estavam em perfeitas condições, como se tivessem sido comprados na loja do aeroporto quando ela saiu do avião. Da mesma forma, Rich disse para Ben o quanto admirava o centro de convenções da BBC em Londres, mas havia uma luz intrigada em seus olhos, como se ele não conseguisse associar aquele prédio com um homem, ou com o garoto gordo e sério que mostrou a eles como inundar metade do Byron's com tábuas velhas e uma porta de carro enferrujada. Rich era disc jockey na Califórnia. Ele contou que era conhecido como o homem das mil vozes. E Bill resmungou. — Meu Deus, Rich, suas vozes sempre foram tão ruins. O elogio não vai levar você a lugar nenhum, mestre — respondeu Rich com altivez. Quando Beverly perguntou se ele usava lentes de contato, Rich disse em voz baixa. — Chega mais perto, gatinha. Olha nos meus olhos. Beverly olhou e exclamou com prazer quando Rich inclinou a cabeça um pouco e ela conseguiu ver a parte de baixo das lentes gelatinosas e hidromística que ele usava. — A biblioteca continua igual? — perguntou bem a Mike Hanlon. Mike pegou a carteira e mostrou uma foto da biblioteca tirada de cima. O gesto foi de homem orgulhoso mostrando fotos dos filhos quando alguém perguntava da família. — Um cara tirou essa foto de um avião — disse ele, conforme a foto foi passando de mão em mão. — Estou tentando convencer a Câmara Municipal ou algum próspero doador particular a doar fundos suficientes para ampliar e fazer um mural na biblioteca infantil. Até agora nada, mas é uma boa foto, não é? Todos concordaram que era. Bem, ficou mais tempo com ela na mão, olhando fixamente. Por fim, bateu o dedo no corredor de vidro que uniu os dois prédios. — Você reconhece isso de outro lugar, Mike? — Mike sorriu. — É seu centro de comunicações — disse ele. E os seis caíram na gargalhada. As bebidas chegaram. Eles se sentaram. Aquele silêncio repentino, constrangido e desconcertante, se espalhou de novo. Eles se entreolharam. — E então? — perguntou Beverly com a voz doce e levemente rouca. — A que bebemos? — A nós — disse Heath, de repente. E agora ele não estava sorrindo. Ele olhou nos olhos de Bill e, com uma força tamanha que ele mal conseguiu suportar, Bill lembrou-se de estar com Richard no meio da rua Neybolt, depois que a coisa que talvez fosse um palhaço e que talvez fosse um lobisomem tinha desaparecido. Os dois abraçados e chorando. Quando ele pegou o copo, sua mão estava tremendo e um pouco da bebida derramou no guardanapo. Rich ficou de pé lentamente e um a um os outros acompanharam. Primeiro Bill, depois Ben e Ed, Beverly e, por fim, Mike e Hanlon. — A nós — disse Heath — e, com a mão de Bill, sua voz tremeu um pouco. — Ao clube dos otários, de 1958. — Aos otários — disse Beverly, achando um pouco de graça. — Aos otários — disse Ed. Seu rosto estava pálido e velho por trás dos óculos sem aro. — Aos otários — concordou Ben. Um sorriso leve e sofrido surgiu nos cantos dos lábios dele. — Aos otários — disse Mike e Hanlon, baixinho. — Aos otários — concluiu Bill. Eles bateram copos. Eles beberam. Aquele silêncio voltou e, desta vez, Rich não acabou com ele. Desta vez, o silêncio pareceu necessário. Eles voltaram a sentar e Bill disse. — Manda ver, Mike. Conta para a gente o que está acontecendo aqui e o que a gente pode fazer. — Vamos comer primeiro — disse Mike — e conversar depois. Então eles comeram, e comeram bem, e por bastante tempo. Como aquela velha piada sobre o homem condenado, pensou Bill. Mas seu apetite estava melhor naquele dia do que em uma eternidade, desde que era criança. Ele ficou tentado a pensar. A comida não era incrivelmente boa, mas não chegava nem perto de ruim, e era bem farta. Os seis começaram a trocar pratos, costela, mugu, gaipan, asas de frango, delicadamente cozidas, rolinhos primavera, castanhas envoltas em bacon, tiras de carne em espetinhos de madeira. Eles começaram com uma entrada pul-pul, e Richie tratou de grelhar um pouco de tudo de forma infantil e divertida na chama do meio do prato que ele estava dividindo com Beverly, inclusive meio rolinho primavera e alguns feijões vermelhos. — Flambado na minha mesa — adoro — disse ele para bem. Eu comeria carne seca processada se fosse flambada na minha mesa. E provavelmente comeu — observou Bill. Beverly riu tanto por causa disso que teve que cuspir um pouco de comida no guardanapo. — Ah, Deus! Acho que vou chamar o Raul — disse Richie, com uma imitação estranhamente precisa, de Dom Pardo, e Beverly riu ainda mais, até ficar vermelha. — Para, Richie — disse ela. — Estou avisando. — Aviso recebido — disse Richie. — Coma bem, querida. Rose em pessoa levou a sobremesa. Um baked alasca enorme que ela acendeu na cabeceira da mesa, onde Mike estava. — Mais flambado na mesa — disse Richie, com a voz de um homem que morreu e foi para o céu. — Deve ser a melhor refeição que já comi na vida. — Mas é claro — disse Rose com modéstia. — Se eu soprar isso, meu desejo se realiza — perguntou ele. — No Jade do Oriente, todos os desejos se realizam, senhor. O sorriso de Richie hesitou de repente. — Aprova a ideia — disse ele. — Mas sabe, duvido muito da veracidade. Eles quase destruíram o bake de Alaska. Quando Bill se recostou na cadeira, com a barriga forçando a cintura da calça, ele reparou nos copos sobre a mesa. Parecia haver centenas deles. Ele sorriu um pouco, dando-se conta de que tinha tomado dois martines antes do almoço, e Deus sabia quantas garrafas de cerveja Quirin junto com a comida. Os outros beberam do mesmo jeito. No estado deles, pedaços fritos de um pino de boliche teria gosto bom, mas ele não se sentia bêbado. — Não como assim desde que era criança — disse Ben. Todos olharam para ele, e um leve tom rosado cobria suas bochechas. Literalmente. Deve ter sido a maior refeição que comi desde o segundo ano do ensino médio. — Você fez dieta? — perguntou Ed. — Fiz — disse Ben. — Fiz, sim, a dieta da liberdade de Ben Hanscom. — O que aconteceu? — perguntou Richie. — Vocês não querem saber essa história antiga. Ben se mexeu com desconforto. — Não posso falar por todo mundo — disse Bill. — Mas eu quero. — Vamos lá, Ben. — Conta o que transformou o monte de feno calhão no modelo de revista que estamos vendo agora. Richie deu uma risada. — Monte de feno. — É, eu tinha me esquecido disso. — Não é bem uma história — disse Ben. — Não tem história, na verdade. Depois do verão, depois de 1958, ficamos em Derry mais dois anos. Aí minha mãe perdeu o emprego, e acabamos nos mudando para o Nebraska, porque ela tinha uma irmã lá que ofereceu de nos abrigar até a minha mãe conseguir botar as coisas nos eixos. Não foi muito bom. A irmã dela, minha tia Jan, era uma vaca sovina que tinha que ficar repetindo qual era seu lugar no mundo. Que nós tínhamos sorte de minha mãe ter uma irmã que podia ser caridosa conosco, que tínhamos sorte de não estarmos dependendo da assistência social, essas coisas. Eu era tão gordo que dava nojo nela. Ela não conseguia parar de falar. — Bem, você devia fazer mais exercícios. — Bem, você vai ter um ataque do coração antes dos quarenta, se não perder peso. — Bem, com tantas criancinhas passando fome no mundo, você devia ter vergonha. Ele fez uma pausa momentânea e tomou um gole de água. A questão era que ela também mencionava as criancinhas passando fome se eu não limpasse o prato. Richie riu e assentiu. — Enfim, o país estava saindo de uma recessão e minha mãe demorou quase um ano para encontrar trabalho firme. Quando saímos da casa de tia Jan, em La Vista, e fomos para uma noce em Omaha, eu estava com quarenta quilos a mais do que quando vocês me conheceram. Acho que o motivo de ganhar esse peso foi para contrariar minha tia Jan. Ed assobiou. — Isso faria você ter uns noventa e cinco quilos? — Disse bem com seriedade. Eu estudava na Eastside High School, em Omaha, e as aulas de educação física eram, ah, bem ruins. Os outros garotos me chamavam de barril. Acho que já dá para vocês terem uma ideia. A provocação prosseguiu por uns sete meses. E então, um dia, quando estávamos trocando de roupa no vestiário depois da aula, dois ou três caras começaram a dar tapas na minha barriga. Diziam que eram bofetes na gordura. Em pouco tempo, mais dois ou três se juntaram a eles. Depois, mais quatro ou cinco. Logo, eram todos eles, correndo atrás de mim, no vestiário e pelo corredor, batendo na minha barriga, na minha bunda, nas minhas costas, nas minhas pernas. Fiquei com medo e comecei a gritar. Isso fez todos eles rirem como loucos. Ele olhou para baixo, arrumou os talheres cuidadosamente. Sabe, esse dia é a última vez que consigo me lembrar de pensar em Henry Bowers até Mike me ligar dois dias atrás. O garoto que começou era um moleque de fazenda, com mãos enormes. E enquanto eles corriam atrás de mim, eu me lembro de pensar que Henry tinha voltado. Acho. Não. Eu sei que foi aí que entrei em pânico. Eles me perseguiram pelo corredor, pelos armários, onde os atletas guardavam as coisas. Eu estava nu e vermelho, como uma lagosta, tinha perdido qualquer senso de dignidade, e de mim mesmo, acho que posso dizer, de onde eu estava. Eu estava gritando e pedindo ajuda, e eles corriam atrás de mim, gritando, bofetes na gordura, bofetes na gordura, bofetes na gordura. Havia um banco. Bem, você não precisa se fazer passar por isso, disse Beverly de repente. O rosto dela estava pálido e cinzento, ela estava brincando com o copo de água e quase o derrubou. — Deixa ele terminar, disse Bill. Bem olhou para ele por um momento e assentiu. Tinha um banco no final do corredor. Caí por cima dele e bati a cabeça. Eles me cercaram em um ou dois minutos e então uma voz disse. — Pronto, já chega. Podem ir trocar de roupa. Era o treinador, bem ali na porta, com a calça de moletom azul, com a listra branca nas laterais e a camiseta branca. Não dava para saber há quanto tempo ele estava ali. Todos olharam para ele, alguns sorrindo, alguns com culpa, alguns com a expressão meio vazia. Ele se orou embora e eu caí no choro. O treinador ficou ali, na porta, mandando todos de volta para o ginásio, me olhando, olhando o garoto gordo, nu, com a pele vermelha dos bofetes na gordura, vendo o garoto gordo chorando no chão. E ele disse depois de um tempo. — Benny, por que você não cala essa porra de boca? Fiquei tão chocado de ouvir um professor usar aquela palavra que calei a boca. Olhei para ele e ele se aproximou e sentou no banco, por cima do qual eu caí. Ele se inclinou por cima de mim e o apito ao redor do pescoço dele balançou e bateu na minha testa. Por um segundo pensei que ele fosse me beijar, sei lá, e me encolhi para me afastar dele. Mas o que ele fez foi segurar uma teta em cada mão e apertar. Depois ele afastou as mãos e esfregou na calça como se tivesse encostado em alguma coisa suja. — Você acha que vou te consolar? Perguntou ele. — Não vou. — Você enoja esses garotos e também me enoja. Temos motivos diferentes, mas isso é porque eles são crianças e eu não. Eles não sabem por que você os enoja. É porque vejo você enterrando o bom corpo que Deus te deu em uma pilha enorme de gordura. É permissividade burra demais e me dá vontade de vomitar. Agora me escuta, Benny. Você é a única vez que vou dizer isso para você. Tenho um time de futebol americano para treinar, e de basquete, e corrida, e no meio disso tenho a equipe de natação. — Então, só vou dizer uma vez. — Você é gordo aqui. E bateu na minha testa, bem onde o apito tinha batido. É onde todo mundo é gordo. Se você colocar de dieta o que você tem entre as orelhas, vai perder peso. Mas caras como você nunca perdem. — Que babaca! — disse Beverly com indignação. — É — disse Ben sorrindo. — Mas ele não sabia que era um babaca de tão burro que era. Ele devia ter visto Jack Webb naquele filme de D.I. umas 60 vezes. E achava mesmo que estava me fazendo um favor. No fim das contas, estava mesmo. Porque pensei em uma coisa naquele momento, eu pensei. Ele afastou o olhar e franziu a testa. E Bill teve a estranha sensação de que sabia o que Ben ia dizer antes mesmo de ele falar. — Falei que a última vez que me lembro de pensar em Harry Bowers foi quando os outros garotos estavam correndo atrás de mim e me batendo. Mas quando o treinador estava se levantando para ir embora, essa foi a última vez que pensei no que fizemos no verão de 1958. Pensei. Ele hesitou de novo, olhou para cada um deles e pareceu procurar alguma coisa em seus rostos. Bem, prosseguiu com cautela. — Pensei no quanto éramos bons juntos. Pensei no que fizemos e em como fizemos e, de repente, percebi que se o treinador tivesse que encarar uma coisa daquelas, o cabelo dele ficaria todo branco de uma vez e o coração dele pararia no peito como um relógio velho. Não era justo? — Claro. Mas ele não foi justo comigo. O que aconteceu foi bem simples. — Você ficou puto? — disse Bill. Bem sorriu. — É isso mesmo? — disse ele. Eu gritei. — Treinador! Ele se virou e me olhou. — Você disse que treina corrida? — eu perguntei. — Isso mesmo? — disse ele. — Não que importe para você. — Me escute, seu filho da puta e cabeça dura — eu disse. E o queixo dele caiu e os olhos saltaram. Vou entrar na equipe de corrida em março. O que você acha disso? — Acho melhor você fechar a boca antes de ela te meter em confusão — disse ele. — Vou correr mais rápido do que todos os seus atletas — eu disse. — Vou correr mais rápido do que o seu melhor. — E então quero uma porra de pedido de desculpas de você. Ele fechou os punhos e por um minuto eu pensei que ele ia voltar e me dar porrada. Mas acabou abrindo as mãos. — Vai falando, gordo — disse ele baixinho. — Sua boca é rápida, mas no dia em que você conseguir correr mais rápido do que meu melhor atleta, vou pedir demissão e voltar a colher milho. E foi embora. — Você perdeu peso? — perguntou Ritchie. — Bem, perdi — disse bem — mas o treinador estava errado. Não começou na minha cabeça. Começou com minha mãe. Fui para casa naquela noite e falei para ela que queria perder peso. Acabamos tendo uma briga enorme, com nós dois chorando. Ela começou com a mesma ladainha, que eu não era gordo, só tinha ossos grandes. E um garoto grande, que ia ser um homem grande e tinha que comer bem para se manter, era uma questão de segurança para ela, eu acho. Era assustador para ela tentar criar um filho sozinha. Ela não tinha estudo nem capacitação, só disposição para trabalhar duro. E quando podia me dar um segundo prato de comida, ou quando podia olhar para mim do outro lado da mesa e ver que eu estava bem robusto, ela sentia que estava vencendo a batalha — disse Mike. — Aham. Bem, tomou o resto da cerveja e limpou um bigode de espuma do lábio superior com as costas da mão. Então a maior luta não foi com a minha cabeça, foi com ela. Ela não quis aceitar. Demorou meses. Não ajustava minhas roupas, nem comprava novas. Eu tinha começado a correr. Corria para todo lado e, às vezes, meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. As primeiras corridas de mais de um quilômetro terminaram comigo vomitando e desmaiando. Depois, eu só vomitei por um tempo. E depois de mais um tempo, eu tinha que segurar a calça enquanto corria. Comecei a entregar jornais e corria com a bolsa pendurada no pescoço, batendo no peito, enquanto segurava a calça. Minhas camisas começaram a parecer velas de barco. E nas noites em que eu ia para casa e só comia metade do que tinha no prato, Minha mãe começava a chorar e dizia que eu estava passando fome, me matando, que eu não a amava mais ela, que não ligava por quanto ela se esforçava e trabalhava para mim. Meu Deus, murmurou o ritmo. E acendeu um cigarro. Não sei como você aguentou o bem. Mantive o rosto do treinador em mente, disse bem. Fiquei lembrando a forma como ele olhou para mim, depois de segurar minhas tetas no corredor do vestiário masculino. Foi assim que consegui. Comprei umas calças jeans novas e umas roupas com dinheiro da entrega de jornais. E o coroa no apartamento do primeiro andar usou o furador para fazer buracos novos no meu cinto. Um cinco, pelo que lembro. Acho que devo ter me lembrado da outra vez em que precisei comprar uma calça jeans nova, quando Henry me empurrou no Barrens naquele dia e a calça ficou toda rasgada. — É, disse Ed sorrindo. E você me contou sobre o leite achocolatado. Se lembra disso? Bem assentiu. Se eu lembrei, prosseguiu ele. Foi só por um segundo. Apareceu e sumiu. Na mesma época, comecei a ter aulas de saúde e nutrição na escola e descobri que dava para comer praticamente qualquer coisa verde e crua que você quisesse, sem ganhar peso. Um dia, minha mãe serviu uma salada com alface e espinafre cru, pedaços de maçã e o restinho de presunto. Eu nunca fui fã de comida de coelho, mas repeti duas vezes e fiquei repetindo para minha mãe o quanto estava bom. Isso ajudou muito a resolver o problema. Ela não ligava muito para o que eu comia, desde que comesse muito. Ela me entupiu de salada. Comi isso durante três anos. Havia vezes em que eu tinha que me olhar no espelho para ter certeza de que meu nariz não estava tremendo. O que aconteceu com o treinador? Perguntou o Ed. Você foi para a equipe de corrida? Ele botou a mão na bombinha, como se a ideia de correr o tivesse feito se lembrar disso. Ah, fui sim, disse bem, para correr os duzentos e os quatrocentos metros. Aquela altura eu já tinha perdido trinta quilos e crescido cinco centímetros. Então, o que sobrou estava mais bem distribuído. No primeiro dia de testes, eu ganhei os duzentos metros por seis cabeças e os quatrocentos metros por oito. Então, fui até o treinador, que parecia furioso o bastante para roer as unhas e cuspir grampos e disse Parece que está na hora de você sair de cena e começar a colher milho. Quando você vai para o Kansas? Ele não falou nada no começo, só me deu um soco e me derrubou no chão. Depois me mandou sair do campo de treinos. Diz que não queria um babaca bocudo como eu na equipe de corrida. Eu não ia querer participar dela nem se o presidente Kennedy me mandasse, eu disse, limpando o sangue do canto da boca. E como foi você quem me motivou, não vou guardar ressentimentos. Mas na próxima vez que você for comer um pratão de milho cozido, pense em mim. Ele me disse que, se eu não fosse embora naquele momento, ia me dar uma surra. Bem, estava sorrindo um pouco. Mas não havia nada de agradável naquele sorriso e certamente nada de nostálgico. Foram as palavras dele. Todo mundo estava nos olhando, inclusive os garotos que venci. Eles pareciam constrangidos. Então, eu só disse, quer saber, treinador? Vou deixar passar uma porque você é um coitado fracassado, mas velho demais para aprender agora. Mas se encostar o dedo em mim, vou fazer o possível para você perder o emprego. Não sei se consigo, mas posso me esforçar bastante. Perdi peso para poder ter dignidade e paz. São coisas que fazem valer a pena lutar. Bill disse. Tudo isso parece maravilhoso, bem. Mas o escritor em mim se pergunta se alguma criança realmente fala assim. Bem, assentiu ainda, dando aquele sorriso peculiar. Duvido que algum garoto que não passou pelas coisas que passamos fale, disse ele. Mas eu falei e falei sério. Bill pensou sobre isso e assentiu. Certo. O treinador ficou me olhando com as mãos nos quadris do moletom. Disse bem. Ele abriu a boca e voltou a fechar. Ninguém disse nada. Eu saí andando. E foi a última vez que interagi com o treinador Woodlade. Quando meu professor orientador me entregou a grade de horários do terceiro ano, vi que alguém tinha digitado a palavra dispensado ao lado de educação física. E ele rubricou. Você venceu? exclamou Hitch. E balançou as mãos unidas acima da cabeça. Que demais, bem. Bem. Deu de ombros. Acho que o que fiz foi vencer uma parte de mim. O treinador me fez começar, eu acho, mas foi pensar em vocês que me fez acreditar de verdade que eu era capaz e consegui mesmo. Bem deu de ombros de uma maneira encantadora, mas Bill achou que conseguia ver gotas de suor na testa dele. Fim das confissões verdadeiras. Mas uma cerveja caía bem. Falar da sede. Mike fez sinal para a garçonete. Os seis acabaram pedindo outra rodada e conversaram de assuntos mais leves até as bebidas chegarem. Bill olhou para a cerveja e observou a forma como as bolhas se moviam para as laterais do copo. Ele achou graça e ficou ao mesmo tempo perplexo ao se dar conta de que estava esperando que outra pessoa começasse a história sobre os anos anteriores. Que Beverly contasse sobre o homem maravilhoso com quem casou, mesmo se fosse chato, como a maioria dos homens maravilhosos era. Ou que Richie Tosier começasse a relatar incidentes engraçados do estúdio de transmissão. Ou que Ed Kasbrach contasse como Ted Kennedy era de verdade. Quanto Robert Redford dava de gorjeta. Ou talvez emitisse alguma opinião esclarecedora explicando por que Ben conseguiu se livrar do peso extra enquanto ele ainda precisava da bombinha. O fato é que, pensou Bill, Mike vai começar a falar a qualquer minuto, agora, e eu não sei sequer ouvir o que ele tem para dizer. O fato é que meu coração está batendo um pouco rápido demais e minhas mãos estão um pouco frias demais. O fato é que estou 25 anos velho demais para ficar com tanto medo assim. Todos estamos. Então alguém diga alguma coisa. Vamos conversar sobre carreiras e cônjuges e como é olhar para os antigos amigos e se dar conta de que você também levou algumas porradas no nariz dadas pelo tempo. Vamos conversar sobre sexo, beisebol, preço da gasolina, o futuro das nações, do pacto de Varsóvia, qualquer coisa, menos o que viemos aqui para conversar. Então alguém diga alguma coisa. Alguém disse. Ed Kasprach disse, mas não foi como Ted Kennedy era de verdade e nem o quanto Robert Reds vordava de gorjeta, nem porque ele achava necessário manter o que Hitch às vezes chamava antigamente de chupador de pulmão de Ed. Ele perguntou a Mike quando Stan Yuris morreu. Na noite de anteontem, quando fiz as ligações, teve a ver com o motivo de estarmos aqui? Eu poderia fugir da pergunta e dizer que, como ele não deixou o bilhete, não dá para ter certeza, respondeu Mike. Mas como aconteceu quase imediatamente depois que liguei para ele, acho que a suposição é segura. Ele se matou, não foi? Disse Beverly devagar. Adeus. Pobre Stan. Os outros estavam olhando para Mike, que terminou a bebida, e disse. Ele cometeu suicídio, sim. Aparentemente, foi para o banheiro pouco depois que eu liguei. Encheu a banheira e cortou os pulsos. Bill olhou para a mesa, que de repente pareceu tomada de rostos, chocados e pálidos. Não corpos, só aqueles rostos, como círculos brancos, como balões brancos, balões da lua, presos aqui por uma velha promessa que deveria ter sido invalidada faz tempo. Como você descobriu? Perguntou o Hitch. Saiu nos jornais daqui? Não, já tem algum tempo que assino os jornais das cidades mais próximas de todos vocês. Fiquei de olho durante anos. Xereta. O rosto de Hitch está vazio. Obrigado, Mike. Era meu trabalho, disse Mike, simplesmente. Pobre Stan, repetiu Beverly. Ela parecia perplexa e incapaz de aceitar a notícia. Mas ele foi tão corajoso naquela época, tão determinado. As pessoas mudam, disse Eddie. Mudam? Perguntou Bill. Stan era... Ele passou a mão pela toalha de mesa enquanto procurava as palavras certas. Ele era uma pessoa ordenada, do tipo que precisa separar os livros por ficção e não ficção nas prateleiras, e depois organiza cada parte em ordem alfabética. Me lembro de uma coisa que ele disse uma vez. Não lembro onde estávamos nem o que estávamos fazendo. Pelo menos ainda não. Mas acho que foi perto do final dos acontecimentos. Ele disse que conseguia suportar ter medo, mas odiava ficar sujo. Para mim, isso pareceu a essência de Stan. Talvez tenha sido demais quando Mike ligou. Ele viu suas escolhas se reduzirem a duas. Ficar vivo e se sujar ou morrer limpo. Talvez as pessoas não mudem tanto quanto pensamos. Talvez apenas... Talvez apenas enrijeçam. Ouvi um momento de silêncio e Ritchie disse. Muito bem, Mike. O que está acontecendo em Derry? Conta para a gente. Posso contar uma parte, disse Mike. Posso contar, por exemplo, o que está acontecendo agora. E posso contar algumas coisas sobre vocês. Mas não posso contar tudo o que aconteceu no verão de 1958. E não acredito que vai ser preciso. Vocês vão acabar lembrando sozinhos. E acho que se eu contasse demais antes das mentes de vocês estarem prontas para lembrar o que aconteceu com Stan... Poderia acontecer com a gente? Perguntou bem baixinho. Mike assentiu. Sim, é exatamente disso que eu tenho medo. Bill disse. Então conta o que pode, Mike. Tudo bem, disse ele. Vou contar. 4. Os otários ficam sabendo. Os assassinatos recomeçaram, disse Mike objetivamente. Ele olhou por toda a mesa e fixou os olhos nos de Bill. O primeiro dos novos assassinatos, se vocês me permitem essa pavorosa extravagância, começou na ponte da rua Maine e terminou debaixo dela. A vítima foi um homem gay e um tanto infantil chamado Adrian Mellon. Ele sofria de asma severa. A mão de Eddie disparou e tocou na lateral da bombinha. Aconteceu no verão passado, no dia 21 de julho, na última noite do Festival do Canal, que era uma espécie de comemoração. Um ritual de Derry, disse Bill em voz baixa. Seus dedos longos massageavam lentamente as têmporas. E era difícil não adivinhar que ele estava pensando no irmão George. George que quase certamente abriu o caminho na última vez que isso aconteceu. Um ritual, disse Mike baixinho. Sim. Ele contou rapidamente a história do que aconteceu com Adrian Mellon, observando sem prazer nenhum os olhos deles ficarem cada vez maiores. Contou o que o News publicou e o que não publicou, incluindo o testemunho de Don Haggart e Christopher Unian, sobre um certo palhaço que estava debaixo da ponte, como o Troll, na famosa história de outrora. Um palhaço que parecia um cruzamento de Ronald McDonald e Bozo, de acordo com Haggart. Era ele, disse bem, com a voz enojada e rouca. Era aquele porra do Pennywise. Tem mais uma coisa, disse Mike, olhando para Bill. Um dos investigadores, o que tirou Adrian Mellon de dentro do canal, era um policial da cidade chamado Harold Gardner. Ah, Jesus Cristo, disse Bill, com voz fraca e lacrimosa. Bill? Beverly olhou para ele e colocou a mão em seu braço. A voz dela estava tomada de preocupação, assustada. Bill, o que foi? Harold tinha uns cinco anos naquela época, disse Bill. Seus olhos perplexos buscaram confirmação no rosto de Mike. Sim. — O que foi, Bill? Perguntou Heath. — Harold Gardner era filho de Dave Gardner, disse Bill. Dave morava na mesma rua que nós na época em que George morreu. Foi ele quem chegou a GG, o meu irmão primeiro, e levou ele até em casa, enrolado em uma colcha. Eles ficaram sentados em silêncio, sem dizer nada. Beverly cobriu brevemente os olhos com a mão. — Tudo encaixa demais, né? Disse Mike, por fim. — É, disse Bill em voz baixa. — Em caixa mesmo. — Fiquei de olho em vocês seis ao longo dos anos, como falei, prosseguiu Mike. Mas só nessa época comecei a entender por que estava fazendo isso. Que eu tinha um propósito real e concreto. — Ainda assim me segurei e esperei para ver como as coisas iam se desenvolver. — Senti que eu tinha que ter certeza absoluta antes de perturbar as vidas de vocês. — Não noventa por cento, nem mesmo noventa por cento, nem mesmo noventa e cinco, só servia cem por cento. Em dezembro do ano passado, um garoto de dezoito anos, chamado Steven Johnson, foi encontrado morto no Parque Memorial. — Como Adrian Mellon, ele tinha sido muito mutilado pouco antes ou logo depois da morte, mas parecia que podia ter morrido de puro medo. — Sexualmente molestado? — Perguntou Ed. — Não, só mutilado. — Quantos no total? — Perguntou Ed, sem parecer querer mesmo saber. — A situação é ruim, disse Mike. — Quantos? — Repetiu Bill. — Nove. — Até agora. — Não pode ser, gritou Beverly. — Eu teria lido sobre isso no jornal, visto no noticiário, quando aquele policial maluco matou todas aquelas mulheres em Castle Rock, Maine, e aquelas crianças foram assassinadas em Atlanta. — É, tem isso, disse Mike. — Pensei bastante sobre o assunto. É o correlativo mais próximo ao que está acontecendo aqui. E Beve está certa. Foram histórias que alcançaram o país. De algumas formas, o comparativo de Atlanta é o que mais me assusta nisso tudo. Assassinatos de nove crianças. Devíamos ter correspondentes de noticiários aqui, médiums falsos e repórteres do The Atlantic Mountley e da Rolling Stone. Todo o circo na mídia, em resumo. — Mas não foi o que aconteceu, disse Bill. — Não, respondeu Mike. Não foi. — Ah, teve um suplemento de domingo sobre o assunto, no Telegram de Portland, e outro no Boston Globe, depois dos dois últimos. Um programa de televisão com base em Boston, chamado Good Day, fez um segmento em fevereiro sobre assassinatos não resolvidos. E um dos especialistas mencionou os assassinatos de Derry, mas só de passagem, e não deu indicação nenhuma de saber que houve uma série similar de assassinatos em 1957, 58 e outra em 1929 e 30. Há alguns motivos ostensivos, é claro. — Atlanta, Nova York, Chicago, Detroit, todas são grandes cidades midiáticas, e em lugares assim, quando alguma coisa acontece, chama a atenção. Não existe uma única estação de rádio ou de TV em Derry, a não ser que você conte a pequena rádio FM, organizada pelo Departamento de Inglês e Discurso do Ensino Médio. — Bangor é a líder do mercado quando o assunto é a imprensa. — Exceto pelo Derry News, disse Ed, e todos riram. — Mas nós sabemos que isso não acompanha a forma como o mundo está. A rede de comunicações existe, e em algum ponto a história devia ter alcançado o país, mas não alcançou. — E acho que o motivo é simples. A coisa não quer que alcance. — A coisa, disse Bill, quase refletindo consigo mesmo. — A coisa, concordou Mike. — Se temos que dar um nome a ela, que seja da mesma forma como chamávamos antes. — Sabem, comecei a pensar que a coisa está aqui há tanto tempo, seja lá o que ela for, que se tornou parte de Derry, tão parte da cidade quanto a torre de água, o canal, o parque basse e a biblioteca. — Só que a coisa não é um item geográfico externo, entendem? — Talvez tenha sido assim uma época, mas agora a coisa está dentro. De alguma forma, a coisa entrou. É a única forma que consigo pensar para entender todos os acontecimentos terríveis que se passaram aqui. O explicável e também o completamente inexplicável. — Houve um incêndio em um clube de negro chamado Black Spot, em 1930. Um ano antes, um bando de foras da lei, da depressão, foi assassinado a tiros na rua Canal, no meio da tarde. — A gangue Bradley, disse Bill, o FBI pegou eles, certo? — É o que as histórias dizem, mas não é bem verdade. Tanto quanto consegui descobrir, e eu daria muito para acreditar que não foi isso, porque amo esta cidade, a gangue Bradley, com todos os sete integrantes, foi assassinada pelos bons cidadãos de Derry. Qualquer hora, conto para vocês. — Houve a explosão na siderúrgica Kitchener, durante uma caçada a ovos de Páscoa, em 1906. Houve uma série horrível de mutilação a animais naquele mesmo ano, que acabou sendo atribuída a Andrew Rowling, o tio-avô do homem que agora dirige as fazendas Rowling. Aparentemente, ele foi golpeado até a morte por três policiais que deviam levá-lo preso. Nenhum deles foi levado a julgamento. Mike Hanlon tirou um caderninho de um bolso interno, foliou e continuou a falar sem erguer o olhar. Em 1877, houve quatro enforcamentos sem julgamento dentro dos limites incorporados da cidade. Um dos pendurados foi o pastor da igreja metodista, que aparentemente afogou os quatro filhos na banheira como se eles fossem gatinhos, e depois deu um tiro na cabeça da esposa. Ele colocou a arma na mão dela para fazer parecer suicídio, mas ninguém acreditou. Um ano antes, quatro lenhadores foram encontrados mortos em um chalé Kandoskeg abaixo, literalmente destruídos. Desaparecimentos de crianças, de famílias inteiras, estão registrados em velhos trechos de diários, mas não em documentos públicos. Ainda tem muito mais, mas acho que deu para pegar a ideia. — Entendi bem a ideia. — Sim, disse bem. — Tem alguma coisa acontecendo aqui, mas é uma coisa particular. Mike fechou o caderno, colocou no bolso interno e olhou para eles com sobriedade. — Se eu fosse segurador em vez de bibliotecário, faria um gráfico, talvez. Ele mostraria uma taxa alta e incomum de todos os crimes violentos que conhecemos, sem excluir estupro, incesto, invasão de propriedade privada, roubos de carros, abuso infantil, violência doméstica, agressão. Existe uma cidade de tamanho mediano no Texas, onde a taxa de crimes violentos é bem abaixo do que se esperaria para uma cidade daquele tamanho e com a mistura racial que existe lá. A placidez extraordinária das pessoas que moram lá foi atribuída a alguma coisa na água, algum tipo de tranquilizante, natural. O extremo oposto acontece aqui. Derry é um local violento de se morar em um ano qualquer, mas a cada 27 anos. Apesar de o ciclo nunca ter sido perfeitamente exato, essa violência aumenta a um pico furioso. E isso nunca chegou ao noticiário nacional. — Você está dizendo que tem um câncer ativo aqui? — disse Beverly. — De jeito nenhum. Um câncer sem tratamento invariavelmente mata. Derry não morreu. Ao contrário, ela prosperou. De uma forma nada espetacular e nada digna dos noticiários, claro. É apenas uma cidade pequena, razoavelmente próspera, em um estado de população relativamente baixa, onde coisas ruins acontecem com frequência demais, e onde coisas violentas acontecem a cada um quarto de século, mais ou menos. — Isso é verdade, desde sempre? — perguntou bem. Mike assentiu. — Desde sempre. — 1715, 16. — 1740, até mais ou menos 1743, no ano que deve ter sido um período bem ruim. 1769, 1770, e assim por diante, até o presente. Tenho a sensação de que está ficando cada vez pior, talvez por haver mais gente em Derry no final de cada ciclo, ou talvez por algum outro motivo. E em 1958, o ciclo parece ter chegado a um fim prematuro pelo qual fomos responsáveis. Bill Denbrugh se inclinou para a frente, com os olhos iluminados, de repente. — Tem certeza disso? — Certeza? — Tenho, disse Mike. Todos os outros ciclos chegaram ao pico por volta de setembro e terminaram de maneira grandiosa. A vida já tinha voltado ao ritmo mais ou menos normal por volta do Natal. No máximo na Páscoa. Em outras palavras, existiram anos ruins de 14 a 20 meses a cada 27 anos. Mas o ano ruim, que começou quando seu irmão morreu, em outubro de 1957, terminou abruptamente em agosto de 1958. — Por quê? — perguntou Ed com ansiedade. A respiração dele estava mais superficial. Bill se lembrou daquele apito alto quando Ed inspirava e soube que logo ele estaria com um chupador de pulmão na boca. — O que fizemos? A pergunta ficou no ar. Mike pareceu refletir sobre ela e acabou por balançar a cabeça. — Vocês vão lembrar? — disse ele. — Com o tempo, vão lembrar. — E se não lembrarmos? — perguntou Ben. — Então, que Deus nos ajude. — Nove crianças mortas este ano? — disse Heath. — Meu Deus! — Liza Albrecht e Steven Johnson no final de 1984? — disse Mike. Em fevereiro, um garoto chamado Dennis Torrio desapareceu. Um garoto de ensino médio. O corpo dele foi encontrado em meados de março, no Barrens, mutilado. E isso estava perto. Ele tirou uma foto do mesmo bolso onde tinha colocado o caderno. Ela passou de mão em mão pela mesa. Beverly e Ed olharem intrigados. Mas Heath Tosier reagiu violentamente. Ele a largou, como se estivesse quente. — Meu Deus! — Meu Deus, Mike! Ele levantou o rosto com olhos arregalados e em choque. Um momento depois, passou a foto para Bill. Bill olhou para ela e sentiu o mundo ser tomado por tons de cinza ao seu redor. Por um momento, teve certeza de que desmaiaria. Ouviu um gemido e soube que tinha sido ele mesmo a produzi-lo. Ele largou a foto. — O que é? Ele ouviu Beverly dizendo. — O que significa, Bill? — É a foto escolar do meu irmão? — disse Bill. — Depois de um tempo. — É George. — A foto do álbum dele. — A que se mexeu? — A que piscou? Eles passaram a foto de mão em mão de novo, com Bill sentado em móvel, como uma pedra na cabeceira da mesa. Olhando para o nada. Era a foto de uma foto. A imagem mostrava uma foto escolar surrada, apoiada contra um fundo branco. Lábios sorridentes abertos e exibindo dois buracos onde dentes novos nunca cresceram. A não ser que cresçam no caixão, pensou Bill e tremeu. Na margem abaixo da foto de George havia as palavras Amigos da escola, 1957-58. — Foi encontrada este ano? Perguntou Beverly de novo. Mike assentiu e ela se virou para Bill. — Quando você viu a foto pela última vez, Bill? Ele umedeceu os lábios e tentou falar. Nada saiu. Ele tentou de novo e ouviu as palavras ecoarem na mente, ciente da gagueira voltando, lutando contra ela, lutando contra o terror. Não vejo essa foto desde 1958, naquela primavera, no ano em que George morreu. Quando tentei mostrar para o Heath, ela tinha sumido. Houve um ofego explosivo que fez todos olharem ao redor. Ed estava recolocando a bombinha na mesa, com aparência meio constrangida. — Ed Kasprach. — Explode! — Gritou Heath com alegria. E depois a voz repentina e apavorante do narrador de cine-jornal saiu da boca de Heath. — Hoje em Derry, uma cidade inteira, se prepara para o asmático indecilio. E o astro do show é o grande Ed, cabeça de meleca, conhecido por toda a Nova Inglaterra como... Ele parou de repente e levou uma das mãos ao rosto, como se para cobrir os olhos. E Bill pensou de repente. — Não, não. Não é isso. Não para cobrir os olhos, mas para empurrar os óculos para cima. Os óculos que ele nem usa mais. Ah, meu bom Jesus, o que está acontecendo aqui? — Ed, me desculpe — disse Heath. Foi crueldade. Não sei em que diabos estava pensando. Ele olhou ao redor, perplexo. Mike Hanlon quebrou o silêncio. Prometi a mim mesmo, depois que o corpo de Steven Johnson foi descoberto, que se alguma outra coisa acontecesse, se houvesse mais um caso óbvio, eu faria as ligações, que acabei demorando mais dois meses para fazer. Era como se eu estivesse hipnotizado pelo que estava acontecendo, pela consciência de tudo, pela deliberação. A foto de George foi encontrada ao lado de um tronco caído, a menos de três metros do corpo do garoto tórreo. Não estava escondida, o oposto, na verdade. Era como se o assassino quisesse que ela fosse encontrada, e tenho certeza de que queria. — Como você conseguiu a foto da polícia, Mike? — perguntou Ben. — É uma foto da polícia, não é? — É sim. Tem um cara no departamento de polícia que não se incomoda em ganhar uma graninha a mais. Pago vinte pratos por mês para ele, que é o quanto posso pagar. Ele é um informante. O corpo de Downroy foi encontrado quatro dias depois, do garoto tórreo no Parque Macarron. Ele tinha treze anos. Decapitada. Vinte e três de abril deste ano. Adam Terrell, dezesseis, registrado como desaparecido, depois de não voltar do ensaio da banda, encontrado no dia seguinte ao lado do caminho que passa pelo cinturão verde, atrás da West Broadway, também decapitado. Seis de maio. Frederick Cohen, dois anos e meio, encontrado em um banheiro do andar de cima de casa, afogado na privada. — Ah, Mike! — exclamou Beverly. — É, está ruim! — disse ele. — Quase com raiva. — Você acha que não sei? — A polícia está convencida de que não podia ser. Bem, alguma espécie de acidente? — perguntou Beverly. Mike balançou a cabeça. A mãe estava pendurando roupas no quintal. Ela ouviu sons de briga. Ouviu o filho gritando. Correu mais rápido que conseguiu. Ao subir a escada, disse que ouviu o barulho da descarga sendo acionada repetidamente. Isso e uma pessoa gargalhando? Ela disse que não parecia um som humano. — E ela não viu nada? — perguntou Ed. — O filho — disse Mike, com simplicidade. A espinha dele tinha sido quebrada e o crânio fraturado. A porta de vidro do box estava quebrada. Havia sangue para todo lado. A mãe está no Instituto de Saúde Mental de Bangor agora. Minha fonte no departamento de polícia diz que ela perdeu a sanidade. — Não é surpresa, porra? — disse Heath, com voz rouca. — Quem tem um cigarro? Beverly deu a ele. Heath o acendeu com mãos que tremiam muito. A linha da polícia é que o assassino entrou pela porta da frente enquanto a mãe do garoto, Cohen, estava pendurando as roupas no quintal. Quando ela subiu, correndo escada acima, ele supostamente pulou da janela do banheiro no quintal, do qual ela tinha acabado de sair, e escapou sem ser visto. Mas a janela é uma daquelas bem pequenas. Um garoto de sete anos teria que se espremer para passar. E a queda era de sete metros e meio em um pátio de pedras. Rademacher não gosta de falar sobre essas coisas, e ninguém na imprensa e certamente ninguém no news fez pressão para saber mais sobre o assunto. Mike tomou um gole de água e passou outra foto de mão em mão. Não era uma foto da polícia, era outra foto escolar. Mostrava um garoto sorridente de uns treze anos. Ele estava com suas melhores roupas para a foto da escola, e as mãos estavam limpas e cruzadas no colo. Mas havia um brilho malicioso nos olhos dele. Ele era negro. — Jeffrey Holly — disse Mike — dia treze de maio, uma semana depois da morte do menino Cowan. Foi todo aberto, encontrado no Parque Bassey, perto do canal. Nove dias depois, do dia vinte e dois de maio, um garoto do quinto ano chamado John Fury foi encontrado morto na rua Neibolt. Eddie deu um grito agudo e trêmulo. Pegou o aspirador e o derrubou no chão. Ele rolou até Bill, que se abaixou e pegou. O rosto de Eddie tinha ficado de um tom amarelo, doentio. Sua respiração apitava friamente na garganta. — Arrume uma coisa para ele beber — rugiu bem. — Arrume alguma. Mas Eddie estava balançando a cabeça. Ele disparou o aspirador na garganta. O peito subiu e desceu, enquanto ele absorvia uma lufada de ar. Ele disparou o aspirador de novo e se recostou, com olhos entrefechados e ofegantes. — Vou ficar bem — disse ele, com dificuldade. — Me deem um minuto. Estou com vocês. — Eddie, tem certeza? — Perguntou Beverly. — Talvez você devesse se deitar. — Vou ficar bem — repetiu ele, com mau humor. — Foi só o choque. Isso, o choque. Eu tinha esquecido a rua Neibolt. Ninguém respondeu. — Não era preciso? Bill pensou. — Você acredita que chegou ao limite da sua capacidade? E então Mike fornece outro nome. E outro, como um mágico negro, com um chapéu cheio de truques malignos. E você cai sentado no chão de novo. Era coisa demais para encarar, toda de uma vez, esse desejo de violência inexplicável, de alguma forma direcionada a seis pessoas ali presentes. Ou, ao menos, era o que a fotografia de George parecia sugerir. — As duas pernas de John Fury tinham sumido — continuou Mike, baixinho. — Mas o legista diz que foram arrancadas depois que ele morreu. O coração dele falhou. Ele parece ter literalmente morrido de medo. Foi encontrado pelo carteiro, que viu uma mão saindo de debaixo da varanda. — Foi no número 29, não foi? — disse Heath. E Bill olhou para ele rapidamente. Heath devolveu o olhar, assentiu de leve e olhou para Mike. — No número 29 da rua Neibolt. — Ah, foi — disse Mike, com aquela voz calma. — Foi no número 29. Ele tomou mais água. — Você está bem mesmo, Ed? Ed assentiu. A respiração estava menos ruidosa. — Rademacher fez uma prisão no dia depois da descoberta do corpo de Fury, disse Mike. Houve um editorial de primeira página no News no mesmo dia, exigindo a renúncia dele. Aliás, depois de oito assassinatos, disse bem, radicalismo deles. Vocês não acham? Beverly quis saber quem foi preso. — Um cara que mora em uma cabana na autoestrada a sete, quase no limite com o Neuport, disse Mike. Meio eremita, queima restos de madeira no fogão, faz o telhado com telhas e calotas que achou por aí. O nome é Harold Error. Não deve ver nem a cor de duzentos dólares em dinheiro ao longo de um ano inteiro. Alguém passando de carro viu de pé na porta da casa, olhando para o céu, no dia em que o corpo de John Fury foi descoberto. As roupas dele estavam cobertas de sangue. Então, talvez, começou o Heath com esperanças. — Ele estava com três servos mortos na cabana, disse Mike. Tinha ido caçar em Heaven. O sangue nas roupas era de servo. Hademark perguntou se ele matou John Fury e dizem que é ou falou. — Ah, aham. Matei um monte de gente. Atirei na maioria durante a guerra. Ele também disse que tinha visto coisas na floresta à noite. Luzes azuis, às vezes, flutuando a centímetros do chão. Luzes de cadáver, foi como ele chamou, e o pé grande. Mandaram ele para o Instituto de Saúde Mental de Bangor. De acordo com o relatório médico, o fígado dele quase não existe mais. Ele andou bebendo solvente de tintas. — Ah, meu Deus! — disse Beverly. E tem tendências a alucinações. Estão mantendo ele lá. E até três dias atrás, Hademark estava insistindo na ideia de que Error era o suspeito mais provável. Ele mandou oito caras cavarem ao redor da cabana dele em busca das cabeças desaparecidas, de abajures feitos de pele humana e Deus sabe mais o quê. Mike fez uma pausa, com a cabeça abaixo e prosseguiu. Sua voz estava ligeiramente rouca agora. — Eu adiei e adiei, mas quando vi esse último, fiz as ligações. Queria muito ter feito antes. — Vamos ver — disse bem abruptamente. — A vítima foi outro aluno do quinto ano — disse Mike. Mike, colega do menino Fury, foi encontrado ao lado da rua Kansas, perto de onde Bill escondia a bicicleta quando íamos para o Barrens. O nome dele era Jerry Billywood. Ele foi destroçado. O que sobrou dele foi encontrado no pé de um muro de cimento de contenção que foi construído ao longo da maior parte da rua Kansas, uns 20 anos atrás, para deter a erosão do solo. Esta foto da polícia, da parte do muro onde Bellwood foi encontrado, foi tirado menos de meia hora depois da remoção do corpo, aqui. Ele passou a foto para Rich Tosier, que olhou e passou para Beverly. Ela olhou rapidamente, fez uma careta e entregou para Eddie, que olhou por bastante tempo antes de dar para Ben. Ben passou a foto para Bill com uma olhada rápida. Havia algo escrito no muro de concreto. Vem para casa, vem para casa, vem para casa. Bill olhou para Mike com expressão sombria. Estava perplexo e assustado. Agora sentiu o primeiro despertar da raiva. Ele ficou feliz. Raiva não era uma coisa muito boa de se sentir, mas era melhor do que o choque, melhor do que o medo infeliz. Está escrito com o que eu acho que está? Está, disse Mike, com o sangue de Jerry Bellwood. 5. Ritchie é bipado. Mike pegou as fotos de volta. Ele achava que Bill talvez pedisse a última foto escolar de George, mas ele não pediu. Mike colocou-as de volta no bolso da jaqueta e quando não estavam mais visíveis, todos eles, inclusive ele próprio, tiveram uma sensação de alívio. 9 crianças, disse Beverly, baixinho. Não consigo acreditar. Quero dizer, consigo acreditar, mas não consigo acreditar. 9 crianças e nada? Absolutamente nada? Não é bem assim, disse Mike. As pessoas estão com raiva, estão com medo, ou é o que parece. É impossível saber quem se sente assim de verdade e quem está fingindo. Fingindo? Beverly, você se lembra quando éramos crianças do homem que dobrou o jornal e entrou em casa enquanto você gritava pedindo ajuda para ele? Por um momento, uma coisa apareceu pular nos olhos dela e ela se mostrou ao mesmo tempo apavorada e ciente. Em seguida, só se revelou intrigada. Não. Quando foi isso, Mike? Deixa para lá. Vai voltar com o tempo. Tudo que posso dizer agora é que tudo está como deveria em Derry. Por conta dessa onda pavorosa de assassinatos, as pessoas estão fazendo todas as coisas que você esperaria que fizessem, e muitas são as mesmas que aconteceram quando crianças estavam desaparecendo e sendo assassinadas em 1958. O comitê salvem nossas crianças está se reunindo de novo, só que desta vez na Derry Elementary School, em vez de na Derry High, na 16 detetives da Procuradoria do Estado na cidade, além de um contingente de agentes do FBI, não sei quantos, e embora Hadimacher enche a boca para falar, acho que ele também não sabe. O toque de recolher voltou. Ah, sim, o toque de recolher. Bem, estava esfregando a lateral do pescoço lentamente. Funcionou maravilhas em 1958. Me lembro bem disso. E há grupos de mães andarilhas que cuidam para que todas as crianças em idade escolar, desde as menores até as de oito anos, tenham companhia até chegar em casa. O News recebeu mais de duas mil cartas exigindo soluções só nas últimas três semanas. E, é claro, a debandada recomeçou. Às vezes eu penso que é a única maneira de saber de verdade quem é sincero sobre querer o fim dos assassinatos e quem não é. As pessoas sinceras mesmo ficam com medo e vão embora. As pessoas estão mesmo indo embora? Perguntou Hitch. Acontece todas as vezes em que o ciclo se reinicia. É impossível saber quantas pessoas vão embora porque o ciclo não cai em ano de recenseamento, desde 1850. Mas é um número razoável. As pessoas saem correndo, como crianças que acabaram de descobrir que a casa era mesmo assombrada. Afinal, vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa, disse Beverly baixinho. Quando ela levantou o rosto, foi para Bill que olhou, não para Mike. A coisa queria que a gente voltasse. Por quê? Ela pode querer todos nós de volta, disse Mike, de forma um tanto enigmática. Claro, é possível. Pode querer vingança. Afinal, nós detivemos ela uma vez. Vingança ou colocar as coisas em ordem, disse Bill. Mike assentiu. As coisas estão fora de ordem nas vidas de vocês também, sabe? Nenhum de vocês saiu de Derry leso, sem que a coisa deixasse marcas. Todos esqueceram o que aconteceu aqui e suas lembranças daquele verão ainda são fragmentos e há o fato curioso de que todos são ricos. Ah, para com isso, disse Heath. Isso não é... Calma, calma, disse Mike, levantando as mãos e sorrindo de leve. Não estou acusando vocês de nada, só tentando colocar os fatos na mesa. Vocês são ricos pelos padrões de um bibliotecário de cidade pequena que ganha 11 mil dólares por ano, descontados os impostos, tá? Rich balançou os ombros do terno caro com desconforto. Bem, pareceu profundamente absorto em rasgar tiras finas do guardanapo. Ninguém estava olhando diretamente para Mike, exceto Bill. Nenhum de vocês está na mesma categoria de A.L. Hunt, sem dúvida, disse Mike. Mas todos estão bem de vida até para os padrões da classe média alta americana. Somos todos amigos aqui. Não podem confessar se alguns de vocês declarou menos de 90 mil dólares no imposto de renda de 1984, levante a mão. Eles olharam uns para os outros quase furtivamente constrangidos, como os americanos sempre parecem ficar, pelo simples fato do sucesso obtido, como se dinheiro fosse ovos cozidos e a prosperidade fosse os peidos que inevitavelmente seguem uma overdose deles. Bill sentiu as bochechas quentes e não conseguiu impedir o sangue de subir e deixar seu rosto vermelho. Ele recebeu 10 mil a mais do que o valor que Mike mencionou, só por concluir a primeira versão do roteiro de sótão. Mais 20 mil dólares foram prometidos para cada uma ou duas vezes que ele reescrevesse, se fosse necessário. Havia também os direitos autorais e o volumoso adiantamento de um contrato para dois livros que ele tinha acabado de assinar. Quanto ele declarou no Imposto de Renda de 1984, afinal, uns 800 mil dólares, não? O bastante, pelo menos, para parecer quase monstruoso à luz da renda de Mike Hanlon de 11 mil dólares por ano. Então é isso que te pagam para cuidar do farol, Mike, garotão? Pensou Bill. Meu Deus, você deveria ter pedido aumento em algum momento. Mike disse. Bill Denbrug, romancista de sucesso em uma sociedade com poucos e menos ainda, com sorte de ganhar a vida com a arte. Beverly Rogan, que está no ramo de roupas, um campo para o qual muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, ela é a estilista mais procurada da área central do país no momento. Ah, não sou eu, disse Beverly. Ela deu uma risadinha nervosa e acendeu um cigarro com a guimba do anterior. É, Tom. Tom é o cara. Sem ele, eu ainda estaria forrando saias e costurando bainhas. Não tenho menor tino para negócios. Até Tom diz isso. É só, vocês sabem, Tom e sorte. Ela deu uma tragada no cigarro e soprou a fumaça. Tô achando que a sinhata reclamando muito, disse Ritch com malícia. Ela se virou rapidamente na cadeira e lançou-lhe um olhar duro com as bochechas bem vermelhas. O que isso quer dizer, Ritchie Tosier? Não bate em mim, sinhais, Carlete. Gritou Ritchie com a voz alta, aguda e caricatural do garoto negro. Naquele momento, Bill conseguiu ver com clareza sinistra o garoto que conhecera. Ele não era apenas uma presença existente e sob o exterior adulto de Ritchie Tosier, mas uma criatura quase mais real do que o próprio homem. Não bate. Vou pegar outro coquetel de hortelã, sinhais, Carlete. A sinhá pode beber na varanda quando refrescar. Não bate nesse menino aqui. Você é impossível, Ritchie, disse Beverly friamente. Está na hora de crescer. Ritchie olhou para ela com sorriso, se transformando lentamente em incerteza. Até ao voltar para cá, disse ele, eu achei que já tinha crescido. Ritchie, você talvez seja o dizque joque mais bem sucedido nos Estados Unidos, disse Mike. Não há dúvida de que tem Los Angeles na palma da mão. Além disso, há dois programas derivados, um com a lista de quarenta músicas mais tocadas e outro uma coisa chamada Os Quarenta Estranhos. É melhor tomar cuidado, seu tolo, disse Ritchie com a voz rouca do Sr. T, mas estava vermelho. Vou trocar suas costas de lugar com a parte da frente do seu corpo. Vou fazer cirurgia no seu cérebro com o punho. Vou... Ed, prosseguiu Mike, ignorando Ritchie. Você tem um próspero ao serviço de limusines em uma cidade em que se esbarra com o carro preto e comprido a cada esquina. Duas empresas de limusine por semana decretam falência na Big Apple, mas você está indo bem. Bem, você deve ser o jovem arquiteto mais bem sucedido no mundo. Bem, abriu a boca, provavelmente para protestar, mas fechou-a de repente. Mike sorriu para eles e abriu as mãos. Não quero constranger ninguém, mas quero todas as cartas na mesa. Há pessoas que chegam ao sucesso quando estão jovens e há pessoas que alcançam o sucesso em profissões altamente especializadas. Se não houvesse pessoas que contrariassem o padrão de forma positiva, acho que todo mundo desistiria. Se fosse apenas um ou dois de vocês, poderíamos ver como coincidência. Mas não é apenas um ou dois, são todos vocês. E isso inclui Stan Iuris, que foi jovem contador mais bem-sucedido de Atlanta, o que quer dizer de todo o sul. Minha conclusão é de que o sucesso de vocês deriva do que aconteceu aqui, 27 anos atrás. Se vocês tivessem sido expostos a amianto naquela época e tivessem desenvolvido câncer de pulmão, a correlação não seria menos clara e persuasiva. Alguém vai discordar? Ele olhou para os amigos. Ninguém respondeu. Todos menos você, disse Bill. O que aconteceu com você, Mike? Não é óbvio, ele sorriu. Eu fiquei aqui. Você cuidou do farol, disse Ben. Bill se virou e olhou para ele assustado, mas Ben estava olhando fixamente para Mike e não viu. Isso não me faz sentir bem, Mike. Na verdade, me faz sentir um cocôzão. Amém, disse Beverly. Mike balançou a cabeça com paciência. Vocês não precisam sentir culpa de nada, nenhum de vocês. Vocês acham que foi minha escolha ficar aqui e que foi escolha de vocês irem embora? Caramba, nós éramos crianças. Por um motivo ou outro, seus pais se mudaram e vocês eram parte da bagagem que eles levaram. Meus pais ficaram. E será que foi mesmo decisão deles? De qualquer um deles? Eu acho que não. Como foi decidido quem iria e quem ficaria? Por sorte? Destino? Pela coisa? Alguma outra coisa? Não sei. Mas não fomos nós. Então, parem. Você não... Tem ressentimentos? Perguntou Ed timidamente. Ando ocupado demais para ter ressentimentos, disse Mike. Passei muito tempo observando e esperando. Eu já estava esperando e observando antes mesmo de saber, eu acho, mas nos últimos cinco anos entrei no que vocês podem chamar de alerta vermelho. Na virada do ano comecei a escrever em um diário e quando um homem escreve ele pensa melhor ou talvez apenas mais especificamente. E uma das coisas sobre a qual passei um tempo escrevendo e refletindo é a natureza da coisa. A coisa muda. Nós sabemos disso. Acho que a coisa também manipula e deixa sua marca nas pessoas pela mera natureza do que é, da mesma forma que dá para sentir o cheiro de um gambá num corpo mesmo depois de um longo banho se ele soltar o fedor muito perto da gente. Da mesma forma como o gafanhoto cospe fluídos na sua mão se você segurar um... Mike desabotou a camisa lentamente e abriu bem. Todos conseguiam ver as marcas rosadas de cicatriz na pele lisa e marrom do peito entre os mamilos. Da mesma forma que garras deixam marcas, disse ele. O lobisomem, disse Heath quase gemendo. Ah, Deus, Big Bill, lobisomem, quando voltamos à rua Nabelt. O quê? Perguntou Bill. Ele pareceu um homem arrancado de um sonho. O que é, Heath? Você não lembra? Não, você? Eu quase lembro, parecendo confuso e com medo. Heath parou de falar. Você está dizendo que essa coisa não é má? Perguntou Ed abruptamente para Mike. Ele estava olhando, hipnotizado, para cicatrizes, que é apenas parte da... da ordem natural. Não é parte de uma ordem natural que nós entendemos ou toleramos, disse Mike, que vê abotoando a camisa. E não vejo motivo para operar a partir de qualquer base diferente da que entendemos que a coisa mata, mata crianças e isso é errado. Bill entendeu antes de qualquer um de nós. Você lembra, Bill? Lembro que queria matar a coisa, disse Bill, e pela primeira vez e sempre depois disso, ele ouviu o substantivo comum ganhar status de nome próprio em sua voz. Mas eu não tinha uma visão ampla do assunto, se é que você me entende. Eu só queria matar a coisa porque a coisa matou o George. E ainda quer matar? Bill refletiu com cautela, olhou para as mãos abertas sobre a mesa e se lembrou de George de capa amarela, com o capuz sobre a cabeça, o barco de papel com a camada fina e brilhosa de parafina na mão. Ele olhou para Mike. Mais do que nunca, disse ele. Mike sentiu como se fosse exatamente o que ele esperava. A coisa deixou suas marcas em nós e impôs sua vontade em nós, assim como fez o mesmo com toda a cidade, dia após dia, mesmo durante os longos períodos em que dorme, hiberna, ou seja lá, o que a coisa faz nos intervalos dos períodos mais movimentados. Mike levantou um dedo. Mas se ela impôs a vontade a nós em algum ponto, de alguma forma, nós também impusemos nossa vontade a ela, nós impedimos a coisa antes que ela terminasse. Sei que impedimos. Será que enfraquecemos ela? Machucamos? Será que na verdade quase matamos a coisa? Acho que sim. Acho que chegamos tão perto de matar a coisa que fomos embora achando que tínhamos conseguido. Mas você também não se lembra dessa parte? Lembra? Perguntou o Ben. Não. Consigo me lembrar de tudo até o dia 15 de agosto de 1958. Quase perfeitamente. Mas daí até o dia 4 de setembro, mais ou menos, quando as aulas voltaram, tudo é um vazio total. Não está enevoado nem obscuro. Simplesmente desapareceu. Com uma exceção. Eu me lembro de Bill gritando sobre alguma coisa chamada de postigos. O braço de Bill tremeu de forma convulsiva, bateu em uma das garrafas vazias de cerveja que se estraçalhou no chão como uma bomba. Você se cortou? Perguntou Beverly. Ela estava começando a se levantar. Não, disse ele. Sua voz estava seca e áspera. Os braços estavam arrepiados. Pareceu que seu crânio tinha crescido. Ele conseguia senti-lo. Os postigos. Empurrando a pele esticada do rosto em latejos firmes e em torpecedores. Vou pegar a... Não. Fica sentada. Ele queria olhar para ela, mas não conseguia. Não conseguia tirar os olhos de Mike. Você se lembra dos postigos, Bill? Perguntou Mike baixinho. Não, disse ele. A sensação que ele tinha na boca era parecida com quando o dentista se empolgava demais com a xilocaína. Vai lembrar? Por Deus. Espero que não. Vai acabar lembrando? Disse Mike. Mas, por enquanto, não. Nem eu. Alguém lembra? Um a um, eles balançaram as cabeças. Mas fizemos alguma coisa, disse Mike baixinho. E em algum momento conseguimos usar alguma espécie de vontade coletiva. em algum momento atingimos uma compreensão especial, fosse consciente ou inconsciente. Ele se mexeu com desconforto. Deus, eu queria que Stan estivesse aqui. Tenho a sensação de que Stan com a mente organizada poderia ter alguma ideia. Pode ser que ele tenha tido, disse Beverly. Pode ser por isso que se matou. Pode ser que ele tenha entendido que, se houvesse magia, ela não funcionaria com adultos. Mas acho que poderia funcionar, disse Mike, porque tem uma coisa que nós seis temos em comum. Me pergunto se algum de vocês se deu conta do que é. Foi a vez de Bill de abrir a boca e voltar a fechar. Vá em frente, disse Mike. Você sabe o que é. Consigo ver no seu rosto. Não sei bem se sei, respondeu Bill, mas acho que nenhum de nós tem filhos. É isso? Houve um momento de silêncio chocado. É, disse Mike. É isso. Meu Deus do céu! Ed falou com indignação. Que diabos isso tem a ver com o preço do feijão no Peru? O que deu a vocês a ideia de que todo mundo no mundo tem que ter filhos? Isso é loucura. Você e sua esposa têm filhos? Perguntou Mike. Se você está acompanhando todos nós, como disse, sabe muito bem que não temos, mas ainda não quer dizer absolutamente nada. Vocês tentaram ter filhos? Não usamos métodos contraceptivos, se é o que você quer dizer. Ed falou com uma estranha dignidade, comovente, mas suas bochechas estavam vermelhas. Acontece que minha esposa é meio... Ah, porra, ela é muito gorda. Fomos a uma médica que disse que minha esposa talvez nunca tivesse filhos se não perdesse peso. Isso faz de nós criminosos? Calma aí, Ed, disse Heath, com voz tranquilizadora, e se inclinou na direção dele. Não me chame de Ed e não ouse beliscar minha bochecha, gritou ele virando-se para Heath. Você sabe que odeio isso, sempre odiei. Heath recuou, olhando com surpresa. Beverly? Perguntou Mike. E você e Tom? Sem filhos, disse ela, e também sem métodos contraceptivos. Tom quer filhos, e eu também, claro. Acrescentou ela de forma apressada, olhando para eles. Bill pensou que os olhos dela pareciam brilhantes demais, quase os olhos de uma atriz desempenhando muito bem seu papel. Apenas, não aconteceu ainda. Vocês fizeram exames? Perguntou bem a ela. Ah, sim, claro, disse ela, e deu uma risadinha quase sufocada. E em um daqueles estalos de compreensão que às vezes ocorre a pessoas abençoadas, tanto com curiosidade quanto com compreensão, Bill de repente entendeu muito sobre Beverly e o marido Tom, também conhecido como o melhor homem do mundo. Beverly foi fazer exames de fertilidade. Seu palpite era de que o melhor homem do mundo se recusou a sequer pensar na ideia de que poderia haver alguma coisa errada com esperma sendo produzido nos sacos sagrados. E você e sua esposa, Big Bill, perguntou o Heath, estão tentando? Todos olharam para ele com curiosidade, porque sua esposa era uma pessoa que eles conheciam. A Aldra não era nem de perto a atriz mais conhecida e mais amada do mundo, mas era parte do seleto grupo de celebridades que usava o talento como meio de troca na segunda metade do século XX. Saiu uma foto dela na revista People quando ela cortou o cabelo curto e durante uma época particularmente entediante em Nova York. A peça que ela planejava fazer no circuito Off-Broadway foi cancelada. Ela fez uma participação de uma semana em Hollywood Squares com objeções veementes de seu empresário. Ela era uma estranha, cujo adorável rosto era conhecido deles. Ele achou que Beverly pareceu particularmente curiosa. Estamos tentando nos últimos seis anos, disse Bill. Paramos há oito meses por causa do filme que estamos fazendo. Chama-se Sótão. Temos um programinha de entretenimento todos os dias, das 17h15 às 17h30, disse Hit. O nome é Vendo Estrelas. Fizeram uma matéria sobre esse filme aí na semana passada, no estilo marido e mulher, trabalhando juntos, felizes para sempre. Disseram o nome de vocês dois, mas nunca fiz a ligação. Engraçado, né? Muito, disse Bill, pois então Aldra disse que teríamos a maior sorte se ela ficasse grávida durante a pré-produção e ela tivesse que atuar exaustivamente por dez semanas com enjôos matinais ao mesmo tempo. Mas queremos filhos, sim, e tentamos bastante. Fizeram exames de fertilidade? Perguntou Ben. Aham. Quatro anos atrás, em Nova York, os médicos descobriram um pequeno tumor benigno no útero de Aldra e disseram que foi sorte porque, apesar de não impedi-la de engravidar, poderia ter provocado gravidez tubária. Mas ela e eu somos férteis. Ed repetiu com teimosia. Ainda não prova nada, mas é sugestivo, murmurou Ben. Nenhum pequeno acidente com você, Ben? Perguntou Bill. Ele ficou chocado e ao mesmo tempo achou engraçado o fato de que sua boca quase falou bem monte de feno. Não me casei, sempre tomei cuidado e não houve nenhum processo de paternidade, disse Ben. Fora isso, acho que não tenho como saber de verdade. Querem ouvir uma história engraçada? Perguntou o Heath. Ele estava sorrindo, mas não havia sorriso em seus olhos. Claro, disse Bill. Você sempre foi bom com as coisas engraçadas, Heath. Sua cara e minha bunda, camarada, disse Heath com a voz do policial irlandês. Foi uma excelente voz de policial irlandês. Você melhorou demais, Heath, pensou Bill. Quando criança, você não conseguia fazer um policial irlandês por mais que se esforçasse, exceto uma vez ou duas, quando os postigos. Foi? Sua cara e minha bunda. É bom se lembrar da comparação, meu querido camarada. Ben Hanscom, de repente, tapou o nariz e gritou em uma voz trêmula de garoto. Bip, bip, Heath. Bip, 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 bip. Depois de um momento, Ed, rindo, tapou o nariz e se juntou a ele. Beverly fez o mesmo. Tudo bem, tudo bem, gritou Heath, também rindo. Tudo bem, eu desisto, pelo amor de Deus. Ah, cara, disse Ed. Ele se encostou na cadeira, rindo o tanto que estava quase chorando. Te pegamos desta vez, boca de lixo. Isso aí, Ben. Ben estava sorrindo, mas parecia meio perplexo. Bip, bip, disse Bevin e riu. Eu tinha me esquecido disso. A gente sempre bipava você, Heath. Vocês nunca apreciaram verdadeiro talento. Só isso, disse Heath, confortavelmente. Como antigamente, dava para tirar o equilíbrio dele, mas ele era como um daqueles bonecos, João Bobo, infláveis, com areia na base. Voltava a ficar de pé quase imediatamente. Essa foi uma das suas pequenas contribuições para o clube dos otários. Não foi, Monte de Feno? É, acho que foi. Que homens. Disse hit com voz trêmula e impressionada e começou a fazer salamaleques por cima da mesa, quase enfiando o nariz na xícara de chá cada vez que se inclinava. Que homem! Ah, caramba, que homem! Bip, bip, Heath, disse bem e solenemente e explodiu em gargalhadas em um tom barítono intenso, completamente diferente da voz falhada da infância. Você é o mesmo papaléguas de sempre. Vocês querem ouvir essa história ou não? Perguntou Heath. Não é nada demais. Podem bipar se quiserem. Eu aguento. Vocês estão olhando para um cara que já entrevistou o Ozzy Osbourne. Conta, disse Bill. Ele olhou para Mike e viu que ele parecia mais feliz, ou pelo menos mais descansado, desde que o almoço começou. Seria por ter visto a reunião quase inconsciente que estava acontecendo, o tipo de volta tranquila aos velhos papéis que quase nunca acontecia quando velhos amigos se reencontravam? Bill achava que sim. E pensou, se existirem certas pré-condições para a crença na magia que tornam possíveis o uso da magia, então talvez essas pré-condições inevitavelmente se ajeitem. Não era um pensamento muito reconfortante. Fez com que ele se sentisse como um homem preso na algiva de um míssil guiado. Bip, bip, mesmo. Bem, disse Heath, eu poderia tornar essa história longa e triste, ou poderia dar a versão em quadrinhos no estilo blonde da Goberto, mas vou escolher o meu termo. Um ano depois que me mudei para a Califórnia, conheci uma garota e nos apaixonamos. Fomos morar juntos, ela tomava a pílula no começo, mas acabava ficando enjoada quase o tempo todo. Ela falou em colocar um deal, mas eu não me animei muito. As primeiras histórias de que a proteção não era completa estavam começando a aparecer nos jornais. A gente tinha conversado muito sobre filhos e decidido que não queria, mesmo se oficializasse o relacionamento. Era irresponsável botar filhos em um mundo tão ruim, perigoso, cheio de gente, e blá, 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 mimimi, e vamos sair e colocar uma bomba no banheiro masculino do Bank of America, voltar para a cama, fumar maconha e falar sobre as diferenças entre o maoísmo e o trotskismo, se é que vocês me entendem. Pode ser que eu esteja sendo duro demais comigo mesmo e com ela. Merda! Éramos idealistas, jovens e irresponsáveis. A consequência foi que mandei cortar a fiação, como diz o pessoal de Beverly Hills, com o irremediável jeito vulgar chique. A cirurgia ocorreu sem problemas e não sofria efeitos colaterais. Pode acontecer, sabe? Tive um amigo cujas bolas incharam até ficarem do tamanho dos pneus de um Cadillac 59. Eu ia dar para ele um suspensório e uns barris de aniversário. Coisa chique, de estilista mesmo, mas murcharam antes disso. Tudo dito, com o tato e a dignidade de sempre, comentou Bill, e Beverly começou a gargalhar de novo. Hit deu um sorriso largo e sincero. Obrigado, Bill, pelas palavras de apoio. A palavra porra foi usada 206 vezes no seu último livro. Eu contei. Bip, bip, boca de lixo, disse Bill solenemente e todos riram. Bill achava quase impossível acreditar que eles estavam falando sobre crianças mortas menos de dez minutos antes. Segue em frente, Hit, disse bem. Está ficando tarde. Sandy e eu moramos juntos durante dois anos e meio, prosseguiu Hit. Chegamos bem perto de nos casarmos duas vezes. No fim das contas, acho que evitamos muito sofrimento e toda aquela merda de construção de comunidade ao manter o relacionamento simples. Ela recebeu uma proposta de entrar de sócia em uma firma de advocacia em Washington na mesma época em que recebia a proposta de ir para a Clad como DJ de fim de semana. Não era muito, mas era botar o pé na porta de entrada. Ela me disse que era sua grande oportunidade e que eu devia ser o porco chauvinista mais insensível dos Estados Unidos por bater o pé e, além do mais, ela estava de saco cheio da Califórnia. Falei para ela que também tinha uma oportunidade. Falamos mal das propostas, falamos mal um do outro e, no fim de tanto falar mal, Sandy foi embora. Um ano depois disso, decidi tentar reverter a vasectomia. Não tinha nenhum motivo específico para isso e sabia, pelo que tinha lido, que as chances eram poucas, mas pensei em tentar mesmo assim. — Você estava namorando alguém na época? Perguntou o Bill. — Não, essa é a parte curiosa, disse Heath, franzindo a testa. Só acordei um dia com, sei lá, um desejo de mandar reverter. — Você devia estar louco, disse Ed. — Anestesia geral em vez de local, cirurgia, talvez uma semana no hospital, depois? — É, o médico me disse tudo isso, respondeu Heath, e falei para ele que queria fazer mesmo assim. Não sei porquê. O médico me perguntou se eu entendia que o pós-operatório seria doloroso e que o resultado era uma mera questão de sorte. Eu disse que sim. Ele concordou. Eu perguntei quando. Minha ideia era quanto antes melhor. Então ele disse, segura a onda, filho, segura a onda. O primeiro passo é fazer uma análise do seu esperma para ver se a operação é mesmo necessária. Eu disse, pare com isso. Fiz o exame depois da vasectomia, ela deu certo. Ele me disse que às vezes os vasos se reconectam espontaneamente. Caramba, eu digo, ninguém nunca me contou isso. Ele disse que as chances eram poucas, infinitesimais até, mas como a operação era muito séria, ele precisava verificar. Assim fui para o banheiro masculino com um catálogo de lingerie da Fredericks of Hollywood e gozei um copinho. Bip, bip, Heath, disse Beverly. É, você está certa, disse Heath. A parte sobre o catálogo é mentira. Nunca tem nada de bom em um consultório médico. Enfim, o médico me chamou três dias depois e perguntou o que eu queria primeiro, a boa ou a má notícia. Me dá a boa notícia primeiro, eu disse. A boa notícia é que a cirurgia não vai ser necessária, disse ele. A má notícia é que qualquer pessoa com quem você tenha ido para a cama nos últimos dois ou três anos pode aparecer com um processo de paternidade a qualquer momento. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Eu perguntei. Estou dizendo que seus disparos estão vindo carregados já há um tempo, disse ele. Tem milhões de coisinhas se remexendo na sua amostra de esperma. Seus dias de se divertir sem proteção e sem perguntar nada estão temporariamente cancelados, Richard. Eu agradeci e desliguei. Depois liguei para Sandy em Washington. Heath, diz ela. A voz de Heath de repente virou a dessa garota Sandy que ninguém ali conhecia. Não era uma imitação nem uma voz parecida, não exatamente. Era mais uma pintura auditiva. Que bom ter notícias suas. Eu me casei. É, que ótimo, eu disse. Você devia ter me avisado. Eu teria mandado um liquidificador de presente. Ela diz, o mesmo hit de sempre, cheio de piadinhas. E eu disse, claro, o mesmo hit de sempre, cheio de piadinhas. Aliás, Sandy, você por acaso não teve um filho depois que foi embora de Los Angeles, né? Ou um aborto espontâneo? Não é engraçado, Heath, disse ela. E tive a sensação de que ela estava prestes a desligar na minha cara. Então contei o que aconteceu. Ela começou a gargalhar, mas desta vez com muita vontade. Estava rindo da forma como eu ria com vocês, como se alguém tivesse contado a maior piada do mundo. Quando ela começa a diminuir o ritmo, eu pergunto o que é tão engraçado. É que é tão maravilhoso, disse ela. Desta vez, a vítima da piada é você. Depois de tantos anos, a piada finalmente é sobre discos. Tosier. Quantos filhos bastardos você teve desde que vim para o leste, Heath? Posso concluir que isso quer dizer que você ainda não vivenciou as alegrias da maternidade. Eu pergunto. Vai nascer em julho, diz ela. Mais alguma pergunta? Sim, eu digo. Quando você mudou de ideia sobre a imoralidade de botar filhos em um mundo tão horrível? Quando finalmente conheci um homem que não era horrível? Respondeu ela. E desliga. Bill começou a rir. Riu até lágrimas rolarem pelas bochechas. É, disse Heath. Acho que ela desligou rápido para poder ter a última palavra. Mas ela poderia ter ficado na linha o dia inteiro. Que teria sido igual. Sei quando fui vencido. Voltei ao médico uma semana depois e perguntei se ele podia ser um pouco mais claro quanto a chances de esse tipo de regeneração espontânea acontecer. Ele disse que tinha conversado com alguns colegas sobre o assunto. Acontece que no período de três anos entre 1980 e 1982 a filial da Califórnia da Associação Americana de Médicos registrou 23 relatos de regeneração espontânea. Seis foram cirurgias mal feitas. Outros seis foram mentira. Caras tentando arrancar uma indenização do médio. Então, 11 casos de verdade em três anos. — Onze dentre quantos? — Perguntou Beverly. — Vinte e oito mil seiscentos e dezoito — disse Hitch calmamente. Silêncio ao redor da mesa. — Ganhei a loteria holandesa — disse Hitch. — Mas ainda não tenho filho para provar. — Isso te faz dar umas boas rarrás, Edis. Ed começou a falar com teimosia. — Ainda não prova. — Não, disse Bill. Não prova nada. Mas sugere uma ligação. A questão é o que fazemos agora. Você já pensou nisso, Mike? — Pensei, claro — disse Mike. — Mas foi impossível decidir qualquer coisa antes de vocês voltarem e nós conversarmos como estamos conversando. Não havia como eu prever como esse reencontro seria até que acontecesse. Ele fez uma longa pausa e olhou para eles de forma pensativa. — Tenho uma ideia — disse ele. — Mas antes de falar qual é, acho que temos que concordar se temos ou não coisas a fazer aqui. Queremos tentar de novo fazer o que tentamos antes? Queremos tentar matar a coisa de novo? Ou só dividimos a conta por seis e voltamos para o que estávamos fazendo antes? — Parece que... — Começou Beverly. Mas Mike balançou a cabeça para ela. Ele não tinha terminado. — Vocês precisam entender que nossas chances de sucesso são impossíveis de prever. Sei que não são boas, assim como sei que seriam um pouco melhores se Stan também estivesse aqui. Mesmo assim, não seriam boas, mas melhores. Sem Stan, o círculo que fizemos naquele dia está quebrado. Acho que não podemos realmente destruir a coisa, nem mesmo mandar ela para longe por um tempo, como fizemos antes com o círculo quebrado. Acho que a coisa vai matar a gente, um a um, e provavelmente de formas horrendas. Quando crianças, formamos um círculo completo de alguma forma que não entendo até hoje. Acho que se concordarmos em ir em frente, teremos que tentar formar um círculo menor. Não sei se pode ser feito. Acredito que deve ser possível pensar que conseguimos para acabarmos descobrindo quando for tarde demais. Se que era tarde demais. Mike olhou para eles de novo, com olhos afundados e cansados no rosto escuro. Assim, acho que precisamos votar, ficar e tentar de novo, ou ir para casa. Essas são as escolhas. Eu trouxe vocês aqui pela força de uma velha promessa, da qual eu nem sabia se vocês se lembrariam. Mas não posso segurar vocês aqui por causa dessa promessa. Os resultados seriam ainda piores. Ele olhou para Bill, e naquele momento Bill entendeu o que viria depois. Ele temia, mas não podia impedir. E então, com a mesma sensação de alívio que imaginava sentir um suicida quando tira as mãos do volante de um carro em alta velocidade e apenas as usa para cobrir os olhos, ele aceitou. Mike os tinha levado até ali. Mike tinha preparado tudo para eles, e agora estava passando adiante o manto da liderança. Ele pretendia que o manto voltasse para a pessoa que usou em 1958. O que você diz, Big Bill? Faça a pergunta. Antes que eu faça, disse Bill. Todo mundo entendeu a pergunta. Você ia dizer alguma coisa, Bevy. Ela balançou a cabeça. Muito bem, acho que a pergunta é, ficamos e lutamos ou esquecemos a coisa toda? Quem é a favor de ficar? Ninguém da mesa se moveu durante talvez cinco segundos, e Bill lembrou-se de leilões a que assistiu em que o preço de um item subia para a estratosfera de repente, e os que não queriam mais dar lances ficavam praticamente como estátuas. As pessoas tinham medo de se coçar ou afastar uma mosca do nariz por medo de o leiloeiro achar que era um lance de mais de cinco mil ou vinte e cinco mil? Bill pensou em George. George que nunca fez mal a ninguém, que só queria sair de casa depois de ficar preso uma semana inteira. George com as bochechas vermelhas, o barco de papel na mão, fechando os botões da capa amarela com a outra. George agradecendo a ele, se inclinando e beijando a bochecha febril de Bill. Obrigado, Bill. É um barco legal. Ele sentiu a antiga fúria a crescer dentro de si, mas estava mais velho agora e sua perspectiva era mais ampla. Não era apenas George agora, uma série horrenda de nomes, marchou por sua cabeça. Beth Hibson, encontrada congelada no chão, Cherry Lamônica, tirada de dentro do Candace Keck, Matthew Clements, arrancado do triciclo, Veronica Grogan, com nove anos e encontrada em um esgoto, Steven Johnson, Liza Albrecht, todos os outros e só Deus sabia quantos mais dos desaparecidos. Ele levantou a mão lentamente e disse, vamos matar a coisa, desta vez vamos matar a coisa de verdade. Por um momento sua mão ficou no alto, sozinha, como a mão do único garoto da sala que sabe a resposta certa, o que todos os outros odeiam. E então Hitch suspirou, levantou a mão e disse, que diabos, não pode ser pior do que entrevistar Oz e Osborne. Beverly levantou a mão, seu rosto tinha recuperado a cor, mas em placas assimétricas que surgiram em suas bochechas, ela parecia tremendamente excitada e morrendo de medo ao mesmo tempo. Mike levantou a mão, Ben levantou a mão, Ed Kasbrach ficou sentado na cadeira, parecendo querer se fundir nela e desaparecer. O rosto dele, magro e com aparência delicada, ficou terrivelmente apavorado quando ele olhou primeiro para a direita, depois para a esquerda e por fim para Bill. Por um momento, Bill teve certeza de que Ed simplesmente empurraria a cadeia, ficaria de pé e sairia da sala sem olhar para trás. Mas ele ergueu a mão no ar e agarrou a bombinha com força com a outra. — Muito bem, Ed, disse Hitch, vamos dar umas boas ras-ras dessa vez, aposto. — Bip, bip, Hitch, disse Ed com voz trêmula. 6. Os otários comem sobremesa. — Qual é a sua ideia, Mike? Perguntou Bill. O clima tinha sido quebrado por Rose, a hostess, que entrou com um prato de biscoitos da sorte. Ela olhou para seis pessoas com a mão no alto com uma falta de curiosidade cuidadosamente educada. Elas as abaixaram rapidamente e ninguém disse nada até Rose sair de novo. — É bem simples, disse Mike, mas pode ser bastante perigosa também. — Manda ver, disse Hitch. — Acho que devemos nos separar durante o resto do dia. Acho que cada um deve voltar para o lugar em Derry, do qual se lembra melhor. — Sem ser o Barrens, claro. Acho que nenhum de nós deveria ir lá. — Ainda não. — Encarem como passeios a pé, se quiserem. — Com que propósito, Mike? Perguntou Ben. — Não sei direito. Vocês precisam entender que estou seguindo a intuição aqui. — Mas essa tem uma batida boa e dá até para dançar com ela, disse Hitch. Os outros sorriram. Mike, não. Ele só a sentiu. É uma boa forma de expressar. Seguir a intuição é como sentir uma batida e dançar acompanhando. Usar a intuição é uma coisa difícil para adultos fazerem e é motivo principal de eu achar que pode ser a coisa certa. Crianças, afinal, funcionam baseadas nela 80% do tempo, pelo menos até aos 14 anos. — Você está falando de nos conectarmos de volta à situação? Disse Ed. — Acho que sim. De qualquer modo, essa é a minha ideia. Se vocês não se lembrarem de algum lugar específico para onde ir, sigam os pés e vejam onde vão parar. Nos encontramos hoje à noite na biblioteca para conversar sobre o que aconteceu. — Se alguma coisa acontecer, disse Ben. — Ah, eu acho que coisas vão acontecer. — Que tipo de coisas? Perguntou Bill. Mike balançou a cabeça. — Não faço ideia. — Acho que o que acontecer deve ser desagradável. — Acho que é até possível que algum de nós não apareça na biblioteca hoje à noite. Não tem um motivo especial para achar isso, exceto pela intuição de novo. As palavras dele foram recebidas com silêncio. — Por que sozinhos? — Perguntou Beverly. — Se temos que fazer isso em grupo, por que você quer que comecemos sozinhos, Mike? Principalmente se o risco for mesmo alto como você acha que é? — Acho que posso responder isso, disse Bill. — Vai em frente, Bill, disse Mike. — Começou para cada um de nós quando estávamos sozinhos, disse Bill para Beverly. Não me lembro de tudo, ainda não, mas me lembro disso. A foto no quarto de George que se mexeu, a múmia de Ben, o leproso que Eddie viu debaixo da varanda na rua Nabelt, Mike encontrando o sangue na grama perto do canal no Parque Bassey e o pássaro. Havia alguma coisa com o pássaro. Não havia, Mike. Mike a sentiu com seriedade. Um pássaro grande. — Sim, mas não simpático como o da Vila Sésamo. Hitch gargalhou loucamente. A resposta de Derry a James Brown manda bem. — Ah, caramba, somos abençoados ou não somos? — Bip, bip, Hitch, disse Mike e Hitch parou. — Com você foi a voz no cano e o sangue que saiu do ralo, disse Bill para Beverly. E com Hitch, mas ele fez uma pausa intrigada. — Devo ser a exceção que prova regra, Big Bill, disse Hitch. A primeira vez que tive contato com qualquer coisa estranha naquele verão, e estou falando de estranho, de verdade, foi no quarto de George com você, quando você e eu voltamos para a sua casa naquele dia e olhamos o álbum de fotos dele. A foto da rua Center perto do canal começou a se mover. — Você lembra? — Lembro, disse Bill, mas você tem certeza de que não houve nada antes, Hitch? Nada mesmo? — Eu... Alguma coisa brilhou nos olhos de Hitch. Ele falou lentamente. — Bem, teve o dia em que Henry e os amigos correram atrás de mim. foi antes do fim das aulas e escapei deles no departamento de brinquedos da Frizes. Passei pelo City Center e me sentei em um banco do parque por um tempo e pensei ter visto. — Mas foi só um sonho? — O quê? — perguntou Beverly. — Nada, disse Hitch quase bruscamente. — Um sonho, de verdade. Ele olhou para Mike, mas não me importa o de caminhar, vai matar o tempo, uma visita ao antigo lar. — Então estamos de acordo? — Perguntou Bill. Eles a sentiram. — E vamos nos encontrar na biblioteca de noite às... — Que horas você sugere, Mike? — Às dezenove horas. Toquem a campainha se chegarem depois. A biblioteca fecha às dezenove horas em dias de semana até que comecem as férias de verão das crianças. — Às dezenove, então, disse Bill, e passou os olhos sobriamente por eles. — E tomem cuidado. Vocês devem lembrar que nenhum de nós sabe bem o que estamos fazendo. Pense nisso como um reconhecimento. Se virem alguma coisa, não lutem. Corram. — Sou amante, não lutador, disse Ritch com a voz sonhadora de Michael Jackson. — Bem, se vamos fazer isso mesmo, é melhor irmos logo, disse bem. Um pequeno sorriso levanta o canto de seus lábios. Era mais amargo do que divertido, mas não tenho a menor ideia de para onde estou indo. Se o Barren está de fora, era o melhor de tudo para mim. e ir para lá com vocês. Seus olhos se deslocaram até Beverly, ficaram ali por um momento, se afastaram. Não consigo pensar em outro lugar que signifique tanto para mim. Acho que só vou andar por aí umas horinhas para olhar as construções e ficar com os pés molhados. — Você vai encontrar um lugar para ir, monte de feno, disse Ritch. Visite algum dos seus velhos pontos de parada para comida e enche o tanque. Ben riu. Minha capacidade caiu muito desde os onze anos e estou tão cheio que vocês talvez tenham que me empurrar rolando daqui. — Bem, estou pronto, disse Ed. Esperem um segundo, gritou Beverly quando eles começaram a se levantar. — Os biscoitos da sorte, não se esqueçam deles. — Ed, disse Ritch, já consigo ver o meu. Você vai ser comido por um monstro enorme. Tenha um ótimo dia. Eles riram e Mike passou a tigela de biscoitos para Ritch, que pegou um e passou adiante. Bill reparou que ninguém abriu o biscoito até todos estarem com um na mão. Eles ficaram sentados com os pequenos biscoitos curvados sobre a mesa ou na mão. E quando Beverly, ainda sorrindo, pegou o dela, Bill sentiu um grito crescendo na garganta. — Não, não, não façam isso. É parte de tudo. Coloquem de volta. Não abram. Mas era tarde demais. Beverly já tinha aberto o dela. Bem, estava fazendo o mesmo. Ed estava cortando o seu com a ponta do garfo. E pouco antes de o sorriso de Beverly virar uma careta de horror, Bill teve tempo de pensar. Nós sabíamos. De alguma forma, nós sabíamos. Porque ninguém simplesmente mordeu o biscoito da sorte. Seria a coisa normal a fazer, mas ninguém fez. De alguma forma, uma parte de nós ainda se lembra de tudo. E para ele, essa certeza insensata foi a percepção mais apavorante de todas. Representava com mais eloquência do que Mike poderia ter exprimido a certeza e a profundidade do efeito da coisa em cada um deles. E como o efeito da coisa ainda estava agindo sobre eles. Sangue jorrou do biscoito da sorte de Beverly como se os de uma artéria cortada. Escorreu pela mão dela e no guardanapo branco que cobria a mesa, manchando-o de vermelho intenso que foi absorvido e se espalhou em dedos rosados. Ed Kasprach deu um grito estrangulado e se afastou da mesa com confusão revoltada tão repentina de braços e pernas que a cadeira quase virou. Um exceto enorme com carapaça quitinosa de um amarelo amarronzado feio estava saindo do biscoito da sorte dele como se de um casulo. Seus olhos de obsidiana olhavam cegamente para a frente. Quando ele andou para o pratinho de pão de Ed, migalhas de biscoito caíram de suas costas em um pequeno jorro que Bill ouviu claramente e que voltou para assombrar seus sonhos quando ele dormiu um pouco no fim daquela tarde. Depois de se libertar completamente ele esfregou as pernas finas de trás o que gerou um zumbido seco e agudo e Bill percebeu que era uma espécie de grilo com uma mutação terrível. Ele chegou à beirada do prato e caiu na toalha de costas para baixo. Adeus disse Heath com a voz engasgada Adeus Big Bill é um olho meu bom Deus é um olho a porra de um olho Bill virou a cabeça e viu Heath olhando fixamente para o biscoito da sorte com lábios repuxados sobre os dentes em uma espécie de careta enojada. Um pedaço do biscoito tinha caído na toalha deixando à mostra um buraco pelo qual um olho humano espiava com intensidade vidrada. Migalhas estavam espalhadas pela íris castanha incorporadas a esclera Ben Hanscom jogou o dele não foi um gesto calculado mas a reação assustada de uma pessoa completamente surpreendida por algo bem horrível. Quando seu biscoito da sorte rolou pela mesa Bill viu dois dentes dentro do vão com raízes escuras e sangue coagulado eles batiam um no outro como sementes em uma abóbora sem um miolo. Ele olhou de novo para Beverly e viu que ela estava pegando fôlego para gritar os olhos dela estavam fixos na coisa que tinha saído do biscoito de Ed a coisa que agora chutava com as pernas lentas enquanto ficava deitada virada sobre a toalha da mesa. Bill começou a se mover não estava pensando só reagindo intuição pensou ele loucamente ao sair correndo da cadeira e colocar a mão sobre a boca de Beverly antes que ela pudesse dar o grito aqui estou eu agindo baseado na intuição Mike devia sentir orgulho de mim o que saiu da boca de Beverly não foi um grito mas um estrangulado Ed estava fazendo aqueles sons de apito de que Bill se lembrava tão bem não tinha problema nenhum uma boa borrifada do chupador de pulmão deixaria Ed bem firme como um tripé teria dito Fred Firestone e Bill se perguntou não pela primeira vez porque uma pessoa tinha pensamentos tão estranhos em um momento assim ele olhou para os outros intensamente e o que saiu foi outra coisa daquele verão uma coisa que parecia impossivelmente arcaica e perfeitamente certa pianinho todo mundo nenhum pio todo mundo pianinho Heath passou a mão pela boca a pele de Mike tinha ficado cinza como sujeira mas ele a sentiu para Bill todos se afastaram da mesa Bill não tinha aberto seu biscoito da sorte mas agora conseguia ver a parte de dentro se movendo lentamente inflando e murchando inflando e murchando inflando e murchando enquanto seu brinde da festa tentava sair hum disse Beverly debaixo da mão dele com um hálito fazendo cócegas na palma pianinho Beve disse ele e afastou a mão o rosto dela parecia ser ocupado só pelos olhos a boca tremeu Bill Bill você viu os olhos dela voltaram para o grilo e permaneceram nele o grilo parecia estar morrendo os olhos desenrugados se fixaram nela e imediatamente Beverly começou a gemer para com isso disse ele em tom sombrio vai para perto da mesa não consigo Billy não consigo chegar perto daquela cor consegue você precisa ele ouviu passos leves e rápidos no curto corredor do outro lado da cortina de contas ele olhou ao redor para os outros todos vocês cheguem perto da mesa conversem ajam com naturalidade Beverly olhou para ele implorando e Bill balançou a cabeça ele se sentou e puxou a cadeira tentando não olhar para o biscoito da sorte sobre o prato ele tinha inchado a um tamanho inimaginável uma bolha se enchendo de pus e ainda pulsava lentamente eu poderia ter mordido isso pensou ele Ed disparou a bombinha na garganta jogando névoa nos pulmões com um som agudo e estridente quem você acha que vai vencer o campeonato Bill perguntou a Mike sorrindo insanamente Rose entrou pela cortina naquele momento com o rosto educadamente indagatório com o canto do olho Bill viu que Beve tinha se aproximado da mesa boa menina pensou ele acho que os Chicago Bears estão com boa chance disse Mike está tudo bem perguntou Rose tudo ótimo disse Bill ele apontou para Ed com o polegar nosso amigo teve um ataque de asma já tomou remédio está melhor agora Rose olhou para Ed com preocupação melhor disse Ed com voz aguda querem que eu tire a mesa agora daqui a pouco disse Mike ofereceu um sorriso largo e falso estava bom os olhos dela percorreram a mesa de novo com uma camada de dúvida sobre um poço profundo de serenidade ela não viu o grilo o olho os dentes nem a forma como o biscoito de Bill parecia estar respirando seu olhar passou também sobre a mancha de sangue na toalha da mesa sem se incomodar tudo estava indo muito bem disse Beverly e sorriu foi um sorriso mais natural do que os de Bill e Mike isso pareceu tranquilizar Rose convencê-la de que se alguma coisa deu errado ali dentro não era culpa do serviço de Rose nem da cozinha a garota tem muita coragem pensou Bill a sorte dos biscoitos foi boa perguntou Rose bem disse Heath não sei quanto aos outros mas vou ficar de olho na minha Bill ouviu um estalo rápido olhou para o prato e viu a perna saindo cegamente do biscoito da sorte a perna arranhou o prato eu poderia ter mordido isso pensou ele de novo mas manteve o sorriso muito boa disse ele Heath estava olhando para o prato de Bill uma enorme mosca preta acinzentada estava nascendo rapidamente em meio ao biscoito despedaçado ela zumbiu em tom baixo gosma amarela escorreu do biscoito e fez uma poça na toalha havia um cheiro agora o cheiro denso e pungente de um ferimento infeccionado bem se não posso ajudar em nada neste momento neste momento não disse bem mas foi uma refeição maravilhosa muito muito diferente vou deixá-los então disse ela e fez uma reverência saindo pela cortina de contas as contas ainda estavam balançando e estalando quando todos se afastaram da mesa de novo o que é perguntou bem baixinho olhando para a coisa no prato de Bill uma mosca disse Bill uma mosca mutante cortesia de um escritor chamado George Langlaham eu acho ele escreveu uma história chamada a mosca foi feito um filme baseado nela um filme não muito bom mas a história me assustou pra caramba a coisa voltou a usar seus velhos truques essa coisa essa coisa da mosca anda muito na minha cabeça porque estou pensando em um romance andei pensando em chamar de insetos de estrada sei que o nome é meio idiota mas sabem com licença disse Beverly em tom distante acho que preciso vomitar ela sumiu antes que qualquer um dos homens pudesse se levantar Bill balançou o guardanapo e jogou por cima da mosca que era do tamanho de um pardal bebê nada grande assim poderia sair de uma coisa tão pequena quanto um biscoito da sorte chinês mas saiu ela zumbiu duas vezes debaixo do guardanapo e ficou em silêncio Jesus disse Ed baixinho vamos sair dessa porra de lugar disse Mike podemos nos encontrar com Beverly no saguão Beverly estava saindo do banheiro feminino quando eles se reuniram em frente à caixa registradora estava pálida mas recomposta Mike pagou a conta beijou a bochecha de Rose e todos saíram para a tarde chuvosa isso faz alguém mudar de ideia perguntou Mike acho que não para mim disse Ben não disse Ed que ideia disse Heath Bill balançou a cabeça e olhou para Beverly eu fico disse ela Bill o que você quis dizer com a coisa voltou a usar seus velhos truques andei pensando em escrever uma história sobre insetos disse ele aquela história de Langerham que se entranhou no meu pensamento assim vi uma mosca o seu era sangue Beverly porque você estava com sangue na cabeça acho que por causa do sangue no ralo disse Beverly imediatamente o sangue que saiu do ralo do banheiro na minha antiga casa quando eu tinha 11 anos mas era isso mesmo ela achava que não porque o que passou imediatamente na cabeça dela quando o sangue jorrou em seus dedos como um jato quente foi a pegada de sangue que ela deixou quando pisou no vidro de perfume quebrado Tom e beve às vezes e me preocupo muito o pai você também tirou um inseto disse Bill para Ed por quê? não apenas um inseto disse Ed um grilo tem grilos no nosso porão uma casa de 200 mil dólares e não conseguimos nos livrar dos grilos eles nos enlouquecem a noite duas noites antes de Mike ligar tive um pesadelo horrível sonhei que acordei e minha cama estava cheia de grilos eu estava tentando disparar nele com minha bombinha mas quando eu apertava ela só dava uns estalos e logo que acordei percebi que ela também estava cheia de grilos a Rostez não viu nada disse bem ele olhou para Beverly como seus pais nunca viram sangue que saiu do ralo mesmo estando por toda a parte é disse ela eles ficaram se olhando sob a chuva fina de primavera Mike olhou para o relógio um ônibus vai passar em 20 minutos disse ele ou posso levar quatro de vocês no carro se nos apertarmos ou posso chamar uns táxis o que vocês preferirem acho que vou andando disse Bill não sei para onde eu vou mas um pouco de ar fresco parece uma boa ideia agora vou pedir um táxi disse bem divido com você se você me deixar no centro disse Hitch tá pra onde você vai Hitch deu de ombros ainda não sei direito os outros preferiram esperar o ônibus sete da noite lembrou Mike e tomem cuidado pessoal eles concordaram em tomar cuidado embora Bill não soubesse como se podia fazer uma promessa assim quando lidando com uma enorme quantidade de fatores desconhecidos ele ia falar isso mas olhou para os rostos deles e viu que eles já sabiam Bill saiu andando e ergueu uma das mãos para se despedir o ar enevoado provocava uma sensação boa contra o rosto a caminhada de volta para a cidade seria longa mas não tinha problema ele tinha muito em que pensar estava feliz de o reencontro ter acabado e a ação estar começando fim do CDMP3 1 pasta 13 capítulo 11 caminhadas 1 Ben Hanscom faz uma retirada Ritchie Tozier saiu do táxi na intersecção tripla das ruas Kansas Center e Maine e Ben saiu no alto da colina Up Mile o motorista era o sujeito religioso de Bill mas nem Ritchie nem Ben sabiam Dave tinha caído em silêncio taciturno Ben poderia ter saído no mesmo lugar que rite mas parecia melhor que cada um começasse sozinho ele ficou de pé na esquina da rua Kansas com a Doutry Close viu o táxi se afastar com as mãos enfiadas nos bolsos e tentou tirar o final horrível do almoço da mente mas não conseguiu seus pensamentos ficavam voltando para a mosca preta cinzentada saindo do biscoito da sorte no prato de Bill com asas estriadas grudadas nas costas ele tentava afastar a mente dessa imagem desagradável achava que tinha conseguido mas descobria cinco minutos depois que estava pensando naquilo de novo estou tentando justificar de alguma forma pensou ele falando não no sentido moral mas sim no matemático prédios são construídos a partir da observação de certas leis da natureza todas as leis da natureza podem ser expressas por equações equações precisam ser justificadas onde estava justificativa para o que tinha acontecido menos de meia hora antes deixa pra lá disse ele para si mesmo não pela primeira vez você não é capaz de justificar então deixa pra lá muito bom conselho o problema era que ele não conseguia aplicá-lo ele lembrou que no dia seguinte ao dia em que viu a múmia no canal congelado sua vida voltou ao normal ele sabia que aquilo fosse o que fosse chegou bem perto de pegá-lo mas sua vida prosseguiu ele foi à escola fez uma prova de aritmética foi até a biblioteca depois da aula e comeu com apetite de sempre ele simplesmente incorporou a coisa que viu no canal a vida e se tinha quase sido morto por ela bem crianças sempre estavam quase sendo mortas elas corriam pelas ruas sem olhar entravam no lago e percebiam de repente que tinham passado para a parte funda demais com os barcos infláveis e tinham que remar de volta caíam do trepa-trepa de bunda no chão e de árvores de cabeça agora de pé no chuvisco em frente a uma loja de materiais de construção Trutzworth que era uma das casas de penhores em 1958 e irmãos Frat lembrou bem com a vitrine dupla sempre cheia de pistolas rifles navalhas e violões pendurados pelo braço como animais exóticos ele concluiu que crianças eram melhores em quase morrer e também eram melhores em incorporar o inexplicável à vida elas acreditavam implicitamente no mundo invisível milagres bons e ruins deviam ser levados em consideração sim certamente mas não faziam o mundo parar um aumento repentino de beleza ou de terror aos dez anos não excluia um cachorro quente com queijo ou dois a mais no almoço mas quando você crescia tudo isso mudava você não ficava mais acordado na cama certo de que havia algo agachado no armário ou arranhando a janela mas quando uma coisa acontecia alguma coisa além da explicação racional os circuitos ficavam sobrecarregados os axônios e dentritos esquentavam você começava a tremer começava a sacudir sua imaginação começava a girar e mexer com seus nervos não dava para incorporar o que tinha acontecido a experiência de vida não dava para digerir sua mente ficava voltando a situação cutucando de leve como um gatinho com um novelo de lã até que é claro você acabava ficando louco ou chegava a um ponto em que era impossível viver e se isso acontecer pensou bem a coisa vai me pegar a nós fácil ele começou a subir a rua cansas sem ciência de estar indo para algum lugar em particular e pensou de repente o que fizemos com o dólar de prata ele ainda não conseguia lembrar o dólar de prata bem Beverly salvou sua vida com ele a sua talvez a de todo mundo e principalmente a de Bill a coisa quase tinha arrancado minhas entranhas quando Beverly fez o que o que ela fez e como pôde funcionar ela afastou a coisa e todos a ajudamos mas como uma palavra surgiu de repente em sua mente uma palavra que não significava nada mas deixou sua pele arrepiada ele olhou para a calçada e por um momento viu a forma de uma tartaruga desenhada ali e o mundo pareceu dançar aos seus olhos ele os fechou com força e quando abriu viu que não era uma tartaruga só uma amarelinha meio apagada pela chuva o que significava não sei disse ele em voz alta e quando olhou rapidamente ao redor para ver se alguém o tinha ouvido falando sozinho percebeu que tinha virado da rua Kansas para a avenida Costello no almoço ele disse que o Barrens era o único lugar em Derry onde ele foi feliz quando criança mas não era bem verdade era houve outro lugar acidentalmente ou sem perceber ele foi para esse outro lugar a biblioteca pública de Derry ele ficou em frente à porta por um ou dois minutos com as mãos ainda nos bolsos o local não tinha mudado ele admirou as linhas agora tanto quanto admirava quando era criança como tantos prédios de pedra que tinham sido bem projetados ele conseguia confundir o olho que observava de perto com suas contradições a solidez de pedra era contrabalançada pela delicadeza dos arcos e das colunas finas ele parecia ao mesmo tempo sólido como um cofre de banco mas também delicado e simples bem era tão delicado quanto construções urbanas podem ser principalmente as erigidas na virada do século XX e as janelas com tiras finas de ferro em X eram graciosas e redondas essas contradições salvavam a biblioteca da feiura e ele não ficou completamente surpreso ao sentir uma onda de amor pelo local pouca coisa tinha mudado na avenida costello ao olhar ao redor ele conseguiu ver a casa comunitária de Derry e perguntou-se se o mercado costello ainda existia no ponto em que a avenida que era semicircular voltava a cruzar com a rua Kansas ele atravessou o gramado da biblioteca sem reparar que as botas elegantes estavam ficando molhadas para dar uma olhada na passarela de vidro entre a biblioteca dos adultos e a infantil também não tinha mudado e dali junto aos galhos curvos de um salgueiro chorão ele conseguia ver as pessoas indo de uma para outra o velho prazer tomou conta dele e pela primeira vez ele se esqueceu de verdade do que aconteceu no almoço de reencontro ele conseguia se lembrar de andar até aquele mesmo ponto quando criança só que no inverno atravessar a área com neve quase até o quadril e ficar ali por até quinze minutos ele lembrou que após o crepúsculo e de novo foi o contraste que o atraiu e o segurou ali com as pontas dos dedos ficando entorpecidas e a neve derretendo dentro das galochas verdes estaria bem escuro no ponto onde ele estava com o mundo ficando roxo com as sombras do início de inverno o céu da cor de cinzas no leste e brasas no oeste estaria frio no ponto onde ele estava talvez dez graus celsius negativos e mais frio do que isso se o vento estivesse soprando do barrens congelado como costumava mas ali a menos de quarenta metros de onde ele estava as pessoas caminhavam de um lado para o outro de camiseta de manga curta ali a menos de quarenta metros de onde ele estava havia um tubo de luz branca que se espalhava das lâmpadas florescentes no alto criancinhas riam juntas namorados adolescentes davam as mãos e quando a bibliotecária os via mandava soltarem era mágico mágico de uma maneira boa que ele era jovem demais para perceber junto com coisas tão mundanas quanto a luz elétrica e o aquecimento a óleo a magia era aquele cilindro brilhante de luz e vida ligando aqueles dois prédios escuros como uma linha da vida a magia estava em ver as pessoas o atravessarem pelo campo sombrio de neve intocadas pela escuridão e pelo frio isso as deixava adoráveis e divinas ele acabava indo embora como estava fazendo agora e contornava o prédio até a porta da frente como estava fazendo agora mas sempre parava e olhava para trás mais uma vez como estava fazendo agora antes que a esquina de pedra da biblioteca dos adultos cobrisse o campo de visão para aquele delicado cordão umbilical com uma pontada de dor e achando graça da nostalgia que oprimia seu coração bem subiu os degraus até a porta da biblioteca dos adultos e fez uma pausa na varanda estreita depois das colunas sempre tão alta e fria mesmo quando o dia estava quente em seguida abriu a porta de ferro com a janelinha para os livros serem colocados e entrou silenciosamente a força da lembrança quase o deixou tonto por um momento quando ele entrou na luz baixa dos globos de vidro pendurados a força não foi física não como um golpe no queixo ou um tapa foi mais parecida com aquela sensação estranha de duplicidade que as pessoas chamam por falta de palavra melhor de déjà vu bem já tinha tido a sensação antes mas ela nunca o atingiu com tanta força desorientadora por um momento ou dois depois de entrar ele se sentiu literalmente perdido no tempo sem saber direito quantos anos tinha trinta e oito ou onze ali o silêncio murmurante era o mesmo interrompido apenas por um sussurro ocasional o baque surdo de um bibliotecário carimbando livros ou avisos de prazo estourado o movimento de páginas de jornal ou revistas sendo viradas ele adorava o tipo da luz agora tanto quanto antigamente ela entrava inclinada pelas janelas altas cinzenta como as asas de um pombo nessa tarde chuvosa uma luz que era de alguma forma sonolenta e entorpecedora ele caminhou pelo aposento amplo com um linóleo com desenhos em vermelho e preto quase completamente desaparecidos com o tempo tentando como sempre fazia na época silenciar o barulho dos passos a biblioteca dos adultos tinha um domo no meio e todos os sons eram amplificados ele viu que as escadas de ferro circulares que levavam as estantes ainda estavam no lugar de cada lado da recepção em forma de ferradura mas também viu que um pequeno elevador de metal tinha sido acrescentado em algum momento nos vinte e cinco anos depois que ele e a mãe se mudaram deu um certo alívio pois diminuiu um pouco a sensação sufocante de déjà vi ele se sentiu invasor quando atravessou o aposento amplo um espião de outro país ficou esperando que a bibliotecária levantasse a cabeça olhasse para ele e o desafiasse com voz límpida e ecoante que destruiria a concentração de todos os leitores e dirigiria todos os olhares para ele você é você o que está fazendo aqui não tem nada que estar aqui você é de fora você é do antes volte para o lugar de onde veio volte agora antes que eu chame a polícia ela realmente olhou uma garota jovem bonita e por um momento absurdo pareceu a bem que a fantasia viraria a mesmo realidade e seu coração subiu na garganta quando os olhos azul claros dela tocaram os dele em seguida eles seguiram em frente com indiferença e bem viu que conseguia andar de novo se ele era um espião não tinha sido descoberto ele passou debaixo da espiral de uma das escadas estreitas íngremes e quase suicidas de ferro forjado no caminho para o corredor que levava a biblioteca infantil e achou graça ao perceber só depois de já ter feito que tinha seguido outro padrão de comportamento da infância ele tinha levantado olhar como sempre fazia na infância na esperança de ver uma garota de saia descendo a escada ele conseguia se lembrar agora conseguia de olhar lá para cima sem motivo nenhum um dia quando tinha oito ou nove anos e ver debaixo da saia de brinde uma garota bonita do ensino médio de ver a calcinha cor de rosa assim como o brilho repentino do sol na tornozeleira de Beverly Marsh disparou uma flecha de uma coisa mais primitiva do que simplesmente amor ou afeição em seu coração no último dia de aula em 1958 a visão da calcinha da garota de ensino médio também o afetou ele conseguia se lembrar de ter sentado à mesa na biblioteca infantil pensando na visão inesperada por talvez uns vinte minutos com a bochecha e a testa vermelhas um livro sobre as histórias dos trens abertos sem ser lido à frente com o pênis duro como galho dentro da cueca um galho que enfiou as raízes até dentro de sua barriga ele fantasiou ser casado com ela morando em uma casinha nos arredores da cidade se permitindo prazeres que ainda não entendia a sensação passou quase tão repentinamente quanto chegou mas ele nunca mais passou debaixo da escada sem olhar para cima nunca mais viu nada tão interessante ou impactante uma vez uma moça gorda descendo com cuidado redobrado mas ele afastou o olhar daquilo rapidamente sentindo-se envergonhado como quem faz algo proibido mas o hábito persistiu e ele o repetiu agora quando adulto ele andou lentamente pela passarela de vidro reparando em outras mudanças agora adesivos amarelos que diziam oh Pepe adora quando você desperdice energia então economiza watts tinham sido colados nos interruptores os quadros emoldurados na parede oposta quando ele entrou nesse mundo menor de mesas de madeira clara e pequenas cadeiras esse mundo onde o bebedouro só tinha um metro e vinte de altura não eram de Dwight Eisenhower e Richard Nixon mas de Ronald Reagan e George Bush Reagan lembrava bem era o apresentador de G.E. Teter no ano em que ele se formou no quinto ano e George Bush ainda não tinha chegado aos trinta anos na época mas aquela sensação de déjà-vu tomou conta dele de novo ele ficou impotente antes e desta vez sentiu o horror entorpecido de um homem que finalmente percebe depois de meia hora batendo os braços à toa que a margem não está se aproximando e ele vai se afogar era hora da história e no canto um grupo de umas dez crianças pequenas estava sentado solenemente nas cadeirinhas em semicírculo ouvindo quem está passando pela minha ponte disse a bibliotecária com a voz baixa e gruída do troll da história e bem pensou quando ela levantar a cabeça vou ver que é a senhorita Davis sim a senhorita Davis e ela não vai estar nem um dia mais velha mas quando ela levantou a cabeça ele viu uma mulher bem mais jovem do que a senhorita Davis era na época algumas das crianças cobriram a boca e riram mas outras só observaram com os olhos refletindo o eterno fascínio da história será que o monstro seria vencido ou se alimentaria sou eu o carneirinho passando pela sua ponte disse a bibliotecária e bem pálido passou por ela como pode ser a mesma história exatamente a mesma história devo acreditar que é apenas coincidência porque não acredito droga não acredito ele se inclinou no bebedouro e teve que se inclinar tanto que se sentiu como o Hit fazendo um dos seus salamalex preciso falar com alguém pensou ele em pânico Mike Bill alguém tem mesmo alguma coisa juntando o passado com o presente aqui ou estou apenas imaginando porque se não estiver não sei se é bem isso que quero eu ele olhou para a recepção e seu coração pareceu parar no peito por um momento antes de começar a bater em velocidade dobrada o pôster era simples direto e familiar dizia apenas lembrem-se do toque de recolher 19 horas departamento de polícia de Derry aquele instante tudo pareceu ficar claro para ele aconteceu em um brilho repentino de luz e ele se deu conta de que a votação que eles fizeram antes foi piada não havia como desistir nunca houve eles estavam em um caminho tão pré planejado quanto o instinto que o fez olhar para cima quando passou debaixo da escadaria que levava as estantes havia um eco aqui em Derry um eco mortal e ele só podia esperar que o eco fosse mudado bastante a favor deles para que eles conseguissem escapar com vida Cristo murmurou ele e passou a mão pela bochecha com força posso ajudar senhor perguntou uma voz vinda de trás do seu cotovelo e ele deu um pequeno pulo era uma garota de uns 17 anos talvez com cabelo louro e escuro afastado do rosto belo de estudante com grampos de cabelo assistente de biblioteca claro em 1958 também havia isso garotas e garotos do ensino médio que guardavam livros mostrava as crianças como usar o catálogo de cartões discutiam resenhas de livros e trabalhos de escola ajudava estudantes perdidos com notas de pé de página e bibliografias o pagamento era ínfimo mas sempre havia adolescentes dispostos a assumir o trabalho era serviço agradável logo em seguida ao interpretar o olhar agradável porém questionador da garota um pouco mais de perto ele lembrou que não pertencia mais ao local era um gigante em uma terra de pequenos um intruso na biblioteca dos adultos ele sentiu desconforto pela possibilidade de ser observado ou de falarem com ele mas ali isso foi uma espécie de alívio primeiro porque provava que ele ainda era adulto e o fato de que a garota estava sem sutiã por baixo da camisa fina também provocou mais alívio do que excitação se fosse necessário uma prova de que eles estavam em 1985 e não em 1958 as marcas claras dos mamilos no algodão da camiseta deixavam isso claro não obrigado disse ele e sem nenhum motivo que pudesse entender ouviu-se acrescentar eu estava procurando meu filho ah qual o nome dele pode ser que eu tenha visto ela sorriu conheço a maioria das crianças o nome dele é bem ranscom disse ele mas não estou vendo ele aqui me diga como ele é e dou o seu recado se você quiser bem disse bem desconfortável agora e começando a desejar não ter iniciado essa conversa ele é meio forte e se parece um pouco comigo mas não é nada demais moça se você ouvir só diga que o pai dele passou aqui quando estava indo para casa pode deixar disse ela e sorriu mas o sorriso não chegou aos olhos e bem percebeu de repente que ela não foi falar com ele apenas por educação e desejo de ajudar ela era bibliotecária assistente na biblioteca infantil de uma cidade em que nove crianças haviam sido mortas em um período de oito meses você vê um homem estranho nesse mundo em miniatura para onde os adultos raramente vão exceto para levar ou buscar os filhos você fica desconfiada é claro obrigado disse ele deu um sorriso que esperou ser tranquilizador e saiu rapidamente ele percorreu o corredor até a biblioteca dos adultos e foi até a recepção por um impulso que não entendeu mas é claro que eles deviam seguir os impulsos naquela tarde não seguir os impulsos e ver onde dariam o nome na placa na recepção identificava a bela e jovem bibliotecária como Carol Danner por trás dela bem conseguiu ver uma porta com painel de vidro fosco nela estava escrito Michael Hallon bibliotecário chefe posso ajudar? perguntou a senhorita Danner acho que sim disse bem espero que sim eu gostaria de fazer num cartão de biblioteca muito bem disse ela e pegou um formulário você é residente de Derry? não no momento endereço residencial então alta estrada rural estar 2 Hemingford Home Nebraska ele fez uma pequena pausa achando um pouco de graça no olhar dela e disse o CEP 59341 isso é piada senhor Hanscom de jeito nenhum você vai se mudar para Derry então? não tenho planos não é uma grande distância para se percorrer para pegar livros não é? não existem bibliotecas no Nebraska é uma questão sentimental disse bem ele achou que contar isso a uma estranha seria constrangedor mas viu que não era eu cresci em Derry sabe? é a primeira vez que volto desde que era criança andei por aí para ver o que mudou ou não e de repente me ocorreu que passei uns 10 anos da minha vida aqui entre as idades de 13 e 13 anos e não tenho absolutamente nada de recordação da época nem um cartão postal eu tinha uns dólares de prata mas perdi um e dei os outros para um amigo acho que o que quero é uma lembrança da minha infância é tarde mas não dizem que antes tarde do que nunca Carol Donner sorriu e o sorriso transformou o rosto bonito em lindo acho muito lindo disse ela se você quiser dar uma olhada por aí o cartão estará pronto em uns 10 ou 15 minutos Ben sorriu de leve deve haver uma taxa disse ele por eu ser de fora e tudo mais você tinha cartão quando criança claro que tinha Ben sorriu fora meus amigos acho que aquele cartão da biblioteca era a coisa mais importante bem pode vir até aqui disse uma voz de repente cortando o silêncio da biblioteca como um bisturi ele se virou com um pulo de culpa como as pessoas fazem quando alguém grita na biblioteca não viu ninguém que conhecia e percebeu um momento depois que ninguém tinha levantado o olhar nem mostrado sinal de surpresa ou irritação os idosos continuavam lendo os exemplares do Derry News do Boston Globe da National Geographic da Time da Newsweek do US News e o World Report nas mesas da sala de referências duas garotas do ensino médio ainda estavam com as cabeças unidas por cima de uma pilha de papéis e fichas várias pessoas continuavam procurando livros nas prateleiras marcadas ficção contemporânea empréstimos de sete dias um homem idoso com um boné ridículo e um cachimbo apagado preso entre os dentes continuou a folhear um livro com desenhos de Luiz de Vargas ele se voltou para a jovem que estava olhando para ele intrigada algum problema? não disse bem sorrindo pensei ter ouvido uma coisa acho que estou mais perturbado pelo fuso horário do que pensei o que você estava dizendo? bem na verdade você estava dizendo mas eu estava prestes a acrescentar que se você tinha cartão quando era residente seu nome ainda deve estar nos arquivos disse ela guardamos tudo em microfichas agora uma grande mudança de quando você era criança e morava aqui eu acho é disse ele muitas coisas mudaram em Derry mas muitas coisas também parecem ter permanecido iguais de qualquer modo posso procurar seu nome e fazer renovação de cartão sem cobrar isso é ótimo disse bem e antes que pudesse acrescentar um agradecimento a voz destruiu o silêncio sagrado da biblioteca de novo mais alta agora ameaçadoramente alegre venha bem venha seu merdinha gordo esta é sua vida bem Hanscom bem limpou a garganta eu agradeço disse ele não é nada ela inclinou a cabeça esquentou lá fora um pouco disse ele por que você está foi bem Hanscom gritou a voz estava vindo do alto das estantes bem Hanscom matou as crianças peguem ele peguem ele transpirando concluiu ela estou disse ele de forma idiota vou preparar seu cartão imediatamente disse ela obrigado ela seguiu para a velha máquina de escrever Royal no canto da mesa bem se afastou lentamente com o coração disparado no peito sim estava suando ele conseguia sentir o suor escorrendo pela testa pelas axilas molhando os pelos do peito ele ergueu o olhar e viu Pennywise o palhaço de pé no alto da escada da esquerda olhando para ele seu rosto estava pintado de branco a boca sangrava batom em um sorriso assassino havia buracos vazios onde os olhos deviam estar ele estava segurando balões em uma das mãos e um livro na outra não ele pensou bem a coisa estou no meio da rotunda da biblioteca pública de Derry no final de uma tarde de 1985 sou um homem adulto e estou cara a cara com o meu maior pesadelo de infância estou cara a cara com a coisa venha cá bem chamou Pennywise não vou te machucar tenho um livro para você um livro e um balão venha cá bem abriu a boca para responder você está louco se acha que voa aí em cima mas de repente se deu conta de que se fizesse isso todo mundo olharia para ele todo mundo pensaria quem é esse maluco ah sei que você não pode responder disse Pennywise e riu mas quase te enganei por um segundo não foi com licença senhora seu coração está batendo está então é melhor abrir a porta para ele com licença senhor seu táxi está livre está então viva a liberdade o palhaço no alto lançou a cabeça para trás e deu gargalhadas agudas o som cresceu e ecoou no domo da rotunda como um voo de morcegos negros e bem só conseguiu se impedir de colocar as mãos em cima das orelhas por uma tremenda força de vontade vem a cá bem disse Pennywise vamos conversar terreno neutro o que você acha não vou subir aí pensou bem quando eu finalmente chegar até você você não vai querer me ver eu acho vamos te matar o palhaço deu gargalhadas agudas de novo me matar me matar e de repente de uma forma horrível a voz era de Ritchie Tozier não a voz dele precisamente mas Ritchie Tozier fazendo a voz de garoto negro não me mata mestre sou um bom negrinho não mata esse menino preto monte de feno e gargalhou alto de novo trêmulo e pálido bem andou pelo centro ecoante da biblioteca dos adultos sentia que ia vomitar em breve ele ficou de pé em frente a uma prateleira de livros e pegou um aleatório com a mão tremendo muito os dedos rios viraram as páginas esta é sua chance monte de feno gritou a voz por trás e acima dele saia da cidade saia antes de escurecer vou atrás de você hoje de você e dos outros você está velho demais para me deter bem vocês estão todos velhos demais velhos demais para fazer qualquer coisa além de provocar a própria morte saia bem você quer ver isto esta noite ele se virou lentamente ainda segurando o livro com as mãos geladas não queria olhar mas era como se houvesse uma mão invisível por baixo do seu queixo virando sua cabeça mais e mais para cima o palhaço tinha assumido Drácula estava de pé no alto da escada da esquerda mas não era um Drácula de filme não era Bela Lugosi nem Christopher Lee nem Frank Langella nem Francis Leder nem Red Nalder uma coisa homem velha com o rosto como uma raiz retorcida estava ali de pé seu rosto era mortalmente pálido seus olhos eram vermelho arrocheados da cor de coágulos de sangue sua boca se abriu e revelou duas fileiras de lâminas gilete que tinham sido enfiadas nas gengivas formando ângulos era como olhar em um labirinto de espelhos mortal em que um único passo em falso podia fazer você ser cortado ao meio crunch gritou o monstro e seu maxilar se fechou sangue jorrou de sua boca em um jato vermelho enegrecido pedaços de lábios cortados caíram na seda branca da camisa social e deslizaram pela frente deixando trilhas de sangue atrás o que Stan Yuris viu antes de morrer gritou o vampiro do alto da escada para ele rindo pelo buraco de sangue na boca foi um coração batendo foi David Crocket o rei do oeste selvagem o que ele viu bem você também quer ver o que ele viu o que ele viu em seguida soou aquela gargalhada gritada de novo e bem soube que acabaria gritando também sim não havia como impedir o grito ele surgiria sangue pingava do alto da escadaria uma chuva pavorosa uma gota caiu na mão contorcida pela artrite de um idoso lendo The Wall Street Journal estava escorrendo entre os dedos sem ser visto nem sentido bem inspirou com a certeza de que o grito viria depois impensável no silêncio dessa tarde de primavera tão chocante quanto um golpe de faca ou uma boca cheia de lâminas em vez disso que saiu em um turbilhão trêmulo irregular falado em vez de gritado falado baixo como uma oração foram as seguintes palavras transformamos em bolinhas claro transformamos os dólares de prata em bilhas de prata o cavalheiro de Bunel observando os desenhos de Vargas ergueu o olhar rapidamente besteira disse ele agora as pessoas realmente olharam alguém se bilou para o homem com voz irritada me desculpe disse bem com voz baixa e trêmula ele estava vagamente ciente de que seu rosto agora estava todo escorrendo de suor e que sua camisa estava grudada no corpo eu estava pensando em voz alta besteira repetiu o cavalheiro idoso com voz mais alta não dá para fazer balas de prata a partir de dólares de prata é um erro comum tirado de literatura barata o problema é com a gravidade específica de repente a mulher senhorita Dunner estava ao lado dele senhor Brookhill o senhor precisa fazer silêncio disse ela com gentileza as pessoas estão lendo o sujeito está doente disse ele abruptamente e voltou a atenção para o livro dá uma aspirina para ele Carol Carol Dunner olhou para bem e seu rosto se contraiu de preocupação você está doente senhor Hanscom sei que é muita falta de educação que vou dizer mas você está com péssima aparência bem disse eu comi comida chinesa no almoço acho que não me caiu bem se quiser se deitar tem um colchão no escritório do senhor Hanlon você poderia não obrigado mas não o que ele queria não era se deitar mas sair logo da biblioteca pública de Derry ele olhou para o alto o palhaço tinha sumido o vampiro tinha sumido mas preso ao corrimão de ferro fundido da escada havia um balão na superfície inflada havia as palavras tem um bom dia esta noite você morre estou com seu cartão da biblioteca disse ela colocando a mão hesitante no braço dele você ainda o quer sim obrigado disse bem ele inspirou fundo me desculpe por isso só espero que não seja intoxicação alimentar disse ela não funcionaria disse o senhor Brockhill sem erguer o olhar do livro e sem tirar o cachimbo apagado do canto da boca coisa de literatura barata a bala iria cair e falando de novo sem saber de antemão que falaria bem disse projéteis não balas percebemos quase imediatamente que não conseguiríamos fazer balas éramos apenas crianças foi ideia minha disse alguém de novo Brockhill lançou um olhar assustado para bem pareceu prestes a falar mas voltou a atenção para os desenhos na recepção Carol Donner entregou a ele um cartãozinho laranja com biblioteca pública de Derry impresso no alto perplexo bem se deu conta de que era o primeiro cartão de biblioteca de adulto que ele tinha na vida o que ele tinha quando criança era amarelo canário tem certeza de que não quer se deitar senhor Hanscom estou me sentindo melhor obrigado tem certeza ele conseguiu sorrir tenho certeza você parece mesmo estar melhor disse ela mas falou em tom de dúvida como se compreendendo que era a coisa certa dizer mas sem acreditar de verdade em seguida ela colocou um livro debaixo do aparelho de microfilme que usavam atualmente para registrar empréstimos de livros e bem sentiu um toque de humor quase histérico é o livro que tirei da prateleira quando o palhaço começou com a voz de garoto negro pensou ele ela achou que eu queria retirar peguei meu primeiro empréstimo na biblioteca pública de Derry em 25 anos e nem sei que livro é além do mais não me importo só quero sair daqui tá isso basta obrigado disse ele colocou o livro debaixo do braço de nada senhor Hanscom tem certeza de que não quero uma aspirina certeza absoluta disse ele e hesitou você por acaso não saberia o que aconteceu com a senhora Starrett saberia barbara Starrett ela era chefe da biblioteca infantil ela morreu disse Carol Danner três anos atrás teve um derrame pelo que eu soube foi uma pena ela era relativamente jovem tinha 58 59 eu acho o senhor Hanlon fechou a biblioteca naquele dia ah disse bem e sentiu um vazio se abrir no coração era isso que acontecia quando se voltava ao passado como dizia a música a cobertura do bolo era doce mas o recheio embaixo era amargo as pessoas se esqueciam de você ou morriam ou perdiam o cabelo e os dentes em alguns casos você descobria que tinha perdido a sanidade ah era tão bom estar vivo caramba sinto muito disse ela você gostava dela não é todas as crianças gostavam da senhora Starrett disse bem e ficou alarmado ao perceber que as lágrimas estavam muito perto agora você se ela me perguntasse se estou bem mais uma vez acho mesmo que vou chorar ou gritar ou alguma coisa ele olhou para o relógio e disse tenho que ir logo obrigado pela gentileza tenha um bom dia senhor Hanscom claro porque esta noite eu morro ele acenou para ela com um dedo e seguiu o caminho para a porta o senhor Brock reolhou para ele uma vez com intensidade e desconfiança ele olhou para o alto da escada da esquerda o balão ainda estava flutuando lá amarrado pelo barbante ao corrimão de ferro fundido mas agora o texto nele dizia eu matei Barbara Starrett Pinoise e o palhaço ele afastou o olhar sentindo a pulsação na garganta começar a disparar de novo ele saiu e levou um susto com a luz do sol as nuvens no céu estavam se desmanchando e um sol quente de fim de maio estava surgindo deixando a grama impossivelmente verde e viva bem sentiu uma coisa começar a flutuar em seu coração pareceu que ele tinha deixado um peso insuportável para trás na biblioteca e então ele olhou para o livro que tinha retirado inadvertidamente e seus dentes trincaram com dor repentina e intensa era Bulldozer de Stephen Midder um dos livros que ele retirou da biblioteca no dia em que mergulhou no Bahrems para fugir de Harry Bowers e amigos e falando em Harry a marca da bota dele ainda estava na capa do livro ele mexeu nas páginas com mãos trêmulas e virou o livro a biblioteca tinha passado a sistema de microfilme ele tinha visto isso mas ainda havia um compartimento na parte de trás do livro com um cartão dentro havia um nome em cada linha do cartão seguido de um carimbo com data de devolução ao olhar para o cartão bem viu isto nome Charles N. Brown devolver na data carimbada 14 de maio de 1958 nome David Hartwell devolver na data carimbada 1º de junho de 1958 nome Joseph Brennan devolver na data carimbada 17 de junho de 1958 e na última linha do cartão sua assinatura infantil escrita com movimentos pesados de lápis Benjamin Hanscom devolver na data carimbada 9 de julho de 1958 carimbada no cartão carimbada na folha de guarda carimbada no contorno das páginas carimbada repetidamente com tinta vermelha manchada que parecia sangue havia uma palavra cancelar ah meu Deus murmurou bem ele não sabia o que mais dizer isso pareceu cobrir toda a situação ah meu Deus meu Deus ele ficou de pé na nova luz do sol perguntando-se de repente o que estava acontecendo com os outros dois Ed Kasprak faz uma jogada Ed desceu do ônibus na esquina da rua Kansas com a travessa Kossuth a Kossuth era uma rua que tinha quatrocentos metros de ladeira e acabava de repente em terra e no barris ele não fazia a menor ideia do motivo para ter escolhido aquele lugar para saltar do ônibus a travessa Kossuth não tinha significação nenhuma para ele e ele não conhecia ninguém nessa parte da rua Kansas mas parecia o lugar certo era tudo que ele sabia mas aquela altura parecia ser o bastante Beverly desceu do ônibus com um aceno em um dos pontos da rua Lauer Mann Mike tinha levado o carro de volta para a biblioteca agora observando o pequeno e um tanto absurdo ônibus Mercedes se afastar ele se perguntou exatamente o que estava fazendo ali de pé em uma esquina obscura em uma cidade obscura a quase oitocentos quilômetros de distância de Mayra que sem dúvida estava chorando de preocupação por causa dele ele sentiu um instante de tontura quase dolorosa encostou no bolso do paletó e lembrou que tinha deixado a dramamina no townhouse junto com o resto da farmacopéia mas ele tinha aspirina é de não sairia san aspirina tanto quanto não sairia san calça ele engoliu duas a ser que começou a andar pela rua Kansas pensando vagamente em ir para a biblioteca pública ou talvez atravessar para a avenida Costello estava começando a clarear agora e ele achava que podia até andar para West Broadway e admirar as velhas casas vitorianas de lá nas duas únicas quadras residenciais realmente bonitas de Derry ele fazia isso às vezes quando criança andava pelo West Broadway de forma casual como se estivesse indo para algum lugar havia a casa dos Miller perto da esquina da Whitman com West Broadway uma casa vermelha com torres de cada lado e uma cerca viva na frente os Miller tinham um jardineiro que sempre olhava para Ed com desconfiança até ele seguir caminho havia a casa dos Bowie que ficava quatro casas depois da dos Miller do mesmo lado ele achava que esse era um dos motivos de Greta Bowie e Sally Miller serem tão amigas desde o ensino fundamental tinha telhado verde e também tinha torres mas enquanto as torres na casa dos Miller eram retas em cima as da casa dos Bowie tinham uma coisa no alto em forma de cone que Ed achava parecidas com chapéus de burro no verão sempre havia mobília no gramado lateral uma mesa com um guarda-sol amarelo em cima cadeiras de vime uma rede de corda esticada entre duas árvores sempre havia também um jogo de croquet na parte de trás Ed sabia disso apesar de nunca ter sido convidado para a casa de Greta para jogar croquets ao passar por ali casualmente como se estivesse indo para outro lugar Ed às vezes ouviu o estalo das bolas risadas gemidos quando as bolas de alguém iam errado uma vez uma vez ele viu a própria Greta com uma limonada em uma das mãos e um martelo de croquet na outra magra e bonita muito além das palavras de todos os poetas até os ombros queimados de sol pareciam maravilhosamente lindos aos olhos de Ed Kasprach que tinha nove anos na época indo atrás da bola que tinha ido errado ela ricocheteou em uma árvore e acabou deixando Greta visível para Ed Ele se apaixonou um pouco por ela naquele dia com o cabelo louro brilhoso caindo pelos ombros do vestido rodado de um tom claro de azul ela olhou ao redor e por um momento ele pensou que ela o tinha visto mas não foi o que aconteceu porque quando ele levantou a mão para um cumprimento tímido ela não levantou a dela em resposta só bateu na bola de volta para o gramado e saiu correndo atrás Ele continuou a andar sem ressentimento pelo cumprimento não correspondido Ele realmente acreditou que ela não devia tê-lo visto e pelo fato de nunca ter sido convidado para ir a um dos jogos de croquet de sábado à tarde Por que uma garota bonita como Greta Bowie iria querer convidar um garoto como ele? Ele era magro asmático e tinha o rosto de um rato afogado É pensou ele andando sem destino pela rua Kansas Eu devia ter ido para West Broadway para olhar aquelas casas de novo a dos Miller a dos Bowie a do Dr. Hale a dos Tracker Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos após o último nome porque falando do diabo aqui estava ele de pé na frente da transportadora dos irmãos Tracker Ainda está aqui? disse Ed em voz alta e riu Filho da mãe A casa na West Broadway que pertencia a Phil e Tony Tracker dois solteirões convictos devia ser a mais bonita das grandes casas daquela rua uma casa branca impecável de meados do período vitoriano com gramados verdes e grandes canteiros de flores que cresciam desenfreadamente de uma forma organizada é claro durante toda primavera e verão a entrada para carros era pavimentada a todos os outonos de forma que permanecia negra como um espelho escuro as telhas inclinadas nas várias partes do telhado estavam sempre pintadas em um tom de verde que combinava perfeitamente com o gramado e as pessoas às vezes paravam para tirar fotos das janelas com barras verticais entre as vidraças que eram muito antigas e impressionantes dois caras que se dão ao trabalho de manter a casa tão arrumada só podem ser bichas disse a mãe de Ed uma vez com certa irritação e Ed não ouçou pedir esclarecimento a transportadora era o oposto exato da casa do Stracker na West Broadway era uma estrutura baixa de tijolos os tijolos eram velhos e estavam se desfazendo em alguns pontos e o tom laranja sujo estava desbotando para um preto fuligem na base da construção as janelas estavam uniformemente imundas exceto por um ponto circular em uma das vidraças mais baixas do escritório do gerente aquela janela era mantida impecavelmente limpa por garotos antes de Ed e dos outros que vieram depois porque o gerente tinha um calendário da Playboy em cima da mesa nenhum garoto jogava baseball no terreno dos fundos sem antes parar para limpar o vidro com a luva e examinar a pin-up do mês a transportadora era cercada de uma área de cascalho em três dos lados caminhões de transporte de longa distância Jimmy Pets Kenworth e Hughes todos pintados com as palavras irmãos Tracker Derry Newton Providence Hartford Nova York às vezes ficava estacionados ali em profusão desordenada às vezes eram caminhões inteiros às vezes apenas cabines ou caçambas apoiadas silenciosamente em rodas de trás e suportes Os irmãos mantinham os caminhões fora do terreno nos fundos do prédio o máximo que podiam porque eram ambos fãs ávidos de baseball e porque gostavam que as crianças fossem jogar lá Phil Tracker transportava cargas então os garotos raramente o viam mas Tony Tracker um homem com braços enormes e uma barriga combinando cuidava dos livros e da contabilidade e Eddie que nunca jogava sua mãe o teria matado se ouvisse que ele estava jogando beisebol correndo por aí enchendo os delicados pulmões de poeira correndo o risco de quebrar a perna de ter concussões e só Deus sabia o que mais se acostumou a vê-lo ele era presença fixa no verão e sua voz era tão parte do jogo para Eddie quanto a de Mel Allen passou a ser mais tarde Tony Tracker grande mas de alguma forma fantasmagórico com a camisa branca reluzindo conforme o sol descia e os vagalumes começavam a surgir no ar com luz própria gritando você precisa entrar debaixo da bola antes de pegar ruivo você tirou os olhos da bola meio quilo não dá para rebater se não está olhando escorregue pé de cavalo se você enfiar as solas do tênis que é diz na cara do sujeito da segunda base ele nunca vai botar você para fora nunca chamavam nenhum dos meninos pelo nome lembrou Eddie era sempre ei ruivo ei louro ei quatro olhos ei meio quilo nunca era bola era sempre bola nunca era taco Tony sempre chamava de vara de freixo como por exemplo você nunca vai acertar essa bola se não segurar direito a vara de freixo pé de cavalo sorrindo Eddie chegou mais perto e o sorriso sumiu o prédio comprido de tijolos onde pedidos eram gerenciados caminhões eram consertados e mercadorias ficava armazenada por períodos curtos agora estava escuro e silencioso ervas daninhas cresciam em meio ao cascalho e não havia caminhões em nenhum dos lados do pátio só uma caçamba com laterais enferrujadas e velhas ao chegar ainda mais perto ele viu que havia uma placa de vende-se de uma imobiliária na janela a transportadora fechou pensou ele ele ficou surpreso pela tristeza que o pensamento gerou como se alguém tivesse morrido ele ficou feliz por não ter andado até a West Broadway se a transportadora fechou a transportadora dos irmãos Tracker que parecia eterna o que poderia ter acontecido naquele lado da rua no qual ele gostava tanto de andar quando criança ele se deu conta com desconforto de que não queria saber não queria ver Greta Bowie com o cabelo ficando grisalho com os quadris e as pernas mais grossos de tanto ficar sentada comer e beber era melhor e mais seguro ficar longe era o que todos devíamos ter feito ficado longe não temos nada que estar aqui voltar para a cidade onde você cresceu é como fazer uma postura louca de yoga colocar o pé na própria boca e de alguma forma engolir a si próprio para que não sobre nada não dá para fazer a qualquer pessoa que deveria ficar feliz por isso o que você acha que aconteceu com Tony Phil Tracker na final ataque cardíaco no caso de Tony talvez ele carregava uns 35 quilos de carne extra no corpo era preciso prestar atenção no que seu coração poderia estar tramando os poetas podiam romanciar sobre corações partidos e Barry Manilow podia cantar sobre isso e por Eddie tudo bem ele e Mayra tinham todos os discos gravados por Barry Manilow mas ele preferia fazer um confiável eletrocardiograma todos os anos claro o coração de Tony provavelmente desistira de funcionar e Phil talvez uma sorte na estrada Eddie que também ganhava a vida atrás do volante pelo menos no passado atualmente ele só dirigia para as celebridades e passava o resto do tempo pilotando uma escrivania conhecia a má sorte de estrada o velho Phil talvez tivesse perdido o controle do caminhão em algum ponto da New Hampshire ou Hainesville Woods no norte do Maine em alguma época de nevasca ou talvez os freios tenham falhado em uma ladeira ao sul de Derry a caminho do Heaven enquanto dirigia sob uma chuva de primavera essas coisas ou qualquer outra sobre as quais se cantava naquela música country grudenta sobre caminhoneiros que usavam chapéus Stetson e só pensava em traição pilotar a escrivaninha era solitário às vezes mas Ed já havia se sentado no banco do motorista mais de uma vez com uma bombinha sobre o painel e um monte de comprimidos no porta-luvas e sabia que a verdadeira solidão era um borrão vermelho a cor do farol de trás do carro à sua frente refletida no pavimento molhado sob chuva forte a merda o tempo passa disse Ed Casbrack em uma espécie de sussurro suspirado e nem percebeu que tinha falado em voz alta sentindo-se emocionado e infeliz ao mesmo tempo um estado mais comum a ele do que ele gostaria de acreditar Ed contornou o prédio com os sapatos Gucci estalando no cascalho para olhar para a área onde os jogos de beisebol aconteciam quando ele era criança quando parecia que 90% do mundo era composto de crianças o pátio não tinha mudado muito mas uma olhada bastou para convencê-lo sem sombra de dúvida de que os jogos tinham acabado uma tradição que simplesmente morreu em algum momento sem motivo aparente nos anos que se passaram em 1958 o campo em forma de diamante era definido não por linhas de calcário mas por sucos feitos por pés os garotos que jogavam beisebol ali não tinham bases de verdade garotos que eram todos mais velhos do que os otários embora Ed lembrasse agora que Stan Yuris às vezes jogava ele rebatia razoavelmente mas conseguia correr rápido no campo e tinha os reflexos de um anjo mas quatro pedaços de lona suja ficavam debaixo da plataforma de carregamento atrás do prédio comprido de tijolos para serem serimoniosamente retirados quando havia garotos o suficiente no local para jogar e serimoniosamente devolvidos quando as sombras da noite tinham caído bastante para acabar com a brincadeira de pé ali agora Ed não conseguia ver sinal das marcas do campo de beisebol mato havia crescido em meio ao cascalho de forma desordenada garrafas quebradas de refrigerante e cerveja brilhavam aqui e ali antigamente cacos que vidro assim eram religiosamente retirados a única coisa que estava igual era cerca de arame nos fundos do campo com 3 metros e meio de altura e enferrujada como sangue seco ela quebrava o céu em milhares de pedaços em forma de diamante era território de homeroom pensou Ed perplexo com as mãos no bolso de pé em um lugar onde havia uma base 27 anos antes por cima da ser que para dentro do barrens chamavam de o automático ele riu alto e olhou ao redor com nervosismo como se um fantasma tivesse gargalhado em vez de um cara com uma calça de 60 dólares um cara tão sólido quanto bem tão sólido quanto quanto pare com isso Ed parece eu sussurrar a voz de hit você não é nada sólido e nos últimos anos as rarrás foram diminuindo e ficando cada vez mais espaçada certo é isso mesmo disse Ed com voz baixa e chutou algumas pedras soltas na verdade ele só tinha visto duas bolas passarem por cima da cerca e irem para o terreno atrás da transportadora as duas rebatidas pelo mesmo garoto a roto Huggins a rota era quase comicamente grande já com 1,80m aos 12 anos e pesava talvez uns 75kg ele ganhou o apelido porque conseguia dar a rotos de duração e volume impressionantes nos melhores ele parecia um cruzamento entre sapo boi e cigarra às vezes ele batia a mão rapidamente sobre a boca aberta enquanto a rotava emitindo um som que parecia um índio rouco a rota era grande e não muito gordo lembrou Ed mas era como se Deus nunca pretendesse realmente que um garoto de 12 anos tivesse um tamanho tão avantajado se ele não tivesse morrido naquele verão poderia ter chegado a uns 2 metros ou mais e talvez pudesse ter aprendido no processo de crescimento a controlar o corpo grande demais em um mundo de pessoas menores Ed pensou que ele poderia até ter aprendido a ser gentil mas aos 12 anos ele era desajeitado e cruel não retardado mas quase parecendo porque todas as ações de seu corpo pareciam incrivelmente desastradas e mal calculadas ele não tinha nada do ritmo internalizado de Stanley era como se o corpo de arroto não conversasse com o cérebro e existisse em seu próprio cosmos de trovão lento Ed conseguia se lembrar da noite em que uma bola lenta foi lançada diretamente para a posição de arroto na extremidade do campo arroto nem precisava se mover ele ficou olhando para cima levantou a luva em um gesto de soco quase não direcionado e em vez de cair em sua luva a bola bateu no alto de sua cabeça produzindo um som oco foi como se a bola tivesse sido largada no terceiro andar do teto de um Ford Sedan ela quicou por um bom um metro e vinte e caiu direitinho na luva de arroto um garoto infeliz chamado Owen Phillips riu do som oco arroto andou até ele e chutou a bunda dele com tanta força que Phillips foi correndo para casa com um buraco na calça mas ninguém riu pelo menos não externamente Ed achava que se Ritchie Tosier estivesse lá ele não conseguiria se segurar e arroto provavelmente o teria mandado para o hospital arroto também era lento na base era fácil eliminá-lo e se ele rebatesse para o chão até os jogadores mais desajeitados não tinham dificuldade em eliminá-lo de cara mas quando ele acertava uma ela ia bem bem longe as duas bolas que Ed viu arroto rebater por cima da cerca foram incríveis a primeira nunca foi recuperada embora mais de dez garotos tenham andado pela ladeira inclinada que descia para o Barrens em busca dela a segunda entretanto foi recuperada a bola pertencia a outro garoto do sexto ano Ed não conseguia lembrar agora qual era o nome dele só que todos os garotos o chamavam de fungão porque ele sempre estava resfriado e foi usada durante a maior parte da primavera e começo do verão de 1958 como resultado não era mais a criação esférica branca quase perfeita com costuras vermelhas que tinha sido ao sair da caixa estava gasta manchada de grama e com vários cortes pelas centenas de viagens e quedas no cascalho ao redor a costura estava começando a se desfazer em um ponto e Ed que pegou quatro bolas que caíram fora do campo quando sua asma não estava ruim apreciando cada obrigado garoto casual quando jogava a bola de volta para o campo sabia que em pouco tempo alguém apareceria com um rolo de fita isolante preta para consertá-la para que durasse mais uma semana ou duas mas antes da chegada desse dia um garoto do sétimo ano com o nome improvável de Stringer Dedan jogou o que ele chamava de uma bola com mudança de velocidade para Roto Huggins a Roto calculou o momento perfeitamente as mais lentas eram bem a velocidade dele com perdão do trocadilho e acertou o irmão mais velho de Fungão Spalding com tanta força que a capa se soltou e voou até poucos metros da segunda base como uma mariposa branca a bola em si continuou a subir e subir no belo céu crepuscular se desfazendo e se desfazendo enquanto subia com os garotos se virando para acompanhar o progresso com perplexidade estúpida e ela seguiu por cima da cerca ainda subindo e Ed lembrava que String Dedan dissera puta merda com voz baixa impressionada enquanto a bola seguia para o céu e todos viram a bola se desfazendo e antes mesmo de ela cair seis garotos já estavam subindo a cerca e Ed conseguia se lembrar de Tony Tracker rindo como louco e gritando essa podia ter saído direto do estádio dos Yankees estão ouvindo essa podia ter saído direto da porra do estádio dos Yankees foi Peter Gordon que encontrou a bola não longe do córrego onde o clube dos otários faria represa menos de três semanas depois o que sobrou não tinha nem sete centímetros de diâmetro era uma espécie de milagre absurdo o centro não ter se quebrado com consentimento silencioso os garotos levaram os restos da bola de fungão para Tony Tracker que a examinou sem dizer nada cercado de garotos igualmente silenciosos visto de longe aquele círculo de garotos ao redor do homem alto com a barriga proeminente poderia aparecer com intenção quase religiosa em veneração a um objeto sagrado a roturangues nem correu pelas bases apenas ficou em meio aos outros como um garoto que não fazia ideia precisa do que era o que Tony Tracker entregou para ele naquele dia era menor do que uma bola de tênis Ed perdido nas lembranças andou no local onde ficava a primeira base passou pelo morrinho do lançador só que nunca houve um morrinho era uma depressão da qual Cascalho havia sido retirado e andou até a defesa entre a segunda e a terceira base ele fez uma pausa curta surpreso pelo silêncio e caminhou até a cerca de arame estava mais enferrujada do que nunca e tomada por uma espécie de era feia mas ainda estava lá ao olhar pela cerca ele conseguiu ver que o chão descia em uma ladeira de verde agressivo o Barrens estava parecendo uma selva mais do que nunca e pela primeira vez ele se viu perguntando por que uma vegetação tão densa e virulenta era chamada de Barrens o local era muitas coisas mas estéreo não era uma delas porque não mato ou selva Barrens o sol era agorento quase sinistro mas o que ele conjurava na mente não eram emaranhados de arbustos e árvores tão densos que tinham que lutar para encontrar espaço ao sol ele evocava imagens de dunas de areia se deslocando infinitamente ou áreas cinzentas de rocha ou deserto árido Mike disse antes que eles eram todos estéreis e parecia verdade sete pessoas e nenhum único filho mesmo naquela época de paternidade planejada era contra todas as estatísticas ele olhou para a cerca enferrujada com os elos em formato de diamante e ouviu o ruído distante dos carros na rua Kansas e o movimento de água abaixo conseguia ver brilhos dela em meio ao sol de primavera como pedaços de vidro cintilando a área de bambu ainda estava lá embaixo com aparência branca doentia como trechos de fungo em meio ao verde atrás disso na área pantanosa à margem do kendus keg diziam haver lama movediça passei os momentos mais felizes da minha infância nessa imundice pensou ele e tremeu ele estava prestes a se virar quando uma coisa chamou sua atenção um cilindro de cimento com uma pesada tampa de aço em cima buracos de morlocks era como bem costumava chamá-los rindo com a boca mas não com os olhos se você fosse até um ele ia até a cintura mais ou menos se você fosse criança e dava para ver departamento de obras públicas de derry em alto relevo em um semicírculo no metal e dava para ouvir um zumbido vindo de dentro algum tipo de maquinário buracos de morlocks foi para lá que fomos em agosto no final entramos em um dos buracos de morlocks de bem nos esgotos mas depois de um tempo não eram mais esgotos eram eram o que? Patrick Rockstatter estava lá embaixo antes de a coisa levar ele Beverly viu ele fazendo uma coisa ruim ela achou graça mas saiba que era ruim alguma coisa a ver com Harry Bowers não foi? é acho que sim ele se virou de repente começou a voltar para a transportadora abandonada sem querer olhar mais para o Barrens sem gostar do pensamento que aquilo despertava queria estar em casa com Mayra não queria estar ali ele pega garoto ele se virou em direção ao som da voz e uma espécie de bola passou por cima da cerca e seguiu na direção dele Ed esticou a mão e segurou no reflexo sem pensar ele pegou tão bem que foi quase com elegância ele olhou para o que estava segurando e tudo dentro de seu corpo ficou frio e frouxo aquilo já tinha sido uma bola de beisebol agora era só uma esfera de barbante enrolado porque a cobertura tinha caído ele conseguia ver o barbante desenrolando seguia por cima da cerca como uma teia de aranha e desaparecia no Barrens ah Jesus pensou ele ah Jesus a coisa está aqui a coisa está aqui comigo agora vem brincar Ed disse a voz do outro lado da cerca e Ed percebeu com um horror apavorante que era a voz de Arroto Huggins que tinha sido assassinado nos túneis debaixo de Derry em agosto de 1958 e agora aqui estava o próprio Arroto lutando para subir pela ladeira do outro lado da cerca ele estava usando um uniforme listrado de beisebol do New York Youngs coberto de pedaços de folhas de outono e manchado de verde era Arroto mas também era o leproso uma criatura despertada horrivelmente depois de anos em um túmulo molhado a carne do rosto estava pendurada em pedaços pútridos um dos olhos era um buraco vazio coisas que remexiam em seu cabelo ele estava com uma luva de beisebol coberta de limo em uma das mãos enfiou os dedos apodrecidos da mão direita pelos buracos em forma de diamante da cerca e quando os fechou é de ouvir um som úmido terrível que achou que o levaria à loucura essa podia ter saído direto do estádio dos Yanks disse Arroto e sorriu um sapo horrivelmente branco e se contorcendo caiu de sua boca direto no chão está ouvindo essa podia ter saído direto da porra do estádio dos Yanks aliás Ed quer um boquete faço por dez centavos porra faço de graça o rosto de Arroto mudou o nariz gelatinoso caiu e revelou dois canais vermelhos em carne viva que Ed já tinha visto em sonhos o cabelo se engrossou e se afastou das têmporas ficou branco cor de teia de aranha a pele podre da testa se abriu deixando à mostra osso branco coberto de substância semelhante a muco como a lente suja de uma lanterna Arroto tinha assumido a coisa que estava embaixo da varanda do número vinte e nove da rua Neibolt estava ali agora bob me chupa por dez centavos cantou Erle começando a subir a cerca deixou o pedaço de carne nos orifícios em forma de diamante formados pelo arame a cerca tremeu e estalou com o peso dele quando ele tocava na era que subia pela cerca ela ficava preta ele faz a qualquer hora quinze centavos se demorar Ed tentou gritar nada saiu além de um gritinho seco e sem sentido seus pulmões pareciam as ocarinas mais secas do mundo ele olhou para a bola na mão e de repente sangue começou a escorrer entre o barbante enrolado pingou no cascalho manchou os sapatos dele ele a jogou no chão e deu dois passos cambaleantes para trás com os olhos saltando da cara e esfregou as mãos na frente da camisa o leproso tinha chegado no alto da cerca sua cabeça se balançou contra o céu um formato de pesadelo como uma abóbora inchada de Halloween a língua se desenrolou para fora com um metro e vinte talvez um metro e oitenta ela se retorceu pela cerca abaixo com uma cobra saindo da boca sorridente do leproso estava ali em um segundo e sumiu no seguinte ele não sumiu como um fantasma em um filme apenas piscou e deixou de existir mas Ed ouviu um som que confirmou a solidez essencial um estalo como uma rolha saindo de uma garrafa de champanhe era o som do ar preenchendo o lugar onde o leproso antes estava ele se virou e começou a correr mas antes de percorrer três metros quatro formas rígidas saíram voando das sombras debaixo da plataforma de carregamento da transportadora abandonada primeiro ele pensou que fossem morcegos gritou e cobriu a cabeça mas viu que eram quadrados de lona os quadrados que serviam de base quando os garotos grandes jogavam ali eles giraram e rodopiaram no ar parado ele precisou se abaixar para desviar de um deles cada um pousou nos lugares de sempre ao mesmo tempo levantando nuvens de poeira a base principal a primeira segunda e a terceira ofegante com a respiração curta na garganta Ed passou correndo pela base principal com os lábios repuxados e o rosto branco como queijo cottage o ac o som de um taco batendo em uma bola fantasma e então Ed parou quando perdeu todas as forças nas pernas e um gemido escapou de seus lábios o chão estava inflando em linha reta da base principal até a primeira como se uma tolpeira gigante estivesse fazendo rapidamente um túnel embaixo da superfície da terra o cascalho rolou para os dois lados a forma debaixo da terra chegou à base e a lona voou no ar subiu com tanta força e rapidez que fez um estalo o mesmo que um engraxate faz quando está animado e estala a flanela o chão começou a subir entre a primeira e a segunda base cada vez mais rápido a segunda base voou no ar com estalo similar e mal tinha pousado no chão quando a forma chegou à terceira base e estava voltando para a principal a base principal também voou mas antes que caísse a coisa saiu do chão como um brinquedo de festa de criança e a coisa era Tony Tracker com o crânio lugar da cabeça com alguns pedaços de carne ainda presos na cara a camisa branca em tiras brancas e podres de linho ele saiu da terra na base principal da cintura para cima balançando-se para frente e para trás como uma minhoca grotesca você pode segurar a vara de freixo como quiser disse Tony Tracker com voz arenosa e áspera dentes expostos sorriam com um companheirismo lunático não importa apito vamos te pegar você e seus amigos vamos arrasar Ed gritou e cambaleou para trás havia uma mão em seu ombro ele se encolheu para se afastar dela a mão o apertou por um momento mas acabou cedendo ele se virou era Greta Bowie estava morta metade do rosto dela não existia mais vermes rastejavam na carne vermelha que tinha sobrado ele estava segurando um balão verde em uma das mãos acidente de carro disse a metade reconhecível da boca e ela sorriu o sorriso provocou um indescritível som de rasgo e Ed conseguiu ver tendões se movendo como tiras terríveis eu tinha 18 anos Ed estava bêbada e cheia de seconal seus amigos estão aqui Ed Ed se afastou dela com as mãos erguidas na frente do rosto ela andou na direção dele o sangue tinha respingado e secado na perna dela em longas manchas ela estava usando mocassins e agora atrás dela ele viu o maior horror do mundo Patrick Rockstatter estava cambaleando na direção dele pelo campo ele também estava usando o uniforme do New York Yankees Ed correu Greta o segurou de novo o que rasgou sua camisa e derramou algum líquido terrível em suas costas pela parte de trás da gola Tony Tracker estava saindo do buraco de tolpeira de tamanho humano Patrick Rockstatter cambaleou e se arrastou Ed correu sem saber onde estava encontrando fôlego para isso mas correndo mesmo assim enquanto corria ele viu as palavras flutuando em sua frente as palavras que estavam escritas no balão verde que Greta Ball estava segurando remédio de asma provoca câncer de pulmão cumprimentos da Center Street Drug Ed correu ele correu e correu em algum momento caiu quase desmaiado perto do parque McCarron algumas crianças o viram e ficaram longe porque ele parecia um doido para eles como se pudesse ter algum tipo de doença estranha e pelo que eles sabiam podia até ser o assassino e eles falaram em denunciá-lo para a polícia mas no final não denunciaram 3 Bevy Rogan faz uma visita Beverly andou distraídamente pela rua Maine a partir do Derry Town House para onde tinha ido vestir uma calça jeans e uma bata amarela não pensava para onde estava indo o que ela pensou foi cabelos de fogo como brasas no inverno meu coração queima ela tinha escondido isso na gaveta de baixo sob as calcinhas a mãe talvez tivesse visto mas não tinha problema o importante era que o pai nunca olhava naquela gaveta se ele tivesse visto o cartão poderia ter olhado para ela com aquela expressão alegre quase simpática e completamente paralisante e perguntado de uma forma quase gentil andou fazendo alguma coisa que não devia Bevy andou fazendo alguma coisa com algum garoto e se ela dissesse sim ou se dissesse não haveria um movimento rápido tão rápido e tão forte que nem doía a princípio demorava alguns segundos para o vácuo se dissipar e a dor preencher o lugar onde ele estava e então a voz dele de novo quase simpática me preocupo muito com você Beverly me preocupo demais você precisa crescer não é verdade o pai dela podia ainda estar morando aqui em Derry estava ali na última vez que ela teve notícia dele mas isso tinha sido havia quanto tempo dez anos bem antes de ela ter se casado com o Tom ela recebeu um cartão postal dele não um cartão postal simples como aquele no qual o poema foi escrito mas um com a imagem da horrível estátua de plástico de Paul Bunyan que ficava na frente do City Center a estátua foi erigida em algum momento nos anos 1950 e era um dos marcos da infância dela mas o cartão do pai não despertou nostalgia nenhuma nem lembranças podia muito bem ser um cartão exibindo o portal em arco de St. Louis ou a ponte Golden Gate em São Francisco espero que você esteja bem e sendo boazinha dizia o cartão espero que me mande alguma coisa se puder porque não tenho muito amo você beve papai ele a amava e de certa forma ela achava que isso tinha tudo a ver com o motivo de ela ter se apaixonado tão desesperadamente por Bill Denbrug naquele verão longo de 1958 porque de todos os garotos Bill era o que projetava a sensação de autoridade que ela associava com o pai mas era um tipo diferente de autoridade de alguma maneira era a autoridade que escutava ela não via suposição nem nos olhos nem nas ações dele de que ele acreditava que o tipo de preocupação do pai dela era o único motivo para a autoridade precisar existir como se as pessoas fossem bichinhos de estimação para serem mimadas e também punidas fosse qual fosse o motivo no final da primeira reunião deles como grupo completo em julho daquele ano da reunião que Bill liderou de forma tão completa e sem esforço ela já estava louca e completamente apaixonada por ele chamar de amor de pré-adolescente era como dizer que um Rolls Royce era um carro de quatro rodas alguma coisa como uma carroça de feno ela não dava risadinhas nem ficava vermelha quando o via nem escrevia o nome dele com giz em árvores nem nas paredes da ponte do beijo apenas vivia com o rosto dele no coração o tempo todo um tipo de dor doce e sofrida ela teria morrido por ele ela supunha ser bem natural que ela quisesse acreditar que tinha sido Bill quem mandou o poema de amor embora nunca tenha chegado ao ponto de convencer a si mesma disso não ela sabia quem tinha escrito o poema e mais tarde em algum momento o autor não admitiu para ela sim bem contou para ela apesar de ela não conseguir lembrar agora por nada desse mundo nem quando nem soube que circunstâncias ele falou em voz alta e apesar de o amor dele por ela ficar quase tão bem escondido quanto o amor que ela sentia por Bill mas você contou para ele você contou para ele que amava ele era óbvio para qualquer pessoa que olhasse de verdade e que fosse gentil dava para perceber pela forma como ele sempre mantinha um espaço cuidadoso entre eles pela inspiração dele quando ela tocava no braço ou na mão dele pela forma como ele se vestia quando sabia que se encontraria com ela o querido doce e gordo bem de alguma forma aquele difícil triângulo pré-adolescente acabou mas como acabou era uma das coisas de que ela ainda não conseguia se lembrar ela achava que bem tinha confessado a autoria e o envio do poeminha de amor achava que ela tinha contado a Bill que o amava que o amaria para sempre e de alguma forma essas duas informações tinham ajudado a salvar a vida de todos eles seria possível? ela não conseguia lembrar essas lembranças ou lembranças das lembranças isso se aproximava mais do que realmente eram eram como ilhas que não eram realmente ilhas mas apenas pedaços de um coral que por acaso surgiu acima da superfície não separados mas uma única peça mas sempre que ela tentava mergulhar e ver o resto uma imagem enlouquecedora interferia os melros que voavam a cada primavera para Nova Inglaterra cobrindo as linhas telefônicas árvores e telhados brigando por espaço e ocupando o ar frio de fim de março com sua fofoca barulhenta a imagem voltou à mente dela repetidas vezes estranha e perturbadora como um raio pesado de rádio que esconde o sinal que você quer realmente captar ela percebeu com choque repentino que estava de pé em frente a clean close o asteria para onde ela Stan Yuris Ben e Ed tinham levado os panos de chão naquele dia no fim de junho panos manchados de sangue que só eles conseguiam ver as janelas agora estavam opacas de sabão e havia um cartaz escrito à mão com as palavras à venda pelo dono colado à porta ao olhar por entre as partes ensaboadas ela conseguiu ver um aposento vazio com quadrados mais claros nas paredes sujas e amareladas marcando o local onde ficavam as máquinas estou indo para casa pensou ela com tristeza mas prosseguiu mesmo assim o bairro não tinha mudado muito algumas árvores não estavam mais lá provavelmente homos que tombaram após alguma praga as casas pareciam mais maltratadas janelas quebradas pareciam um pouco mais comuns do que quando ela era criança algumas das vidraças quebradas foram substituídas por papelão algumas não e aqui estava ela em frente ao prédio de número 127 da rua Lowerman ainda aqui o branco descascado do qual ela se lembrava tinha virado marrom chocolate descascado em algum momento ao longo dos anos que se passaram mas o local ainda era inconfundível ali estava a janela do que era a cozinha ali estava a janela do quarto dela Jim Doyon sai da rua sai agora você quer ser atropelado e morrer ela tremeu e cruzou os braços sobre os seios formando um X acomodando os cotovelos nas palmas das mãos papai poderia ainda estar morando aqui ah poderia mesmo ele não se mudaria não ser que precisasse apenas ande até lá Beverly olhe nas caixas de correio três caixas para três apartamentos como antigamente e se houver um inscrito march você pode tocar a campainha e logo vai ouvir chinelos sendo arrastados no corredor a porta vai se abrir e você pode olhar para ele o homem cujo esperma fez você ser ruiva canhota e deu a você a capacidade de desenhar lembra como ele desenhava ele conseguia desenhar qualquer coisa que quisesse se tivesse vontade é claro ele não sentia vontade com frequência acho que tinha muitas coisas com que se preocupar mas quando queria dava para passar horas sentada vendo desenhar gatos cachorros cavalos e vacas com um mu saindo da boca em balõezinhos você ria e ele ria e ele dizia agora você beve e quando você segurava a caneta ele guiava a sua mão e você via a vaca ou o gato ou o homem sorridente surgindo por baixo de seus dedos enquanto sentia o cheiro da loção pós-barba menin sky em bracer e o calor da pele dele vá até lá Beverly toque a campainha ele virá e vai estar velho as rugas no rosto dele serão fundas e os dentes dele os que tiverem sobrado vão estar amarelados ele vai olhar para você e vai dizer nossa é a beve beve veio para casa ver o pai velho entre beve estou tão feliz de ver você estou feliz porque me preocupo com você beve me preocupo muito ela seguiu o caminho lentamente e o mato crescendo entre os pedaços rachados de concreto roçaram nas pernas da calça jeans ela olhou com atenção para as janelas do primeiro andar mas elas estavam cobertas por cortinas ela olhou para as caixas de correio terceiro andar Starwither segundo andar Burke primeiro andar ela perdeu o fôlego Marsh mas não vou tocar a campainha não quero vê-lo não vou tocar a campainha foi uma decisão firme finalmente a decisão que abriu o portão para uma vida cheia e útil de decisões firmes ela voltou pelo caminho para o centro da cidade até o Derry Town House fez a mala pegou um táxi um avião mandou o Tom cair fora viveu com sucesso morreu feliz tocou a campainha ela ouviu o toque familiar na sala de estar o toque que sempre pareceu aos ouvidos dela um nome chinês Xing Chong silêncio nenhuma resposta ela se mexeu de um pé para o outro com uma necessidade de repentina de urinar não tem ninguém em casa pensou ela aliviada posso ir agora em vez de ir ela tocou de novo Xing Chong sem resposta ela pensou no poemia lindo de bem e tentou lembrar exatamente quando e como ele confessou a autoria e porque por um breve segundo isso gerou uma associação com seu primeiro ciclo menstrual ela começou a menstruar aos 11 anos sem dúvida que não embora os seios tenham começado a crescer dolorosamente no meio do inverno por quê? e então interrompendo uma imagem mental de milhares de mel em linhas telefônicas e telhados todos falando no céu branco de primavera vou embora agora já toquei duas vezes isso basta mas ela tocou de novo Xing Chong agora ela ouviu alguém se aproximando e o som foi exatamente como ela imaginou o sussurro cansado de chinelos velhos ela olhou ao redor desesperadamente e chegou bem bem perto de sair correndo será que ela conseguia descer o caminho de cimento e dobrar a esquina deixando o pai a pensar que não tinha sido nada além de uma brincadeira de criança ei moço seu coração está batendo? ela expirou intensamente precisou segurar a garganta porque tudo que queria sair era uma gargalhada de alívio não era o pai dela de pé na porta e olhando para ela havia uma mulher com aparência de quase 80 anos o cabelo era comprido e bonito quase todo branco mas com mechas de puro ouro por trás dos óculos sem aro estavam olhos azuis como as águas nos fiordes pelos quais os ancestrais dela provavelmente viajaram ela estava usando um vestido roxo de seda moiré estava velho mas ainda era elegante o rosto cheio de rugas era gentil sim moça me desculpe disse Beverly a vontade de rir passou com a mesma rapidez que chegou ela reparou que a senhora usava um camafio no pescoço era quase certamente de marfim de verdade cercado por uma tira de ouro tão fina que era quase invisível devo ter tocado a campainha errada ou tocado a campainha errada de propósito sussurrou sua mente eu pretendia tocar na residência dos March March ela enrugou a testa delicadamente é, sabe não tem nenhum March aqui disse a mulher idosa mas a não ser você está falando de Alvin March está sim disse Beverly meu pai a mão da mulher idosa foi até o camafio e tocou nele ela olhou com mais atenção para Beverly fazendo-a se sentir ridiculamente jovem como se devesse estar com uma caixa de biscoitos de bandeirante nas mãos ou talvez umas bandeirinhas de torcida dos Tigers da Derry High School e então a mulher sorriu um tipo de sorriso que era triste você sumiu mesmo moça não quero ser quem vai dar a notícia uma estranha mas seu pai está morto há cinco anos mas na campainha ela olhou de novo e emitiu um som baixo e perplexo que não era bem uma gargalhada em sua agitação no subconsciente junto com a certeza de que o pai ainda estaria ali ela leu Kersch como Marsh a senhora e a senhora Kersch perguntou ela estava surpresa pela notícia sobre o pai mas também se sentiu idiota pelo erro a senhora pensaria que ela não passava de uma analfabeta senhora Kersch concordou ela a senhora conheceu meu pai muito pouco eu conheci disse a senhora Kersch ela parecia um pouco Yoda falando em o império contra-ataca e Beverly sentiu vontade de rir de novo quando é que as emoções dela ficaram tão contraditórias a verdade era que ela não conseguia se lembrar de um momento mas sentia um medo pesaroso de que lembraria logo ele alugava o apartamento do térreo antes de mim nós nos víamos eu vindo ele indo no espaço de alguns dias ele se mudou para a travessa Howard você conhece conheço disse Beverly atravessa Howard começa na rua Lower Man a quatro quadras dali onde os apartamentos eram menores e mais descuidados eu via no mercado da avenida Costello às vezes disse a senhora Kersch e na wasteria antes de fechar trocamos algumas palavras de tempos em tempos nós garota você está pálida sinto muito entre eu vou servir um chá não eu não poderia disse Beverly fracamente mas na verdade sentia-se pálida como o gás enevoado pelo qual o mal dava para enxergar um chá cairia bem em uma cadeira para se sentar e bebê-lo poderia e vai disse a senhora Kersch calorosamente é o mínimo que posso fazer por ter dado uma notícia tão desagradável antes de poder protestar Beverly se viu sendo levada pelo corredor escuro para dentro de seu antigo apartamento que agora parecia bem menor mas bem seguro seguro achava ela porque quase tudo estava diferente em vez da mesa de fórmica cor de rosa com três cadeiras havia uma pequena mesa redonda não muito maior do que uma mesa de canto com flores de seda em um vaso em vez da velha geladeira Kelvinator com um motor redondo no alto o pai mexia nele constantemente para manter funcionando havia uma frigider da cor de cobre o fogão era pequeno mas de aspecto eficiente havia um micro-ondas a mana radar range em cima cortinas azuis cobriam as janelas e ela conseguia ver um canteiro de flores do lado de fora o piso de linoleo quando ela era criança tinha sido arrancado e deixado na madeira original muitas enseragens deixaram-no delicadamente brilhoso a senhora Kersh olhou para ela do fogão onde estava colocando uma chaleira você cresceu aqui cresci disse Beverly mas está diferente agora tão bem cuidado e arrumado maravilhoso que gentil você é de ser a senhora Kersh e seu sorriso a deixou mais jovem era radiante tenho um pouco de dinheiro sabe não muito mas vivo bem com minha aposentadoria eu morava na Suécia quando criança vim para este país em 1920 com 14 anos e sem dinheiro que é a melhor maneira de aprender o valor dele você não acha? acho disse Beve no hospital eu trabalhei disse a senhora Kersh muitos anos desde 1925 trabalhei lá cheguei ao cargo de zeladora principal todas as chaves eu tinha meu marido investiu bem nosso dinheiro agora conquistei este porto seguro olhe por aí senhorita enquanto a água ferve não eu não poderia por favor ainda me sinto culpada olhe se quiser e assim ela foi olhar o quarto dos pais dela agora era o quarto da senhora Kersh e a diferença era enorme o quarto parecia mais iluminado e arejado agora um baú grande de cedro com iniciais RG entalhadas espalhava o delicado aroma no ar uma enorme colcha bordada cobria a cama nela ela conseguia ver mulheres pegando água garotos levando gado homens fazendo montes de feno uma colcha linda o quarto dela tinha se tornado um quarto de costura havia uma máquina cíngea preta sobre uma mesa de ferro fundido debaixo de um par de eficientes lâmpadas tensor uma imagem de Jesus estava pendurada em uma parede numa foto de John Kennedy na outra uma linda cristaleira ficava debaixo da foto de JFK estava cheia de livros em vez de porcelana mas não parecia pior por isso ela foi até o banheiro por último ele tinha sido reformado em um tom rosado que era pálido e agradável demais para parecer berrante todas as louças eram novas mas mesmo assim ela se aproximou da pia sentindo que o velho pesadelo a tinha agarrado de novo ela olharia naquele olho preto e sem pálpebra os sussurros começariam e o sangue ela se inclinou por cima da pia teve um vislumbre de seu rosto pálido e olhos escuros no espelho acima e olhou para aquele olho esperando as vozes as gargalhadas os gruídos o sangue quanto tempo ela ficou ali inclinada sobre a pia esperando as visões e os sons de 27 anos antes ela não sabia foi a voz da senhora Kersh que a trouxe de volta chá moça ela se impertigou com a semi-hipnose interrompida e saiu do banheiro se havia magia negra em algum ponto daquele ralo não existia mais agora ou estava dormindo a senhora não devia a senhora Kersh olhou para ela com alegria com um sorriso de leve ah moça se você soubesse quanto é raro eu ter visitas atualmente não diria isso fiz mais do que isso para o homem da Bangor Hidro que vem a ferir meu hidrômetro estou deixando ele gordo havia xícaras e pires delicados sobre a mesa redonda da cozinha brancas com bordas azuis havia um pratinho de bolinhos e biscoitos ao lado dos doces um bule de peltre soltava vapor e uma fragrância agradável confusa beve pensou que as únicas coisas que faltavam eram sanduichinhos de pão de forma com a casca cortada sanduíche de tia era como ela pensava sempre como uma única palavra os três tipos principais de sanduíche de tia eram de cream cheese com azeitona de agrião e de salada de ovo sente-se disse a senhora Kersh sente-se moça e vou servir o chá não sou moça disse Beverly levantou a mão para mostrar a aliança a senhora Kersh sorriu e balançou a mão no ar besteira dizia o gesto chamo todas as garotas jovens e bonitas de moça disse ela por hábito não se ofenda não disse Beverly de jeito nenhum mas por algum motivo ela sentia um toque leve de desconforto havia alguma coisa no sorriso da vela mulher que parecia um pouco o que? desagradável falso sagaz mas isso era ridículo não era? adorei o que a senhora fez com o apartamento é mesmo disse a senhora Kersh e serviu o chá a aparência era escura lamacenta Beverly não tinha certeza se queria bebê-lo e de repente não tinha certeza se ainda queria estar aqui dizia mesmo Marche embaixo da campainha sussurrou a mente dela de repente e ela sentiu medo a senhora Kersh passou o chá para ela obrigada disse Beverly a aparência podia ser lamacenta mas o aroma era maravilhoso ela experimentou estava bom pare de ter medo de sombras disse ela para si mesma aquele baú de cedro é uma peça maravilhosa é a antiguidade aquele baú disse a senhora Kersh e riu Beverly reparou que a beleza da mulher era maculada em um aspecto e que era bem comum ali no norte os dentes dela eram bem ruins com aparência forte mas bem estragados eram amarelados e os dois da frente eram tortos os caninos pareciam muito longos quase presas eram brancos quando ela foi abrir a porta ela sorriu e você pensou no quanto eles eram brancos de repente ela não estava apenas com um pouco de medo de repente queria precisava estar longe dali muito velho assim exclamou a senhora Kersh e tomou a xícara de chá de um gole só com um ruído repentino e chocante ela sorriu para Beverly um sorriso apertado e Beverly viu que os olhos da mulher também tinham mudado as córneas agora estavam amarelas antigas cobertas de linhas vermelhas irregulares o cabelo estava mais fino a trança parecia mal cuidada não mais prateada com mechas douradas mas cinza e sem vida muito velho repetiu a senhora Kersh por cima da xícara vazia olhando maliciosamente para Beverly com os olhos amarelados os dentes encavalados apareceram naquele sorriso repulsivo quase predador de casa ele veio comigo o RG entalhado você reparou reparei a voz veio de longe e parte de seu cérebro gritou se ela não souber que você reparou na mudança talvez você ainda esteja em segurança se ela não souber não perceber meu pai disse ela e Beverly viu que o vestido também mudou tinha virado de um tom preto escabroso e desbotado o camafeu era um esqueleto com o maxilar aberto em expressão doentia o nome dele era Robert Gray mais conhecido como Bobby Gray mais conhecido como Pennywise e o palhaço dançarino embora esse também não fosse o nome dele mas ele adorava essa piada meu pai ela riu de novo alguns dos dentes tinham ficado tão pretos quanto o vestido as rugas na pele agora estavam mais profundas a pele rosada e leitosa tinha ficado amarela em um tom doentio os dedos eram como garras ela sorriu para Beverly como alguma coisa querida a voz dela tinha subido meio oitava mas a oitava estava falha nesse registro e a voz era como a porta de uma cripta balançando com dobradiças cobertas de terra negra não obrigada Beverly ouviu sua boca dizer em uma voz aguda de criança em tom de preciso ir as palavras não pareceram se originar no cérebro dela na verdade saíram da boca e precisaram viajar até os ouvidos para ela ficar ciente do que havia dito não perguntou a bruxa e sorriu as garras dela arranharam o prato e ela começou a enfiar biscoitos finos de melado e delicadas fatias de bolo com cobertura na boca com as duas mãos os dentes horríveis subiam e desciam as unhas longas e sujas afundavam nos doces migalhas caíam pelo queixo ossudo o hálito dela tinha o cheiro de coisas mortas há muito tempo que se abriram com a explosão dos gases de sua decomposição a gargalhada agora era um riso morto o cabelo estava mais fino o couro cabeludo descamando parecia em alguns pontos ah, ele amava essa piada meu pai isso é uma piada senhorita se você gosta de piadas meu pai me carregou em vez da minha mãe ele me cagou pelo cu ha, ha, ha tenho que ir Beverly se ouviu dizer com aquela mesma voz aguda e ferida a voz de uma garotinha que fizeram passar vergonha em sua primeira festa não havia forças em suas pernas ela estava ligeiramente ciente de que não era chá que havia em sua xícara mas bosta bosta líquida um pequeno brinde dos esgotos embaixo da cidade ela tinha bebido um pouco daquilo não muito mas um gole ah, Deus ah, Deus ah, Jesus abençoado por favor por favor a mulher estava encolhendo na frente dela emagrecendo agora ela era uma anciã com o rosto de maçã murcha sentada do outro lado da mesa dando risadas com voz alta e aguda e se balançando para frente para trás ah, meu pai e eu somos como uma pessoa só disse ela só eu só ele e querida se você for esperta você vai correr correr de volta para o lugar de onde veio e bem rápido porque ficar vai ser pior do que sua morte ninguém que morre em Derry morre de verdade você já sabia disso antes pode acreditar agora em câmera em câmera lenta Beverly puxou as pernas debaixo da mesa como se de fora ela se viu ficando de pé e recuando da mesa e da bruxa com agonia de horror e descrença descrença porque ela percebeu pela primeira vez que a mesinha da sala de jantar não era de carvalho escuro mas de chocolate enquanto ela olhava a bruxa ainda rindo com os olhos amarelados e velhos desviados maliciosamente para o canto da sala quebrou um pedaço dela e enfiou ávidamente no buraco preto que era sua boca ela viu que as xícaras eram de tronco branco cuidadosamente enfeitadas com cobertura azul as imagens de Jesus e John Kennedy eram criações de fios de açúcar quase transparentes e quando ela olhou para os quadros Jesus botou a língua para fora e Kennedy deu uma piscadela safada estamos todos esperando por você gritou a bruxa e suas unhas arranharam a superfície da mesa de chocolate fazendo marcas fundas assim assim as luzes acima eram globos de baladura os lambris eram tiras de caramelo ela olhou para baixo e viu que seus sapatos estavam deixando marcas no piso que não era de madeira mas feito de fatias de chocolate o cheiro de doce era nauseante ah Deus é João e Maria é a bruxa que sempre me deu mais medo porque comia as crianças você e seus amigos gritou a bruxa rindo você e seus amigos na gaiola na gaiola até o forno ficar quente ela gargalhou gritando e Beverly correu para a porta mas correu como se em câmara lenta a risada da bruxa girou ao redor da cabeça dela numa nuvem de morcegos Beverly berrou o corredor tinha cheiro de açúcar nougat toffee e enjoativos morangos sintéticos a mançaneta imitação de cristal quando ela entrou era um monstruoso açúcar de diamante eu me preocupo com você Beve me preocupo muito ela se virou com mechas de cabelo ruivo voando ao redor do rosto e viu o pai cambaleando na direção dela pelo corredor usando o vestido preto da bruxa e o camafeu de esqueleto o rosto do pai estava coberto de carne mole e escorrendo com olhos pretos como obsidianas as mãos abrindo e fechando a boca sorrindo com fervor intenso eu bati em você porque queria comer você Beve era o que eu queria fazer queria foder você queria comer você queria comer sua buceta queria chupar seu clitóris entre os dentes hum Beve hum mas que delícia eu queria colocar você na gaiola e esquentar o forno e sentir sua buceta sua buceta gordinha e quando estivesse gordinho o bastante para comer 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 gritando ela segurou a maçaneta grudenta e saiu correndo para uma varanda decorada com acessórios de praliné e coberta de calda de chocolate bem longe distante parecendo dançar em sua visão ela viu carros indo de um lado para o outro e uma mulher empurrando um carrinho com compras do mercado costelo preciso sair daqui pensou ela quase incoerente é a realidade aquilo lá fora se eu conseguir chegar na calçada não vai ajudar nada a correr Beve disse o pai dela meu pai rindo esperamos por isso durante muito tempo vai ser divertido vai ser uma delícia para todo mundo ela olhou para trás de novo e agora o pai morto não estava usando o vestido preto da bruxa mas a roupa de palhaço com os grandes botões laranja havia um gorro de pele do estilo de 1958 popularizado por Fess Parker no filme da Disney sobre Dave Crockett na cabeça dele com uma das mãos ele segurava alguns balões com a outra segurava a perna de uma criança como uma coxa de frango escrita em cada balão estava a legenda a coisa veio do espaço sideral diz para os seus amigos que eu sou o último de uma raça em extinção disse a coisa sorrindo sorriso afundado enquanto cambaleava e se arrastava pelos degraus da varanda atrás dela o único sobrevivente de um planeta morto vim roubar todas as mulheres estuprar todos os homens e aprender a dançar o peppermint twist ela começou a fazer uma dança louca com os balões e uma das mãos e a perna cortada e sangrenta na outra a roupa de palhaço balançou e sacudiu mas Beverly não sentiu vento nenhum suas pernas se embolaram uma na outra e ela caiu na calçada esticando as mãos abertas para amenizar o impacto que doeu até os ombros a mulher empurrando o carrinho de compras fez uma pausa e olhou para trás com dúvida depois andou um pouco mais rápido o palhaço continuou na direção dela e jogou a perna cortada de lado ela caiu no gramado com um baque indescritível Beverly ficou deitada e esparramada no chão por um instante com a certeza de que em algum momento acordaria logo que não podia ser real tinha que ser um sonho ela se deu conta de que isso não era verdade um momento antes de os dedos tortos e longos como garra do palhaço tocarem nela a coisa era real a coisa mataria como tinha matado as crianças os melros sabem seu nome verdadeiro gritou ela para a coisa de repente a coisa se encolheu e pareceu a Beverly que por um momento o sorriso nos lábios dentro do grande sorriso vermelho pintado ao redor da boca se tornou uma careta de ódio e dor e talvez também de medo podia ser apenas a imaginação dela e ela não fazia ideia do motivo de ter dito uma coisa tão louca mas com isso ela ganhou um instante Beverly ficou de pé e saiu correndo freios chearam e uma voz rouca furiosa e assustada gritou porque não olha para onde anda piranha louca ela teve uma visão borrada do caminho de padaria que quase atropelou quando saiu correndo para a rua como uma criança atrás de uma bola e logo estava na calçada oposta ofegante com uma dor forte do lado esquerdo o caminhão de padaria prosseguiu pela lauermen o palhaço tinha sumido a perna tinha sumido a casa ainda estava lá mas ela viu agora que estava desmoronando e deserta com as janelas cobertas de tábuas e os degraus que levavam a varanda rachados e quebrados estive mesmo lá dentro ou sonhei tudo mas sua calça jeans estava suja a blusa amarela manchada de poeira e havia chocolate em seus dedos ela os esfregou nas pernas da calça e saiu andando rápido com o rosto quente as costas frias como gelo os olhos parecendo pulsar com os batimentos rápidos do coração não podemos vencer a coisa seja lá o que ela for não podemos vencer a coisa até quer que a gente tente ela quer acertar as contas não vai ficar feliz com um empate eu acho devíamos sair daqui simplesmente ir embora alguma coisa roçou em seu tornozelo tão leve quanto a pata de um gato ela se encolheu com um gritinho olhou para baixo e fez uma careta com uma das mãos sobre a boca era um balão amarelo como sua blusa escritas na lateral dele em azul estavam as palavras isso aí coelho ela ouviu seguir saltando pela rua levado pela brisa agradável do final da primavera 4 Ritchie Tosier faz marcas bem teve o dia em que Harry e os amigos correram atrás de mim antes do último dia de aula Ritchie estava andando ao longo da rua Alter Canal passando pelo Parque Bassey ele parou com as mãos enfiadas nos bolsos e olhou para a ponte do beijo mas não a viu realmente fugir deles no departamento de brinquedos da Frizes desde o fim louco do almoço de reencontro ele estava andando sem destino tentando fazer as pazes com as coisas horríveis que estavam nos biscoitos da sorte ou com as coisas que pareceram estar nos biscoitos ele achava que nada saiu deles provavelmente foi uma alucinação coletiva gerada pelas coisas apavorantes sobre as quais eles estavam conversando a melhor prova dessa hipótese era que Rose não tinha visto nada é claro que os pais de Beverly também nunca viram o sangue que saiu do ralo do banheiro mas não era a mesma coisa não? por que não? porque somos adultos agora murmurou ele e descobriu que o pensamento não tinha poder nem lógica nenhuma podia muito bem ser uma fala nonsense de uma cantiga infantil de pular corda ele voltou a caminhar passei pelo city center e me sentei em um banco de parque por um tempo e pensei ter visto ele parou de novo e franziu a testa visto o que? mas foi só um sonho foi? foi mesmo? ele olhou para a esquerda e viu o grande prédio de vidro tijolo e aço que parecia tão moderno no final dos anos 1950 mas que agora se revelava antigo e brega e aqui estou eu pensou ele de volta a um maldito city center cena daquela outra alucinação ou sonho ou o que quer que tenha sido os outros o vinham como o palhaço da turma o exibicionista maluco e ele voltou direitinho a esse papel ah nós todos voltamos direitinho a nossos antigos papéis você não reparou? mas havia alguma coisa de incomum nisso ele achava que era comum se ver as mesmas coisas em cada reunião de turma de escola de 10 ou 20 anos o palhaço da turma que descobriu vocação para o sacerdócio voltaria quase automaticamente depois de dois drinks a ser o brincalhão de antes o crânio de literatura que acabou sendo vendedor de caminhões de repente começaria a falar sobre John Irving ou John Cleaver o cara que tocava com os mom dogs no sábado à noite em que virou professor de matemática em Cornell de repente se viria no palco com uma banda com uma guitarra fender pendurada no ombro cantando glória ou surf em bird com ferocidade alegre e embriagada o que Springsteen disse mesmo sem recuar baby sem se render mas era mais fácil acreditar nas músicas velhas tocando na vitrola depois de uns dois drinks ou de um bom bagulho mas a reversão é que era alucinação acreditava Hitch não a vida atual talvez a criança fosse o pai do homem mas pais e filhos costumam ter interesses bem diferentes e só uma semelhança passageira eles mas você diz adultos e agora parece besteira parece muito blá 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 por que Hitch por que porque Dary está mais estranha do que nunca por que não deixamos assim porque as coisas não eram tão simples por isso quando criança ele era o palhaço um comediante às vezes vulgar às vezes divertido porque era uma forma de sobreviver sem ser morto por garotos como Henry Bowers ou ficar absolutamente pirado de tédio e solidão ele percebia agora que boa parte do problema estava em sua própria cabeça que costumava andar a uma velocidade 10 a 20 vezes maior do que a dos colegas eles hoje achavam estranho esquisito até suicida dependendo da fuga em questão mas talvez tenha sido um simples caso de hiperatividade mental se é que alguma coisa em estar em hiperatividade mental constante era simples de qualquer forma era o tipo de coisa que você passava a controlar depois de um tempo você passava a controlar ou encontrava formas de canalizar com caras como Kink Briefcase ou Buford Kiss Dribble por exemplo Rich descobriu isso nos meses depois que começou na estação de rádio da faculdade praticamente de impulso e encontrou tudo que sempre quis durante sua primeira semana atrás no microfone ele não era muito bom no começo estava empolgado demais para ser bom mas entendeu seu potencial de não ser apenas bom no trabalho mas excelente e saber disso foi o bastante para que ele ficasse no sétimo céu em uma nuvem de euforia ao mesmo tempo ele começou a entender o grande princípio que movia o universo pelo menos a parte do universo relacionada a carreiras e sucesso você encontrava o louco que estava correndo dentro de você e fodendo sua vida você o encurralava em um canto e o agarrava mas não o matava ah não matar era bom demais para aquele merdinha você colocava um arreio no pescoço dele e começava a arar o maluco trabalhava como um demônio quando você tinha o controle dele e fornecia alguns rarrás em tempos em tempos era só isso e isso bastava ele era engraçado era mesmo uma gargalhada por minuto mas no final superou os pesadelos que viviam no lado obscuro de tantas gargalhadas ou achava que superou até hoje quando a palavra adulto de repente parou de fazer sentido aos seus ouvidos e agora aqui estava outra coisa com a qual lidar ou pelo menos sobre a qual pensar aqui estava enorme completamente idiota estátua de Paul Bunyan em frente ao City Center devo ser a exceção que prova a regra Big Bill tem certeza de que não havia nada Heath nada mesmo no City Center eu pensei ter visto uma dor aguda perfurou seus olhos pela segunda vez naquele dia e ele os cobriu com as mãos com um gemido assustado saindo da boca mas sumiu de novo tão rapidamente quanto surgiu mas ele também sentiu o cheiro de alguma coisa não? alguma coisa que não estava realmente ali mas alguma coisa que estava ali alguma coisa que o fez pensar em estou bem aqui com você Heath segure minha mão você pode pegar um resfriado Mike Hanlon foi a fumaça que fez seus olhos arderem e lacrimejarem 27 anos atrás eles inspiraram aquela fumaça no final só havia Mike e ele e eles viram mas sumiu ele deu um passo para mais perto da estátua de plástico de Paul Bunyan tão impressionado agora pela vulgaridade alegre dela quanto ficava impressionado com o tamanho quando criança o mítico Paul tinha seis metros de altura e a base acrescentava quase dois metros ele sorria para o tráfego de carros e pedestres na rua Alter Canal na beirada do gramado do City Center o City Center tinha sido construído nos anos 1954 55 para um time de basquete menor que nunca se formou realmente a Câmara Municipal de Derry votou no dinheiro para a estátua um ano depois em 1956 foi um debate acalorado tanto nas reuniões públicas da Câmara quanto nas colunas de carta ao editor do Derry News muitos pensaram que seria uma estátua linda que acabaria virando uma atração turística importante outros acharam a ideia de um Paul Bunyan de plástico horrível extravagante e um fracasso incrível Rich lembrava que a professora de artes na Derry High School escreveu uma carta para o News dizendo que se uma monstruosidade dessas fosse realmente erigida em Derry ela acabaria botando uma bomba nela sorrindo Rich se perguntou se o contrato daquela moça tinha sido renovado a controvérsia que Rich reconhecia agora como típica tempestade em copo d'água de crise de cidade grande e pequena durou seis meses e é claro que foi completamente sem sentido a estátua foi comprada e mesmo se a Câmara Municipal tivesse feito uma coisa tão aberrante principalmente para Nova Inglaterra quanto decidir não usar um item pelo qual já tinha pago onde é que ela poderia ter sido guardada assim a estátua não esculpida de verdade mas moldada em plástico em Ohio foi colocada no lugar ainda coberta com um pedaço de lona grande o bastante para servir de vela de barco ela foi descoberta no dia 13 de maio de 1957 que foi aniversário de 150 anos do município uma facção deu voz a previsíveis gemidos de ira a outra igualmente previsíveis gemidos de entusiasmo quando Paul foi revelado naquele dia estava usando macacão e uma camisa quadriculada vermelha e branca a barba estava esplendidamente preta esplendidamente cheia esplendidamente lenhadora o machado de plástico sem dúvida o godzilla de todos os machados de plástico estava apoiado em um ombro e ele sorria sem parar para o céu do norte que no dia da exibição estava azul como a pele do célebro companheiro de Paul Baby não estava presente no momento da revelação o custo estimado de acrescentar um boi azul à cena foi proibitivo as crianças que foram à cerimônia havia centenas delas e o Rich Tosier de 10 anos na companhia do pai era uma delas ficaram completamente encantadas com um gigante de plástico pais levantaram crianças pequenas até o pedestal quadrado onde Paul estava tiraram fotos e observaram com um misto de apreensão e diversão enquanto as crianças escalavam e engatinhavam rindo por cima das enormes botas pretas de Paul correção enormes botas pretas de plástico foi em março do ano seguinte que Rich exausto e apavorado acabou se sentando em um dos bancos em frente à estátua depois de fugir por muito pouco dos senhores Bowers Chris e Huggins em uma perseguição que começou na escola Derry e percorreu a maior parte do centro ele conseguiu se livrar dos garotos no departamento de brinquedos da loja de departamentos freezes a filial da freezes de Derry era pobre em comparação à grande loja do centro de Bangor mas Rich não se importava com coisas assim naquele momento foi um caso de um porto seguro qualquer em meio à tempestade Henry Bowers estava logo atrás dele e Rich já estava bem cansado ele entrou pela porta giratória da loja de departamentos como o último recurso Henry que aparentemente não entendia a física de um dispositivo daqueles quase perdeu as pontas dos dedos tentando segurar Rich quando ele girou e entrou na loja ao correr escada abaixo com a camisa voando atrás de si ele ouviu a porta giratória dar uma série de estalos quase tão altos quanto tiros na TV e entendeu que Larry Moe e Curly ainda estavam atrás dele ele estava rindo quando desceu a escada para o subsolo mas era apenas um tique nervoso estava tão apavorado quanto um coelho preso em uma armadilha os garotos realmente pretendiam dar uma surra nele desta vez ele não fazia ideia de que em umas dez semanas acreditaria que os três particularmente Henry fossem capazes de qualquer coisa menos assassinato e certamente teria ficado gelado de choque se soubesse da apocalíptica guerra de pedras em julho quando mesmo a última qualificação desapareceria de sua mente e a coisa toda foi muito completa e tipicamente idiota Rich e os outros garotos da turma de quinto ano estavam entrando no ginásio em fila uma turma de sexto ano com Harry entre eles como um boi entre vacas estava saindo apesar de ainda estar no quinto ano Harry fazia educação física com os garotos mais velhos os canos no teto estavam pingando de novo e o senhor fazio ainda não tinha colocado a placa que dizia cuidado piso molhado Harry escorregou em uma posse e caiu de bunda antes que ele pudesse impedir a boca traidora de Rich proferiu mandou bem pé de banana houve uma explosão de gargalhadas tanto dos colegas de Harry quanto dos de Rich mas não havia sorriso no rosto de Harry quando ele se levantou só um rubor fosco de tijolo recém queimado até mais tarde quatro olhos disse ele e saiu andando a gargalhada morreu imediatamente os garotos no corredor olharam para Rich como se ele já estivesse morto Harry não parou para observar as reações ele simplesmente saiu andando com a cabeça abaixo os cotovelos vermelhos da queda uma área grande molhada no traseiro da calça ao olhar para o ponto molhado Rich sentiu a boca suicida e espertinha se abriu de novo mas desta vez a fechou tão rápido que quase amputou a ponta da língua com o abaixar dos dentes ah mas ele vai esquecer disse ele para si mesmo com desconforto enquanto mudava de roupa no vestiário claro que vai o velho Hank não tem tantos circuitos de memória funcionando cada vez que ele caga deve ter que procurar as instruções no manual haha haha você está morto boca de lixo disse Vince meleca talinhando puxando o short para cobrir um pênis do tamanho e do formato de um amendoim anêmico ele falou com um certo respeito triste mas não se preocupe vou levar flores corte suas orelhas e leve couve flores respondeu Hitch e todo mundo riu até o velho meleca talinhando riu porque não todos podiam se permitir dar gargalhadas o que eu me preocupar todos estariam em casa vendo Jimmy Dodd e os mouse e kiters no clube do Mickey ou Frank Lyman cantando I'm not a juvenil delinquente em américo bandstand enquanto Hitch estava correndo pelo departamento de lingerie feminina e pelo de utilidades domésticas a caminho do departamento de brinquedos com o suor escorrendo pelas costas até a racha da bunda e as bolas apavoradas tão encolhidas que pareciam estar penduradas no umbigo claro eles podiam rir rar de rar 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 Harry não esqueceu Ritch saiu pela porta do jardim de infância do prédio da escola só por garantia mas Harry tinha colocado a Roto Huggins lá também por garantia rar de rar 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 Ritch viu a Roto primeiro senão não haveria fuga a Roto estava olhando na direção do parque Derry segurando um cigarro apagado em uma das mãos e puxando a cueca de dentro da bunda distraídamente com a outra com o coração disparado Ritch andou silenciosamente pelo parquinho e estava quase na rua charter quando a Roto virou a cabeça e o viu ele gritou para chamar Henry Victor e a partir daí começou a perseguição quando Ritch chegou ao departamento de brinquedos ele estava horrivelmente vazio não havia nenhum vendedor na área um adulto bem-vindo para dar fim às coisas antes que elas saíssem completamente de controle ele conseguia ouvir os três dinossauros do apocalipse chegando mais perto e simplesmente não conseguia mais correr cada respiração produziu uma dor aguda em seu lado esquerdo seu olhar grudou em uma porta que dizia saída de emergência um alarme será disparado a esperança cresceu em seu peito Ritch correu por um corredor lotado de caixa surpresa do pato Donald tanques do exército dos Estados Unidos feitos no Japão pistolas de espoleta do Lone Ranger robôs de corda